Manda toda a tristeza embora Geladeira cheia e o wi-fi E aí galera, boa noite mano Deixa minha coroa em paz Bora que bora mano, bora que bora galera Boa noite Facebook, boa noite Brasil Boa noite minha galera, boa noite família Boa noite, boa noite, tem alguém aí, alô Tem alguém, oba Tem algum bacana, tem alguma bacana Bora que bora mano, bora que bora Vamos que vamos, animação rapaziada Animação rapaziada Ligado, ligado, é o magão Quero ver a galera chegando aí, boa noite no chat Fala Kelvin, fala Inácio, fala Jonathan, fala Wesley, fala Ismael Fala comigo, Paulo, Cleandro, Jean, Giovanni, Fernando Boa noite, boa noite mano, beleza Aí, calica I'm the leader of the pack Eita, fala Fernando, fala Elby, né Fala comigo mano, fala Marco, fala Fala comigo Kelvin, fala Ismael Boa noite Santiago Beleza, fala comigo Everton, Rodrigo Fala Antonio, fala Marcos Galera, compartilha o livezinho aí mano Eu preciso da ajuda de vocês aí no compartilhamento Mano, pra live voltar a crescer galera Compartilhamento de vocês é essencial pra gente crescer aqui mano Deixa eu agradecer aqui ó, a galera que compartilhou a live Elton compartilhou a live Só o Elton, ó galera, só quem compartilhou a live foi o Elton E o Oséas mano, faz a boa aí mano Duas pessoas, o Leandro dos Santos compartilhou agora mano Faz a boa aí que é sucesso hein pai Valeu Neia, maravilhosa, brigadão Tamo junto Tamo junto, brigado Camila e brigado pelo compartilhamento Lindon, é nóis pai Ai Calica E aí Hermes, fala Fernando, fala comigo pai E aí Leandro, fala Carol, beleza Maravilhosa E aí Bruninho, fala Daniel, fala José E aí irmão, tá muito atrasado Que isso mano, ainda tem condição não Atrasei 20 minutinhos Ó, vou agradecer aqui ó Quem compartilhou a live Fernando Matos, Abraão Betson É, Abraão de novo Fernando de novo Bruninho menor Valeu mano Antônio Santos compartilhou mano Fernando Alencar compartilhou Nildo compartilhou Obrigado mano Galera, muito obrigado aí pelo fortalecimento no compartilhamento E aí Joalisson, fala Oséas, fala Ezequiel Boa noite mano Tamo junto Joalisson, seja bem vindo de volta aí meu parceiro Ai Calica E aí Lemilson, me chama de cachorro Ai Calica Ai Maguapelão Ai o Sonzon Ai pai, para Bora que bora Bora Oséas, boa noite irmão Beleza? Bora galera Faz a boa aí do compartilhamento Mano, já vamos bater 200 compartilhamentos Vamos bater 200 likes 200 compartilhamentos Valeu Lemilson, valeu Juninho Valeu Rodrigo, valeu Giovanni Compartilha a livezinha aí galera Compartilha a livezinha aí Que hoje vai ser nove buia mano Sim, graças a Deus Hoje vai, hoje vai mano Valeu Enéas Obrigado pelas estrelas irmão Tamo junto cara Valeu Júnior Nascimento Valeu Bach Bach compartilhou a livezão né mano Tamo junto Leondro também compartilhou Joalice compartilhou mano Obrigado mano Aí é assim hein mano Aí eu tô gostando galera Aí a galera tá ajudando a gente a crescer hein Ó o Léo Léo Magão MDM compartilhou Maravilhoso E aí Jota Choro? Maravilhoso Fala com a lenda meu parceiro A única coisa que eu queria hoje era uma chuva Chuva pra que mano? Que chuva o que boy? Não é nenhuma condição não mano Bora Cleito Bora Lida Nildo Galera quem tá feliz aí mano Quem tá feliz aí Digita tô feliz Quem tá triste Digita tô triste mano Ai Calica E aí Morena Almeida Boa noite lindona Beleza? Fala Giovani Salvisão meu pivete Qual é a boa pai? Fala com a lenda irmão É ele o mais gostoso do Facebook E aí Ney Fala Marquinhos Fala mano Beleza? Fala Rodinei E aí Júnior Nunes Me chama de cachorro E aí Helena Fala Teca Frigo Beleza mano? Tamo junto mano É nóis Obrigadão aí pela presença de vocês tudo Valeu tropa Bora que bora mano Deixa o likezão Quero ver geral aí Quero ver geral aí fazendo a boa do like Compartilhando a live Vamos que vamos Bora que bora Olha que dale Hoje vamos focar em 9 bui aí com o time mano É a tropa do São Paulo Tropa do São Paulo É a tropa do São Paulo GG Meu parceiro GG Boa noite Francieli Maravilhosa E aí mano? Beleza? Fala Fábio E aí Rubens Fala Rafael Couto Beleza mano? Tranquilo mano É nóis Me chama de cachorro mesmo Que eu gosto Ai Magão Cachorrão Que que é isso? Tô bora meu parceiro Hoje eu vou esbagaçar Nesse X-treme hein tropa Hoje o pai tá on mano E aí Felipe Fala Luciano Fala Dudu mano Se prepara pra clipar aí Que hoje vai ter clipada da lenda hein mano Vamos levar o squad do J-Choro Hoje hein tropa Graças a Deus pai Hoje eu tô scranzin E aí Daiane? Vai jogar NFA? Se Deus quiser um dia a gente consegue mano Se Deus quiser um dia a gente chegar lá E aí Wagner? É no Rai não Ai Calica E aí Adelmo? Fala meu parceiro Canela de cebola E Alessandro Beleza? Fala João Pedro Valeu Júnior Nunes Obrigado pelas estrelinhas Meu lidão É nóis hein pai É maravilhoso Aí sim Ai Calica Mano Galera Quem quiser enviar estrelinha de grátis Aí mano Só clicar nas estrelinhas Aí ó Clicou nas estrelinhas Esqueça tudo mano Se tiver de graça Vai vir pro pai mano Só clicar aí mano GG minha tropa Bora Toda vida correndo da trás Mano é isso aqui não Boa noite meu time Obrigado Que vaco da porra mano Que teve esse time lixo Ai Calico Valeu Renan Aí o Renan mandou estrelinha pra nós Bora galera Todo mundo clicando nas estrelinhas aí Meu parceiro GG pai E Adonai Beleza? Obrigado hein mano Pelas estrelinhas irmão E aí Igor Moreira Igor Moreira agora é dançarina aí Do grafitão Coisa arada Tiquetelvisco Bora Igor Moreira Tem que crescer esse tiquetelvisco aí mano Pode ter vergonha não mano E Rafael Fala Samira Tem que tirar onda Moreira Tem que tirar Tem que desbaratinar Moreira Daquele jeitão Parceiro no gingado Do Do Da malemolência E aí Danilo Beleza? Fala Matheus Fala Adonai Fala Rani Ei Ei Me chama de Baiano Ai Baiano E aí Sandro Fala Thales Beleza E aí Márcia Tranquilo Fala Wesley Magão a lenda É É Meu parceiro Dá-lhe que dá Lenda Magão a pelão E Wesley Fala David Fala Jailson Tô bora mano O time tá completo hoje irmão Ó Obrigado Deixa eu agradecer aqui Valeu Rafael Barbosa Compartilhou a live Fábio Luiz Compartilhou a live Quem mais compartilhou a live Elton Paquetá Wagner Renan Mandou a estrelinha Júnior Mandou a estrelinha Marilda Lopes Igor Moreira Compartilhou a live Deixa eu ver o que mais Deixa eu ver o que mais Galera compartilhando Insanamente insana Daiane Cristina Genderson Silva Genderson é meu empresário E aí Genderson Beleza? Tô bora mano Evelyn Rodrigues Minha bebezinha Minha baby Minha baby Minha Princesa Minha princesinha Bora galera Faz a boa aí Mano Quero ver geral Fazendo a boa Quem puder compartilhar Delmo Compartilha agora E aí Nagiton Fala Giovanni Fala Thales O que é Essas manchas vermelhas Essas manchas vermelhas Aqui é Projetinho Ai o webcam Tá bugando Calma aí A webcam Tá bugando Magno Não passa Calma pra mim E agora Calma aí Galera A webcam Tá bugando Tem com nós Tem não Show Essa mancha vermelha Daqui a pouco Eu explico pra vocês Beleza galera Meu time Cansado Eita E caiu Tava 2,6,7,0 Naquela hora Também Tava 2,5,0 Aqui mano E agora caiu Pra cento e pouco Também É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade É verdade É pô Eu vi também Acabei de olhar Eles ainda não me responderam Mano Tô ligado Eu não sei 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 Não mas é bom Motoco Ele lutear por aqui Mano Pra acabar logo Pode lutear aqui Logo que acaba logo Mano É exatamente Nossa rotação por lá Eu tô aqui também Vamos todo mundo Deixa só o Magno Depois nós pegamos O Magno E vai embora Só bora mano Bora que bora Galera atividade aqui Pai Meu irmão Bateu na cara deles hoje M24 aqui na biblioteca Não Só quero bala mesmo Só bala Bateu na cara deles hoje Ah não Eu escutei alguém comigo Bel Tô vendo daqui de cima Não vi ninguém Mano Mas pode ser Tá Pode ser Mano Eu escutei um passo Que não É estranho Tá Ai Gustoso Não Alguém abriu a caixa aqui Não Eu não Esse Bel tá levando É um A culpa Tu tá escutando o próprio passo Bel Tu tá ficando gaga Irmão Não é possível Bel Tu tem que dar uma sugada aqui Menor Menor Galera 52 Mano Todo mundo Tô ficando louco Galera Tô ficando louco Muita bala aqui Magão 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 Oi Oi O empresário já quer botar nós pra jogar presencial Digo rapaz pingando O do galo Aonde é que tá a Mago A Mago 7 Oxe o empresário Nunca mais ouvi ele mano Falei com ele no Whatsapp Ele me ignorou Fiquei até Fiquei até por fora de falar com o empresário Uma granada aqui Oi Vambora Oxe E aí Vanessa Um x-treino desse eu passo a noite Matendo nesses caras É o que eu tô falando A galera fala assim Mas esse x-treino que a gente joga aqui O nível é alto pô É mano Aqui não tem menino bobo não Joguei 20 balas de Alpa aqui pra todo É porque pô Aqui nesse x-treino aqui Os caras faz de tudo mano Dá a vida Tá ligado? Os caras dá a vida aqui nesse x-treino mano É por isso que é acirrado mano É Mas a gente Você vê É também tem esse detalhe Eu tenho uma Vou deixar aqui Não deixei aqui Bora Willian Bora Johnny Beleza? O empresário Nunca mais Nunca mais ouvi Nunca mais ouvi o empresário Eu tô com uma moeda Eu tô com uma moeda E colete um mano Você vê Lá numa partida dessas aqui Já tinha Eu fico Eu fico Eu fico Não precisa Usa o raidinho Vamos adiantar safe mano Vamos jogar adiantando safe Pega 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 Já peguei Pega Pega Rapaziada Falar nisso mano Quem me fizer um pix De 30 reais De 20 na verdade Pra eu mudar o nick Aqui humilde mano Que eu tô liso Senão eu só vou fazer Senão não Papo reto mano Tô falando sério Ele me esvare Balboa ali na direita Na esquerda Balboa eu quero Eu dropo o max 7 aqui Tem balboa aí Que isso motoca Não tem condição não Tô com 5 7 7 7 7 Dropei Granada Eu vou dropar um Eu só tenho uma Tenho Uma granada motoca Eu dropei aqui Eu tenho um chip A gente pode ficar aqui 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 é bom Rapaz Aqui eu ficaria Nessa safe aqui Eu Eu ficaria aí Nas tendas É nas tendas Vamos nas tendas mano Vamos posicionar Não vamos lá Não vamos devolve Boi hoje Pra o cara Deixar de falar Vê se ela Tá isso Fala Vanessa Fala Araújo Fala vulgo Fala Elias Seis Boi eu faço PIX pra você Seis Boi o Elias Faz um PIX pra mim Galera Vamos Galera Quantos berros Eu preciso Dar pra você Mandar um PIX pra nós Mano Quantos gelos Vocês estão aí Galera Eu tô com seis 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 Me dropa um aí Cada um Me dropa um Pra todo mundo Ficar com um O capa três Daí mano Nessa casa Ele não vai não Eu quero Eu peguei já Pegou Tô precisando De gelo Tô só com três Eu tô com Caraca O que? O Lugel pegou Não foi não Mais uma granada O que foi Motocan? Eu peguei alguma mina Em você Eu vou Eu peguei por aí Pô Cadê? Ih rapaz Eu compro a bandeira O que? O que? O que? Tá banido Já Podia ter comprado Pelo menos Um Comprado Não Essa Essa Tirado com o leite Né Não Tá de boa Eu tenho um staff Já tá metade Já pra outra Pra outra Pra outra O staff Já Ó Você vai dropa lá em mil Me lembra de colocar drop Na próxima Boa É mesmo Magão Até falei com Com o adoto Que nos campos Vale a pena jogar drop Sabia? Porque dropa e lança Bem tudo que a gente precisa Não Se valer lança Pode ser Pode ser Duvida Drop Não Porque no Lança Vamos marcar adiantado Aqui Vem Vem Marcar adiantado Aqui Tem cara lá na casa De madeira Já Não Não Deitaram não Ele tá lá Se vocês quiserem Nós pegamos Emenda negativa Aqui Vai lá Resolver Com esses Caras Um projetinho Então Vamos embora Vamos ver Se o rush Tá bom Já tomei Já fui baleado Já Não vou parar não Então Magno Parei não Vou 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 Encostar Aqui Na Cerca Estou Chegando Também Desceu Deixaram Deixaram Recuei Tem carga extra Aí Pistola ao pai Pistola ao pai Por favor Obrigado Pistola Não Não Aqui Não 31 Vivo Eu preciso de pistola De novo Por favor Pistola Alguém Eu estou sem pistola Estou sem pistola Estou quebrando gelo Dei lá Embaixo Estou dando Olhadinha A costa Aqui Estou olhando Eles estão tomando Outro time Reveu esse gelo Aqui Quebrei o gelo Caiu Ali Ele me Espalha 120 Quer um Romp Me dá Só ela Que eu vou pegar Eu tenho Correna 3 Aqui Para jogar Devisão Bora Bora Vamos botar Tem uma Tem uma Mas daqui a pouco Eu jogo Velho cara Aqui eu morro Que eu quero Desprezado Bora 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 Tropa Cadê o Cadê o Like Porra Miau Miau Não ia falar Ponte Mas pode Não vale a pena Não Aqui Não Acho que ainda Não Vale a pena Se a gente Vem ficar do direito Você ficar O dia Só Vem lá Sim Sim É porque Aqui eu tenho medo De levar A costa Ah mas aqui Aqui a gente Fica na marcação De demelda Nós ficamos no trailer Nas coisas A gente Vai vir cara de lá Vocês são ligados Não Beleza A única questão É tipo assim É o rei Esse rei Da esquerda Que é ruim Pra caramba E a gente Ficaçando enxado Então vamos Esquerda e direita Rapaz Eu acho que Quem tá pra Essas bandas Daí O único problema É se tiver cara Nessa casa da cerca Que pode embaçar Com nós Mas que a gente Vai mais pra lá Não vai vir aqui Pegar aqui Pronto Tá sozinho aí Se você morrer Aí tá Tô indo Tô subindo Vamos embora Tomei muito Tomei muito Parei mira Parei mira Parei mira Ô Bel Tem cura Rapidão Valeu Eu vou colar Com o motoca Tá vendo granada Aqui Aqui nós Tem que tomar Atitude Logo Beleza Tem um Dei 50 Um aqui Dentro da casa Dei muita bala Boa motoca Vai Vai Ruxar aqui Recuei Recuei Tô sem vida Boa Matei outro Na granada Sem como Olha a caldo Homem Mano Cura Cura aqui Rapidão Tem pistola Tem pistola Aqui Magno Tem pistola Vou pegar Bora Bora Ruxar lá Olha a direita Vê se não vai ter Ninguém Quanto gelo Tô com 5 Vai 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 desce Só desce Só desce Deixa o Magno atirando Motoca Junta comigo direito Aqui Motoca Motoca Beleza Tô no high ground Deitei um Deitei outro Finalizando Acabou Acabou a atividade Tá vindo Tá vindo outro Rush Tô vindo outro Rush De 60 Negativa Tem de cima também Marquei um Marquei um Tem de cima também Joga aí Joga aí Nesses caras Tá aí ANP ANP Meu pé Meu pé Tá salvando Isso aqui O Magno Bell Cuidado Bell Tá na sua direita Bell 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 Ele faltou No armadilho Não tem condição Não tem condição Não é horrível Joga à esquerda Magno Boa Eles tão levando Eles tão levando Ó Magno Galera Quem confia no Magno Quem confia galera Quem confia no Magno É GG no chat Aí quero ver geral Mano Quem confia no Magno Já compartilha a livezinha Aí tropa Tem super kit Magno Tem super kit Magno Boa Boa Eita Tá valendo Tá valendo Tá valendo Tá valendo Pior que eu já joguei minha fogueira Mano Não Relaxa 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 Isso aí é seu Magno Tá ponto placar Vai motoco Mano Meu loot Meu loot aí do lado de fora Na esquerda Tem super kit Magno Só bora galera Acredita tropa Dá pra você sair agora Vou pegar o super kit Magno Foi eu Foi eu Foi eu Na sua esquerda Aí ó Aqui esse aí da direita É esse Já rila mais um Magno Senão vai morrer Tá louco Magno Morreu Morreu Já era Já era Não era pra ter ido não É Eu bati dois Bati dois Mas tá bom mano Perdeu Chegou o terceiro? E o bacana O quarto também é É eu acho que o terceiro né Eu acho É terceiro Não era pra ter ido não Esse time aí Esse time aí Me arregaçou na fiesta Mano Aquele time que tava lá Na casa lá Correu da gente Tá ligado Nossa Matou o time da NP Terceiro Terceiro GG Caraca mano Dava pra ter ido melhor nessa Demais mesmo Cê é louco Só bora Só bora Eu também gostei Foi boa Nossa mano Essa mancha roxa Tá muito feia na live Caramba É o que? A mancha roxa no ombro Tá muito feia mano Na live Olha lá Ah mandaram lá A tabela já né Bel Mandaram Nós espanhamos Oitenta Mano Nós fez oitenta E três pontos GG rapaziada GG mano Primeira do dia 40 pontos a mais mano Bora que bora É Mas vai valendo Alguma coisa se estrena É mano Tá valendo Bora francisco Bora gente Bora Araújo Bora Adonai Fala Zéu Ferreira Vamos que vamos Só bora Fala Paulo César Tamo junto mano Boa noite galera Bora que bora mano Começamos aí a primeira do dia Quem puder deixar o likezão Compartilha a live Pra ajudar a gente a crescer Rapaziada Vamos que vamos Dá liquidade Bora que bora Tropa Naquele jeitão Ruxadão Insanamente insano Filho Ai Kalinka Tá ligado É o magão E aí francisco Fala Moreira Tá parecendo o ombro do Frieza Magão Gráfico o que? Não entendi O gráfico tá ruim mano? Tá ruim galera O gráfico aí velho? Tá ruim Ô Moreira O gráfico não tá bom não Meu parceiro Tá não mano? E aí Sassá Boa noite Dai Tamo junto mano Não tinha visto tu Minha lindona Se não tá ligado Um beijão pra você Dai Um beijão pro Juninho também mano E aí Gracampos Mas porque tá assim O gráfico Ou o ombro? Isso daqui é Que eu fiz massoterapia galera Massoterapia tá ligado? Aquele negócio que bota aqui assim Fica tipo um cogumelo Eu tô achando pô Como é que eu posso melhorar mano? O gráfico aí meu parceiro Pela quadrada no caso né? Pode ser E aí Neto Beleza? Fala Fabiano E aí Fernando Tranquilo? Tá bom aí o gráfico galera? Ventosa É isso É ventosas Fiz aqui Fiz nas costas Nas costas tá tudo Marcado também Quer ver? Aí ó As costas tá tudo Marcada galera Dá pra ver? É pra melhorar A circulação Do sangue mano É pra melhorar A circulação do sangue Pra tipo Tirar a inflamação Serve pra essas coisas Entendeu? O placar não atualiza? Pois é mano Cadê o placar aí mano? Eu Eu tenho que passar o placar Pro bacana Nossa mano Tá caindo muito Minha live Não sei por que mano Caramba irmão Hoje tá miado Hoje tá miado galera Vamos compartilhar a livezinha aí galera Ajudar a subir a live Tropa Bora Bora que bora Tratamento de ventosa Pra melhorar o que? Circulação É isso O tratamento de ventosa É pra isso mesmo Pra melhorar a circulação E tal Coisa linda Coisa arada Sua batalha Seu estilo Sua batalha Seu estilo Vamo que vamo galera Vamo que vamo mano Quero ver geral aí Compartilhando a live Pra crescer pai Bora rapaziada Faz a boa tropa O que? O gráfico tá normal pô GG Face não notificou hoje Nossa É doido Boa boa Bora rapaziada Arruma a tela Galera Vocês querem que eu tire A tela quadrada mano Será que vai ficar melhor Tropa Sim ou não? Eu acho Eu não sei mano Eita 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 Que isso É realmente Realmente O placar tá errado Ah o elo tá com 85 E a gente tá com 62 Agora Aí Dudu 85 pro elo 62 pra nós Dudu Atualiza aí meu lindão Não 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 tem não Os cara Passou só por cima Eu tô dizendo Hoje tamo bem Primeiro lugar Segundo Primeiro Terceiro Aí A Ruhu Todo mundo parando Mira na horinha certa O elo morreu já O elo morreu já É impressão minha Não vi não Não vi Ficou Ficou mais fluido Ficou mais fluido Tem sim Não é mano Eu tô conseguindo jogar Hoje eu tô jogando Tô matando bem Jogando bem A sua calma ali foi certa Deve ter trocado Era mano Não precisava ter ido Pra ponta Ali A gente meteu o louco Aquela inclinação ali Quebra a gente Pra jogar gelo Pra qualquer coisa Eita É Tão brincando Mas que mataram o elo Mas os caras já descontaram Ah é Rapaziada Deixa eu falar uma coisa pra vocês Já que Quando eu tirar a C80 A XM8 tá boa viu Pra dar capa mano Não eu prefiro mano Eu tô Mano Eu vou te falar O capa da G36 Tá um absurdo É Trem bala mano Eu vi O mano Saiu já a C80 ou não Não né Não Ainda não Aqueles cara Aqueles cara lá Que eu peguei lá em câmera Aquela hora Mano Botei 5 capas nele Papo reto mano Gruda muito Eu dou da Arrebentei o cara Eu gosto de ouvir Tá boa Eu acho que eu peguei a XM8 bem vindo no cara Aí eu comecei até a passar mal Vou com a de 12 aqui Eu comecei a passar mal Deu um HS no cara lá Naquela briga lá Que o Magno ganhou em Como é que é? Foi coge Foi coge Tô com duas roupas de 12 sobrando mano Que vida Eu vou jogar pro SMG hoje mano Colei 3 aqui ó As vezes o gelo vai atrás mano Pra mim Eu vou puxar muito rápido A mira vai lá pra cima mano Dá uma pulada A mira sobe Pro céu Dá uns 360 de vez em quando já Pra Comprar meu gelo aqui Eu comprei marmita ali Eu já ia esquentar Eu comei na live mesmo Linda, linda, linda Bora galera Deixa o likezão aí mano Sobe o likezão aí minha família Em nome do senhor mano Batata doce Tem barra gente aqui Magno Lutei tudo aí boy Pode descer aí essas coisas Magno Barra gente aqui ó Barra gente aqui E tem M4 M14 M3 ali mano Tá ligado? Vou pegar aquele upado assim ali Magno Pode pegar Pode pegar Hoje de joinha Não tô legal não Mas as horas hoje Tão lá em cima viu A primeira livezinha Eu pensei que tinha dado ruim Três horinhas Fiz 800 horas doido Mas tá doido Nói Ó vou pegar esse upado aqui Da casa rosa mano Bora que bora Pra você instalar Bota no celular da mãe Da tia Compartilha a live Meu parceiro Pra cá onde está você Tá marcado aí já mano Ô Elias Não mano Nós Nós Eu e o Jota Não jogamos a x1 postada não Nós Nós ganhamos os 4x4 Tudo Vai cair um drop aí Seis Alguém quer me dar esse de coleta Não né Vou jogar então Não Não tô tranquilo também Tem capa 3 aqui Nessa casa rosa Onde eu tô aqui ó Tava na casa Em cima da lodinha Não precisa Marcado marcado aí Capa 2 Colete 3 É isso Parabéns a todo mundo M14 aqui rapaziada Essa M14 aqui é roubada Eu falei Mas eu não vou jogar não Começou Magão puxar É na amarela Aqui casa amarela Puxar o que? Ele é amarela Ah tá Tô aqui ó Tô aqui ó Tô aqui morrendo de medo de cair pra... Tem opador aqui ainda Tô com 2 boca de 2 sobrando Tá marcado aí Magno Só tinha um anzinha Vemx Vou ter que jogar... Tente a pressão Nenê Mano Tente do morro ali tá Tente do morro das cabanas Bora Bora roletar lá na casa do Magno Do Magno não Lá na casa lá perto do Magno Pega, pega Eu tenho, eu tenho Vamos roletar aqui mano Rapidão Vamos roletar aqui ó Vai pra lá, vai pra lá rápido Alguém quer boca de 12 ou não? Peguei já Vou jogar outra boca de 12 fora Rapaziada, me escuta Vamos pegar aí ó E depois a gente fica... Eu não sei O lado que escolher aqui Vai ganhar esse jogo Pegaram aquele drop ali ou não? Não Eu vou roletar aqui ó Tô com... Você dropou aqui ou... Aqui ó Aqui você dropou, eu peguei Tá, tem mais 10 aí Você quer moeda pra comprar mais 10? Aqui ó Toma, toma aqui ó Ó, colete 4 Carga 8 e... 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 Corna 3 Compro ou não? Colete 4 eu quero Comprei É... É... Rambau... Rambau... 3 superkits E um... Mini drone Comprei Mano... Mano... O drop acabou de apagar agora Mano... Tá apagando Outro coquinho Comprei coquinho pra tu Bel Mano... E esse drop aí atrás aí É inimigo? Calma aí Não sei Outro co... Galera me escuta mano O que é que cês tão fazendo mano Ó o cara aí já mano Tô falando Me tiram o drop aí mano Vamo... Vamo... Vamo nessa Postura dele É o que eu tô falando mano Tô avisando Calma aí Segura 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 que eu tô... Tu pegou o coquinho Bel Três granadas comigo Tô indo Pode ir Pode ficar de boa Tô chegando aí de lado Esses caras aí Tem um cara na cerquinha já com vocês Tá Vamo encostar na... Agora Poste aqui ó Poste aqui ó Acho que é o time da NP né Acho que é o time da NP Esses caras aí Tem um dentro da casa bugando pixel Magão Cuidado com a cara aí Vamo ver se chega lá DTU 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 Tô passando Fazer outra Trazei Dei 65 kills Ai mano Cai em costa Cai em costa Aqui rapaziada Aqui dentro aqui Magão Pula de mim Aqui dentro aqui Magão Ó Cai em costa Cai em costa Aqui dentro Magão Cai em costa Cai em costa Deve cá Não vi no costa Magão Lá do jeito Aham Squad Squad full já Viu Squad full chegando É o tipo Do chato Mano É de vocês Quebra esse cara aí Tem um dentro do gelo só Aqui Deitei Alp aqui mano Alp aqui Eu morri Eu morri Eu tenho Eu tenho Tem que jogar Tem que jogar Para me salvar Para me pegar Alp É tem que pegar Esses caras Para me salvar Coquinha aqui Mótoca Coquinha aqui Nesse luta aqui Ó Vai subir Nesses caras ou não Tem que decidir agora Bora Bora Tá aqui Alp Eu tenho 330 moedas E vocês Beleza Beleza Boa Boa Mano Eu acho Que eles voltaram Pô Acho que eles Só jogaram Eu vou matar Eles só E voltaram Bem Mas toma cuidado Toma cuidado É o Chaka Viu É o Chaka Porra É o Chaka É o Chaka É o Chaka Mano Do nada Chegou posta Ô Bel Cai no loot Lá Cai no loot Lá Né Bel Posso avançar Aqui ou não Tomei capa Porra É coi Mótoca Eu tô contigo Tô rilando Volta pra pegar Meu rebote Calma O Magal Vou pegar Minha C8 Boa 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 Valeu Tô descendo Dropei Bel Dropei As balas Tão com você Tô com dois gelos Só mano Temos gelo Bel Vem Dropei Zero gelo Rapaziada Zero gelo Vou dropar gelo Vou dropar Oito É Vou dropar Oito gelo Ó Começar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Dropei Oito gelo Tô com seis gelo Agora mano Comprei um coquinho Aqui ó Comprei um coquinho Um coquinho Aqui ó Comprei Comprei um coquinho Não tenho Joga pra esquerda Aqui esquerda Ponto E tá Sefe Aqui ó Aqui em cima Motoko Daqui a pouco Eu te dropo Granada Beleza Bora Vamos jogar Tenda Vamos 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 Tem que ir Passando 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 Lá no E Quatro Todo mundo na pedra Vou deitar um Pinei Faz granada Bora Bora Só joga 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 Pentei mais um Muita bala No peito Aí Boa Boa Acabou Acabou Pouquinho aqui Coisarada Ponte Ponte Rápido 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 Ponte Ponte Claro é Vai passar água E ponte Vamos Nossa 20 segundos Será que dá tempo O ponte Eu passo água aqui No meião aqui Seja que Jesus Cristo quiser Vamos Vamos Passar na pedra Vamos Passar na pedra Então Bora 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 Não Agora Agora já era Não dava Não dava Não dava Vamos Passar aqui Nossa Esse cogumelo Quase me matou Do coração Dezenove Vou jogar 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 5 1 2 3 4 Joguei 4 Aí Ó Pedra Vel Calma Não atira Aí Tomei Já Tomei Já Tomei Já tô Reelando 1 Beleza Vai Reelando Vai Vai Reelando Passei Tem na árvore Também Não Tá tranquilo Tá tranquilo Aqui Tá mech Mano Quer ruxar Esses caras Aqui Agora Ou não Então Bala na guarita Bala na guarita Boa Finaliza Vai Vai Não Vai Não Tem Pé Nois Pega Mota Eu tenho Dois Finaliza Finaliza Calma 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 Tomei Aqui Calma 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 Eles vão ter que vir Eles vão ter que vir Faz granada Matoca Vou jogar granada Pra finalizar Derrubaram lá Atrás Um também Tão salvando Calma 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 Tomei Capa Tomei Capa Vou rilar Um 160 No marcado Só marca Esquerra Pra gente Não tomar Boa 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 Deitei um Nossa que bala Um tiro aqui mano Caralho Clipa essa bala aí mano Que bala linda irmão Que bala mano Que bala maravilhosa Que eu vi agora Pelo amor de Deus Que bala foi essa irmão Na moral pai Esqueça é tudo parceiro GG Vambora galera GG mano GG mano Gugia da equipe melhor Gugia da melhor equipe mano Segura rapaz Segura menino Mandei lá Mandei lá Mandei lá Rapaz GG Vamos que vamos Bora Lermilson Bora Wesley Galera Todo mundo aí GG mano Quem puder aí Quiser ajudar Clica nas estrelinhas aí Rapaziada Vai ajudar muito Certo Clica nas estrelinhas Deixa o likezão mano Que ainda não é seguidor Exclama só Notify mano Bora que bora Rapaziada Vamos que vamos Tropa Vamos que vamos Faz a boa aí velho Preciso da ajuda De vocês aí tropa Bora que bora Vamos que vamos Meu parceiro Quero ver geral aí Scrans e Nam Fazendo a boa mano Ai calica É isso mano O time tá Tá Ótimo trabalho Que nós tá fazendo Controlando o jogo Controlando o jogo Controlando o jogo O jogo nós tá botando Na mão Esqueça Bora Jefferson Valeu Ricardo Valeu Sara Thaís Fala Andy Luce Fala Daniel Fala Paulo Silva Boa noite mano Mano Alguém que lhe pôr essa bala aí Tropa Bota mais 10 pontos Pra nós 6 pontos pro elo Boa Dudu Maravilhoso Maravilhoso Dudu Bora Wesley Bora Bora Lemilson Bora Isaac Tamo junto Eu já pulei segurando o dedo Irmão Bolado Ai calica Bora não Camila Calma Valeu Wesley Mas você viu ali Magão Aquilo que a gente conversou hoje sendo colocado em prática O Magno morreu Eu pensei em salvar o de quer saber vou não 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 tem A briga tem que É o que eu falei mano A quebra da cal na hora Não vai Não vai dar certo O Magno é o sacrifício mano Na maioria das vezes Se ele tá lá posicionado E vem o time em costa Ele tem que se virar nos 30 Por isso que eu acho que é melhor Jogar de CR7 Que aí toma costa Bota gelo Faz se tranca Se nós Nós É Tá ligado Eu acho Mas aí fica 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 a critério de qualquer um O cara dizendo Bel Chega Foi de bigolim duro Calica Tá ligado É o Magão Ai cara Deu prazer mano Depois de uma granadinha Chegar lá Só lau 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 O cara pulando na pedra Eu gostei de jogar com essa bizonha mano Bora Valeu pelas Tamo junto Lucas Que Deus abençoe cara Valeu Cauê Lopes Valeu Camila Foi lindo Tá lindo mano Hoje Bora Bora Quero dar Quero gol mano Gol Caraca O que que tá acontecendo Cadê o gol mano Em nome do senhor Porra Tá despencando Meu filho Não tá caindo não Rapaz Aqui tá bom Um 4x8 Aqui Um 4x8 E tá 300 3x0 1 O Bel tá bem também Tá melhorando Tá melhorando mano Mas tava quase 200 Aqui no final da partida Magão qual é o seu Instagram Arroba Magão FF mano Graças a Deus Bora É mano Tá evoluindo mano Mano Onde é que o motocaxa Tanta granada Mas é Mas tá contratado Aí de novo Sim Graças a Deus Bora Iê Ai 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 Tão atrasando com um gato de granada na bomba Estão entrosando, galera É questão de tempo, vocês vão me dar o mapa atrás, mano É isso Mano, ninguém... Ninguém vem pra noite pra entrosar aqui, mano A gente jogou mal, o Q O Q O Q O Q O Q O Q O Q O Q O Q O Q O Q O Q O Q O Q O Q É isso, bora Wagner, beleza? Fala, Lemilson É isso, mano Vamo que vamo, Lemilson Maravilhoso, meu cria Galera, quero ver todo mundo aí Chuva de like, mano Chuva de like, galera Chuva de like, mano Agora vai aplicar a nova regra Não matar o Jota pra evitar o Choro Ave Maria, só se for Dá pra jogar com a outra? Não, eu tenho um pouco Eu deixo baixar as automáticas lá Bora, Alexandre, beleza? Tu viu, mano? Aquela bala, mano Aquela bala foi maravilhosa, irmão Na moral, fala a verdade Bora, Elias Tamo junto Galera, segue lá no Insta Arroba Magão FF Underline, hein, galera Quem não é seguidor lá do Insta Bora Um squad aí quebrando a calma Troca Perfeitividade Dois caras? Eu queria pegar outra torre, mano Bora, tá Aqui na primeira Na primeira Na primeira Na primeira Na primeira 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 Atividade MP40 aqui na minha frente Peguei Tem um cara aqui com nós Tô sem arma, irmão Tá aí embaixo, olha Correu, correu Correu, correu Tomei muito Tomei muito, mano Tô um tiro Preciso de ajuda Acabou Passou pro Bel Passou pro Bel Ah, morri Mano, não é possível Que esse amulador vai me travar A dois aqui Bota, vira Derrubou dois Uma toca Derrubou dois Acabou Tem um comigo Ai, minha bala acabou Vou pegar ele Calma, calma, calma Morri Cadê esse cara, mano? Meu Deus, mano Ele tava com 80 de vida Ele tava esquentando granada Caralho, mano É pisada Mano Caraca, mano Não dava O cara tava esquentando granada, rapaziada Dava pra ter salvado nós ali, mano Não, naquela hora, pô Assim que eu deitei os dois Você deitou um aqui embaixo É, mano Não, não deitei ninguém, não, pô Eu tava lá atrás Era o último cara Era o Magno Eu deitei dois, mano 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 Ah, mano Perdei calco rico, mano Nossa O cara mais ruim do jogo, mano É, mas é Pô, mano Eu tava sem vida já, mano Não tem vida nenhuma Morri sem vida Mas ali em cima, ali Dava pra ter me salvado também, pô Magno, o cara tava esquentando granada, mano Ia morrer nós dois, pô E o cara não tava um tiro Ele tava com 90 de vida ainda Lá embaixo, né É, mas agora não adianta, mano Agora não adianta, velho O rush ali Eu tava sem vida nenhuma, mano Vocês entraram no rush ali Dentro da caverna Não deu, galera Perdei quebra de calco Pra esse cara aí, mano Pra esse cara é pisado, mano Papo reto Mas, mano Eu tava sem vida, pô Não tinha nem o que fazer Joguei, joguei Trocação todinha com 30 de vida Você tinha? Não tinha, não tinha, mano Morri Eu logo no começo Tomei muita bala Fui correr atrás do cara Tomei muita bala Tá ligado? Não, não A questão Era pra ter valorizado Nós dois, pô O cara Na hora Era pra levantar nós tudo Era pra ter 4x1, mano Tinha 3 caras caídos dentro É, o Magno avançou Eu avancei com ele, pô Mas ele caiu Ele era o único que tinha vida Eu não tinha vida pra avançar Não, pô Eu rushei no cara O cara me deixou sem vida, pô Então, mas aí eu avancei contigo, pô Só que eu não acertei um tiro nele O cara botou gelo Eu já tava sem vida A trade era pra ser feita tu com ele Não eu É pisada, mano A gente tá bem, galera Tamo com 20 pontos atrás do elo Hoje nós pega eles Só morremos agora Porque, mano Fiquei sem vida já, pô Logo de começo Tomei muita bala Ele ficou com 80 de vida Depois que me matou, mano Ele não healou Ele não healou em nenhum momento E outro Ele tá de escala, né, mano Tem esse detalhe Ele botou escala e healou Então, 80 de vida Ele tava com 40 Deixei ele com 40 de vida Na verdade, não foi nem 40 Que ele botou um gelo em cima Não, que não deu tempo, mano De ele healar isso tudo O cara tá com habilidade da MP40 lá, mano De SMG Ele derrubou o Magne Healou lá Acho que, sei lá, mano É, fora que É, derrubou Não, mas é só finalizante É, tá sim Tá com o Jota Ele tá sim, mano Qual, não Qual é a habilidade ali? Aquela da MP40 O Jota, pô Acerta oponentes com a arma Recupera a vida O S2 ali O Satis O Satis O S2 Foi esse cara aí, ó A Decat Foi não, foi Não, pô Foi não Não Foi o Satis S2, pô Satis S2 ali, ó E esse Satis Tá com o personagem ativo, ele Pô, 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 pô Digita F, galera Quero que todo mundo Tá digitando F, mano Agora é essa dureza Ai, calica Nossa, senhora Tá ligado Ele é magrão Isso deu B.O. demais Aqui, mano Digita F, minha tropa Bora deixar o likezão aí, rapaziada Quero ver geral, pai Vamos bater mil likes, mano Faz a boa aí, galera Faz a boa Deixa o likezão Trouxe pro elo não pontuar É, tem que torcer, mano O pior de morrer pra cara ruim É que eles não vão fazer nada Não vão nem pontuar Eu acho, mano Tô certeza que o Rico Não vai conseguir pontuar De boa, acontece Acontece, acontece Acontece, acontece Acontece Tava sem vida, mano Zero vida Eu tava Era pro time ter esperado Eu rilar alguma coisa Fazer alguma coisa Essa daqui foi É fizada Bota na conta Pai Essa daqui Deu ruim Deu ruim Total Minha tropa Total, mano Pega mestre pra mim Tô de uma 4 Mano, nem rankeado Eu jogo mais, pai Que isso, mano Que papo é esse, cara? Você jogou péssimo Porque você não salvou O seu ruim Ah, é verdade Tava sem vida Tava sem vida Tava sem vida Valeu, Bira Galera, compartilha Live aí, mano Compartilha Livezinha aí, mano Quem não é seguidor aí, pai Bora Compartilha Livezinha aí, mano Ai, calica Tá ligado Ele, magrão Olha lá O boteco já vai morrer Oxe, caralho O cara deitou o cara Por dentro da parede, mano Que isso Que doideira, bro Magão O cara mandou 100 estrelas pra você aí Quem foi, mano? Quem foi, Dudu? Quem foi que mandou 100 estrelinhas pra nós? Quem foi esse maravilhoso? Caraca, moleque Que dia Que isso? Quem foi essa coisa linda, mano? Que mandou 100 estrelinhas pra nós Fala pra mim aí, rapaziada É hacker? Será, mano? Aí fica ruim, né? Será que ele é hacker? Eu acho que não, tropa Eu acho que não Opa, não tá jogando hoje Não? Tamo nada Magão Riggi falou Pro elo que tua perna Parece duas Kar98 Que isso? Parece nada, mano Minha perna é mais grossa Do que a desses karna, meu pai Bem difícil o time Do Não pegar Pelo menos no top 3 Só secar Agora a gente tem que torcer Pros caras morrerem, né, velho? Senão vai dar ruim, tropa Ô, ô, Leo É... Tá ruim a... A qualidade da live, mano? Dá um feedback pra mim aí, meu moderas Tá ruim, mano? A qualidade? E aí, Marlon? Fala, Eric Tamo junto Foi o Bira Foi o Bira E aí, Leonardo? Valeu pelas estrelas, mano Obrigado, Bira Pelas estrelinhas aí, irmão Tamo junto, meu mano Deus abençoe, pai Agradece Tamo junto É nóis, mano Caraca, 41 Cara vivo, mano O bagulho vai ficar doido aí, tá? Nessa partida aí 41 vivo Chegou Chegando o regue Pergunta que papo Esse de você não crescer embaixo Já não tá entregando bem hoje Aí E aí, João Fala, Ronaldo Fala, sé mesmo, mano Quebrou legal, mano Caiu pra 90 Foi, Bel? Foi mesmo É, não Você caiu nisso assim Já era Regaçou, mano Ô, ô, Matoca Engraçado, sabe o quê? A minha live O pessoal tá falando Que tá passando anúncio aqui Mas Dois detalhes Primeiro Não tá monetizando E o segundo É que tá com Monetização restrita E, Eric Fala, Carlos Fala, Paulo Valeu, Matheus Obrigado pelas estrelas Que essas marcas no ombro O quê? Ventosa, mano Oi? Eita, foi mal Ventosa, mano E aí, Tati Beleza? Ele disse que você na academia Malha em cima E não cresce embaixo Ah, não, mano Ô, mas papo reto, mano Eu tô com a perna grande, mano Só a panturrilha Que vai ter que crescer, galera Panturrilha aí A gente vai entrar Num projetinho insano Pra começar a crescer A panturra, mano Vamos daqui pro final do ano Bater 100kg, mano Papo reto, mano É a meta, mano Bater 100kg, irmão Seco Vamos secar, mano 100kg Vamos ficar trincado, mano Quando eu parar De jogar Free Fire Eu vou virar Google Boy Valeu, Bira Obrigado pelas estrelas, mano Tamo junto, mano É nóis Ventosa? É, mano É uma parada que Que tira É tipo um relaxante muscular Tá ligado? Tira dor Tira um monte de coisa Que o cara tem Por exemplo Pra quem tem Rompimento no ligamento Essas dores assim Tá ligado? Tipo, dor Dor no ligamento Joelho Ombro Pra quem faz musculação Tá ligado? Pra ficar com o músculo Mais relaxado e tal Serve pra isso, mano E aí, Denise? Ai, Calica Tá ligado? É o magão Tô parecendo um Cedinho Que isso? Cedinho, mano Ave Maria Que conversa, bro É o Itati Tá vidado E aí, Itati? E aí, Garcia? Maravilhoso Da hora Sabia que existia isso, não É, pô Mano, e ajuda muito, mano Tu é doido, é? É Chama Massoterapia Massoterapia, mano Ó, fez aqui Fez nas costas também, ó Tá ligado? Não é porque não dá pra mostrar muito, ó Mas minhas costas todinha Tá marcada Aí, tipo assim Quando, ó Vocês vêem que esse daqui Tá vermelhão, né, mano? Esse daqui já não tá tão vermelho Ou seja, aqui O meu ombro tava mais machucado Tava mais dolorido, mano Tava com mais concentração de dor Aqui, ó Por exemplo, ó Aqui tá menos vermelho Tá ligado, ó Já aqui tá mais, ó Tá vendo, ó Aí aqui, ó Aqui não tá tanto E aí, Garcia? Maravilhoso Magão Se a lua caminha na terra à noite Que hora o sol caminha? Ah Que papo é esse, Itati? Esse Itati tá querendo levar Uma pivete Não é possível, mano Ei, Itati Valeu pelas estrelas, mano Olha, Dilso Sem essas brincadeiras aí, irmão Não, humildo Isso sai depois? Essas marcas? Sai, mano Só não pode levar sol Tá ligado? Não é muito bom levar sol Não que Quando leva sol Marca mais ainda Magão tá com 100 de braço Tô nada, mano Meu braço tá fino, mano Olha lá Vou tomar os projetinhos aí, mano Pior que, galera Eu tô comendo muito mal, mano Tô me alimentando muito mal, velho Me alimentando super mal, mano Super Será que... Galera, quem acredita Que esse time cansado dá buia Digita um aí, tropa Será que esse time vai falido Dá buia, mano? Esses horríveis aqui, mano Vocês acham que esses caras Conseguem dar buia, mano? Sim ou não? Digita um aí Se vocês acham que eles conseguem Eu tenho certeza Que esses botecos aqui Não dá buia, mano Vou ter lá o melhorzinho Do squad Esse aqui, ó Que matou quatro Essa pegadinha aí Nem minha avó Alzheimer cai mais É, mano Papo reto Essas pegadinhas É muito sem graça, mano Eu não gosto não, galera Nossa senhora Meu parceiro Que bala, mano Irmão Esse cara tá com muita, mano Esse cara tá com muita sense, mano Não é possível Quem viu essa bala Que esse cara deu, mano Meu compadre Ah, esse cara é burro também Ó pra quem ele morreu, mano Tô falando Esse cara é ruim, mano Não consegue dar um burro Esse cara é uns falidos Velho, mano Olha lá Morreu já, mano Cansado É, foda Ventosa Faz o mesmo tratamento Que Tá bom, pessoal Que melhor Ah, bem melhor, né, mano Faz o tratamento Bem melhor, mano Cheguei agora E o magão já tá morto Nós morreu na quebra de cal, mano Vacilo da poxa, mano Nós morreu na quebra de cal Pra esses cansadão aí, mano Acontece, acontece, mano O time deu a moscada E os cara aproveitou bonito Vai ser vice de novo, magão Será, mano Será, rapaziada Quem acha que a gente vai ser vice de novo Digita um aí, mano Ai, calica Só bora, mano Quero ver todo mundo que puder Compartilhar a live aí Pra ajudar, mano A gente bateu mil likezão agora Vamos ver se a gente consegue Bater dois mil, galera Faz a boa aí Ajuda nós a crescer, mano Caraca Vocês acham que nós vai ser vice, mano Dureza 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 Meu irmão Eu acho que eu vou lançar um Um Rafael aqui, pivete Tá ligado Na miúda Na miúda Eu vou lançar um Rafael aqui, brother Vou tirar a Kelly Vou botar o Rafael aqui, mano Só pra ver qual é a tropa Tá ligado Só pra ver qual é, mano Vamos ver qual é E aí, Mike Fala, Hernandes Fala comigo, mano Só depende de você E ser campeão Ser campeão Não, a gente vai ser campeão, galera Essa semana a gente vai ser campeão, mano Relaxa A gente tá A gente tá no processo de entrosamento Tá ligado Mas vai dar certo, tropa Vai dar certo Vai dar certo demais, mano Bora que bora Confia Continua na torcida aí, rapaziada Vocês tão curtindo o X-Trainer ainda, galera? Vocês preferem que eu jogue o X-Trainer ou ranqueada, tropa? Qual dos dois vocês acham melhor jogar? X-Trainer ou ranqueada? Ai, Calica Tá ligado? É o magão Qual dos dois vocês preferem, meu parceiro? X-Trainer ou ranqueada, irmão? Pode falar Pode mandar a letra aí, pivete Joga de maltinho em baobau? Será que maltinho é bom, mano? Eu vou testar depois, né? Agora não, galera Agora não Trinta pontos, pô Trinta pontos Nós pega, galera E aí, Nanda Maravilhoso Fala, Jorlan X-Trainer ou ranqueada, tropa? Fala com nós aí, meu time Fala com nós, mano X-Trainer faliu Que isso O que é isso no seu braço Ventosa ou Nanda? Chama ventosa Pra crescer os músculos E coisaradas Ai, Calica X-Trainer é melhor Mas tem que vencer É verdade É verdade Só bora, mano Só bora Vamos focar aí, tropa Tá ali Ô, Magão Você não viu que eu tava fora da sala, não, Magão? Você falou pra dar gol? Ai, não Não vi não Ai, que despeza no coração Então, mas tá de bora Bora, bora, bora Deixa o live Não, tranquilo, pô Eu não tive o que fazer, não, filho Como eu falei pra vocês Eu morri logo no início Antes de vocês caírem Eu já tava com 20 de vida, já, mano Depois foi só a ladeira abaixo Não achei kit Começou a trocação Fui tentar ajudar com um pouco a vida, mesmo Sua batalha, seu estilo Não, não Tô de boa, mano Eu não abalo com isso, não Pode ficar tranquilo Vai ser a minha pegada Aham, não Tranquilo Vambora Foco no projetinho Calma, o que você acha no Bell no time? Mano, quando o Bell encaixar no time Vai ser VG, mano A gente não vai perder nada Papo reto É, só basta encaixar, mano Só basta encaixar Irmão, por que tem 15 caras no avião aqui, cumpadi? Se pá, nós morremos aqui, mano Joga pela esquerda, não? Joga lá no meio Vá lá, mano Esquerda? Não, pô Aí Joga no meio Joga no meio Melhor, então Melhor pegar a esquerda aqui, Pé, óbvio Esquerda ou meio, mano? Esquerda, se vão pegar a esquerda, eu vou pegar o ponto Os cara pegou a direita, os cara pegou a direita Vai, vai ter que pegar a arma, tá? Então, não pode ir embora Aí é foda, mano Não dá, não dá, não dá pra ir Tô com a espada não, mano Tô com a espada não A gente tá... A gente vai ter que ruxar em alguém Tô com o marcado Ah, não Alisei Tô avançando aqui E aí, qual foi? Vai brigar aqui ou não? Meu jogo caiu, acho Tão me ouvindo? Eu não consigo pegar essa doze aqui Joga no mobile pra ver se tu é bom Oxi Joga tudo no mobile Eu jogar no mobile? Joga tudo no emulador pra ver se tu é bom Não contou, motoca? Não, não contou um feito Ai, mano, não acredito, cara Eu acho que ele tá meio lagado Porque o gelo dele saiu do nada Mano, eu dei só na cara de medir Vamos, rapaziada Mano, eu não tô conseguindo lutear nada Que isso? Você relogou? Não, bugou Vou ter que relogar agora Bel, você vai salvar primeiro? Se esconde, se esconde Tá com quantas moedas, Bel? Reloguei já, tô relogando Oxi, não tava conseguindo pegar nenhum loot, mano WTF, irmão Tá no 4, você tá no 4, né? Eu tô no 4, jogou no 5 ainda não Tenho que ajeitar Tenho que resolver aquele problema lá Ai, dureza Dá conta que eu não salvei Porra, logo de cara Aconteceu uma cagada dessa, irmão Aí, dureza Ai Afinalizei não, F, tropa Vou jogar no suave, mano Pé em Deus, tropa Você é burro, hein, Bel? Não tem que acontecer Agora sim, voltou, voltou Ah, não tem problema esse botão Ih, mano Lutear aqui, tá? Papo reto? Lutear aí Vai lá pra cima então, Bel Apesar que... Sei lá Ai, não consigo pegar loot no chão Bel, não troca não Tô off, mano Tô off Pega o carro, pega o carro, Bel Pega o carro Mala um e pega o carro Memulador fechou de novo Ah Contou o Bel ainda Bel morreu? Fechou de novo Fechou, fechou Caraca Quem é, os cara? CPX Os caras bugaram para a casa, spam Não, não, mano Eles vêm lá pela tirolesa, mano É, peca ali, ó Você tá aposenta? Eu me aposentar por quê, mano? Já matei o meu, filho Pode Não, tô de boa Me desconcentro com esses caras do chat, não, mano Pra mim é tudo boot Dá pena de um cara desse, mano Queria estar no meu lugar Tenho pena de você, meu parceiro Pode deixar aí, mano Dá banner ele não Deixa ele assistir ainda Dando visualização para a lenda Entrou, mano O negócio é Eu consegui pegar a luta Não consegui Vai fechar de novo Vai fechar de novo aqui Mano, sinceramente Eu não sei como é que esses caras Chegou aí, não, viu, mano Juro pra vocês, mano Aqui acabou, tropa Sinceramente Eu não sei como é que esses caras Chegou aí, não, viu Desse jeito aí, não, mano É Esses caras pulassem Com a tirolesa, irmão Nossa, não ia chegar, não, hein É chão, viu, meu amigo Até pegar a tirolesa Pra cair ali, viu, irmão Deve ter bugado um paraquedas mesmo, mano Ai, calica Pensei velho? Não, pô Não pensei, não É o jogo, pô Tô sem kit Olha o chaca E aí, chaca Tomou só na cara, hein, meu parceiro Vou rodar, vou rodar Tá voltando, mas só que O negócio é que eu não consigo pegar a luta Olha lá, não consigo pegar a luta Então vai bugar de novo Vai bugar de novo, hein Vai, então fecha só o fire e volta, mano Fecha só o fire e fecha o emulador, não Deixa eu ir Deixa eu sair do gás Se a gente tá saindo do gás Coloca pra... Pega a... Ah, ele pegou Travou, travou Deu ruim Vai bater lá, mano Aí eu saio Você tem kit, pelo menos Tem um fogueira Digitar F aí, rapaziada Digitar F, mano Essa aqui já era Ai, que dureza, mano E era pra ser assim Amanhã eu vou... Foda que se eu for jogar em outra conta Essa daqui eu vou perder, mano Tem que ir atrás do camarada que me vendeu essa conta aqui Que eu não lembro quem é Você não salvou a conta? Não salvei Mas você quer trocar de conta pra quê? Ah, pra entrar no outro emulador Não, é Amanhã eu posso baixar o outro emulador Jogar em outra conta Só se venha muito rápido E jogar a fogueira Jogar a fogueira eu consigo jogar, mano Só não... O problema é que a fogueira... É, vai ajudar muito Joga a fogueira Joga agora Tá bom Tô entrando Na sua esquerda tem moeda Na sua esquerda 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 Nada Beleza Beleza Não consigo Ah, já vai bugar de novo Vai bugar de novo Não conseguiu, Magal? Não Então Esse é um jogo lixo A tirolesa eu acho que eu pego, não Bugou de novo Ah, já era Ah, aí é foda Que jogo podre, mano Na moral, mano Digita a ep aí, galera Pizarro Na verdade a gente fala assim Mas eu acho que é emulador, mano Não é, mano É o jogo, pô Eu acho o seguinte, mano Que ainda faltou nós jogarmos juntos Ali na queda, mano Só isso Ah, é, mano Vocês quiseram correr, pô Não tem condição É, eu fiz a calma Não, não, não É Não, a calma era vocês ir embora mesmo, pô Calma era vocês ir embora Lá, o Bel, lá tinha dois squads, mano Mas, mano Vai ficar correndo Trocação Toda hora A gente correu na outra vez Mano, é correr, Magal Não é correr, pô Tem que brigar lá Chegamos lá em outro loot E tinha cara lá já, pô Não chegou lá sem nada O Bel chegou lá sem nada Morri já, nesse lixo? Não Você falando de que? Chegou lá onde? Não, faltou jogar junto na queda, mano Que você tinha passado Caraca, parceira Agora não tá abrindo mais de jeito nenhum Só quando eu morrer Travou Pisado, tropa Amanhã, amanhã eu vou baixar esse emulador aí, velho Amanhã eu vou pra academia Amanhã, quando assim que tu acordar Dá um salve Eu baixo Desinstalar esse aqui Foda-se Ai, ai Como que aqueles caras chegou lá, mano Tão rápido, irmão Ninguém faz live de lá, mano Eu tenho certeza que um bugou, mano Sim Jogando mobile Não, Bel Olha só Bel, dá pra ir, dá pra ir, Bel Sabe por onde? Hã A gente demorou muito também, pô O cara pega uma tirolesa Já tá na tirolesa lá, já Desceu Ah, real É por lá, dá, mano Sim, tranquilinho Toda hora que nós fazemos a mesma coisa Ih, jogo Mel Dá E jogou, Mel Mas buga a sense, ô chaca A sense com dois emulador baixado é ruim, mano Não gosto não Como assim? Dois emulador Um quatro e um cinco Buga Buga muito, mano Cê é louco A mira, sei lá Tipo, quem falou pra mim foi o feliz, mano Uma vez Pra não deixar dois emuladores instalados, tá ligado? Eu nunca deixo, mano Sempre só um Tem só um Ou é o quatro ou o cinco Aqui eu jogo com dois Não, não Eu tô fora da sala, viu, mano? Quando acabar aí Não conseguir voltar não Não, não Vou jogar um sensezinho aqui, mano Bugou Eu vou jogar um sense Mãe, eu vou despertar esse raiado, mano Que eu sei que faz muita diferença, mano Boa, boa, chaca Boa Ó, tudo isso é reset aqui Esqueci Nossa Nossa O inimigo spot E rapaz, e pior que o pai e o papai botava dando tudo certo pra gente Obrigado Pode chegar Que azar é esse, mano? Tu joga com dois ao mesmo tempo, ó Mano, ó Eu tô falando de sense, chaca Não tô falando de quem joga, não, pô Tá ligado? A minha sense ali, mano Dei só na tua cara, pô Fala, fala Fala, filas Como é que tá? Aô, bacana Eu tô falando de sua voz Pera aí Beleza Estamos, estamos em live Deixa eu te falar A gente tá em live no Facebook Você sabe que palavra que não pode falar? Não Ah, é, é Eu vou falar, você vai entender Vou mandar, vou mandar ser um privado Pode ser? Pronto, mano Obrigado lá Tá Caraca, meu irmão Galera Cês tão Mano Quem é que tá presente na live aí? Dá um alô aí, mano Só pra eu ver quantas pessoas tá aí comigo Tem umas 10 pessoas aí na live Chato, paradaço, mano A gente tá ganhando aí, Magno Ah, por enquanto o time do J Na verdade não Agora o time do J Tá meio Transinado Só sobrou ela e o J Você consegue entrar na sala Pra ficar telando? Tem quantos vivos aí? 19 19 Fim, 19 Em 19 Quebraram, mano Quebraram a ela Quebraram a ela, mano Fizemos mais mais, viu Ô, o Sailor Viu lá, velho Viu? Diferença boa Uma formação legal Nossa, formação tá bem massa Vem! Eu não vai não Só bora, galera Só bora Só bora O Enzo Ele vai jogar no Patricional O Patricional, né Esse papo Podia deixar ele de reserva Enquanto Aí Vem aí É com o Deco, mano Vamos falar com ele E com o Enzo Bora, Leo Bora, bora Jorlam Beleza? Vamo que vamo, galera Próxima partida Eu vou tentar dar um gás Tô quase fechando essa live, mano Tá muito morgado esse chat Sei lá Tá muito estranho Tá caindo muito, mano Alô, alô Tá jogando o X-Trainer? Tô tentou, pô Só que Só que Meu emulador do Crash Show Mago 1 São Paulo Esse cara ficou Não esperando esse Contra o Ceará Boa Tô começando a ficar Desanimado, mano Com Com essa live Sei lá, mano O bagulho tá Tá caindo muito, galera Fortalece aí Bota mais em cima lá, galera Deixa o likezão, pai Oh, falta quantos na sala aí, amigos? É 10 Quero se me chamar, não Só tem um elo, viu, mano O cara Os caras Ah, esse cara Me deu esse capa, não, mano Não é possível Mago, como chama Moriçoca aí, Nadal? Mosquito? Perne longa E aí, Johnny Estamos aqui Pra dar a maior força Pra você, meu amigo É nóis, Orlando Valeu, pai Tamo junto, mano Brigadão Eita Eita, lasqueira Valeu, Bila Foi em terceiro Tem um vivo ainda, irmão Ai, coisa linda Caramba, ainda tinha Ai, calica Eita, Maturgo Para o chefe Tamo junto Galera, da onde vocês são, mano Qual o lugar do Brasil? Qual o lugar, mano? Qual o estado? Ai, calica Me chama pra sala aí Me chama pra sala Vai, mano Pra gente Não, ué Não, pois é, mano Tem que bota nós Numa guild separada, mano Onde que fica Só a galera aí mesmo Tem que falar com o Deco Depois lá É verdade Tem um milhão de pessoas Nessa guild aqui Vou fazer o seguinte Calma, calma Eu vou Não, não, não É, olha só Isso ID aqui, ó 83 83 70 383 Vai lá, Bel Vai lá, Bel Fala com ele lá Me chama pra sala aí, amigos Obrigado Boa Calma aí Tô indo, tô indo O que é que tem aqui de raro mesmo? Que eu esqueci, galera Calma aí, mano Tirar essa camisa aqui, tropa Ficar sem camisa, tatuado Bora Foi, boa Calma aí Fala, estrézinha minha Maravilhosa Boa noite Ai, cara Chama aí, Bel E aí, Guilherme Fala, Meire Fala comigo, mano Mato Grosso Região Oceânia Denterói, RJ Brabo Na terra do Bel Aí sim, mano Calma aí Vou chamar aí É pra eu jogar de gavião, mano? Alguém tá de gavião, velho Então chama de novo aí, rápido Deixa eu ver aqui Então coloca o... Draquinho, Draquinho Draquinho mesmo Coloquei Só me chamar aí Vai É Você tá na sala aqui, ô Silas? Tá, tá Tá telando já Tá telando Bora, Valdeci Boa noite, mano Vamos que vamos, irmão Salvador Bahia E aí, Zaqueu O Bira fez a boa também aqui, mano Ainda agora E aí, Newton Fala comigo, mano É a minha seguidora É a minha seguidora De Salvador Bahia, ô Silas É isso, meu filho, velho Aí, Dai O parceiro aí, ó É, aqui é E é É do Ryzen É do Ryzen Fora, galera Quem acredita não buia, mano Só quem acredita Digita um aí, mano Sua batalha É a minha conta, mas agora Ela tem os primeiros passos Rapaz, mano Tipo assim Eu até queria, mano Mas eu Tipo assim Eu preciso jogar nessa, mano Porque ela tem o Ela carrega a tag da guilda Entendeu? É, tem como cortar também a parte Não, mas ele não fala as proibidas Proibidas, tá ligado? Ele fala outras proibidas Que joga com ele Fala Mas não dá não, mano Porque uma vez Uma menina entrou aqui Na cauda discord Comigo Falou duas vezes Aí eu ainda falei Pô, repetiu, velho Aí ela Oxi Desde quando Não sei o que Desde quando vê É proibido Aí eu Oxi Aí eu sei que, mano Depois não deu nada Foi criada a plataforma Fala pra ela Aí ainda queria dar na cara Do magão, né? É, não Aí eu Caralho Aí eu Porra Aí não tem condição não Minha bacana Mas aí tipo Não deu nada, tá ligado? Pessoal Pedi, galera Desculpa aí O pessoal Nós não apanhamos nenhum De manhã, mano Tentar acordar de manhã Esse bagulho de ventosa, mano Vendo Ventosa Esse lá, o que Meu irmão Me deixou com muito sono, mano Tô morrendo de sono aqui, velho É que é a corrente sanguínea, né? É, bagulho da corrente sanguínea Aí tô descranzinado aqui, velho Olha, Valdeci Obrigado pelas estrelas, meu lindão É nóis, mano Se quiser eu te mandar uma foto aí Pra você Ah, não Aí, caralho Aí, coisa arada Ele quer, não Ele quer sim Eita Ixi Manda aí, mano Manda esse boy aí, meu Só um teste, mano É isso que não pode, mano Aí, aí você fica Eu tava só testando ele Motoboy original Ah, mano Esse cara tá de bacaninha Que isso, mano Eu mando pra você também, mano Pô, aí o cara vai entender como Ah, mas já já ele tá na ideia também, mano Tá ligado? É, é, mano Daqui a pouco ele tá usando batom aí Coisa arada É no rodão E aí, rapaziada Quem é aí no chat Digitar um aí, mano Quero ver Fala a verdade pra mim, mano Quem é que é? Mag 7 M tá 14, 3, tipo Não, eu tô de 12 e nova Tô de boa, vó Vamos dar um boia bem rechão Porque quando Quando eu perco duas Ai, 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 ai Olha lá, ó A Mag 7 tá marcada aqui A última casa do Harry Potter E aí, Magno Quando a gente perde duas Já fica escondidado Com nada de empresa, bicho Meu irmão Eu tenho um boca de dois Sobrando, tá ligado, boy Também É verdade Eu já fico Meio triste, mano Não, mas pode ficar triste não Não, tem que parar Vamos levantar a cabeça, irmão Triste com o que, Matocca? Tu acabou de falar Pra não deixar Mano, você tem que Tu lutou aqui embaixo já, Matocca? Tudo? Não, eu tô ajudando o Magno Matocca, tu já lutou aqui, Matocca? Não, eu lutei nada, não Aqui embaixo não lutou nada Mas a gente não pode Abarrar a gente, não Pode não, beleza Porque aqui é o seguinte, mano A gente tá desde manhã, mano Com a sequência boa, tá ligado? Não, mas é duas dicas, mano É duas dicas Ah, mano Mas isso daí é só, pronto Amanhã a gente não vai sofrer mais com isso Vamos botar o BlueStake 5 Exatamente É, Bel, dá uma pegada aqui, irmão Então É verdade Ainda tem que acontecer A mochilinha 3 aqui, ó Bobeira Também Também live Vai jogar a mesma coisa Só o trabalho de uma carro Focado de buscar É o que? Não entendi Alguém Ficou o token Disse que ele tava baixinho Não É disso O microfone tá cortando Tá cortando Tá bem Oi Deixa eu botar outro aqui Melhorou, melhorou o microfone Melhorou Não Não Tem granada, hein Mano É nada pra bomba ser Na bola Nessa partida, viu Alguém quer vir da época de proleta? Deixa eu aqui Eu quero Não quero SVD nesse drop, viu, mano Que tá aqui embaixo Nem precisa vir Alô, tem alguém aí, mano? No chat? Oba Eu tô usando o Bell agora Entra nessa casa aqui Pelo amor de Deus Tá ali que eu venho Alô, lá Alô, lá Faça a carro de vocês aí Que eu só me tava me servindo aqui Pra ver como é que parece Das suas Pra mim, entendeu? Cadê Cadura aí? Já tá solo Cadura já tá solo Oi, oi, alô Você já tô bem de safe Pode falar, pode falar Pode falar, meu filho Eu já falava Você já tô bem de safe Não, tô luteando Vou juntar, vou juntar Vou juntar, então Bora, bora Vou juntar Caixa Caixinha Essa é pra pegar uns Corquinho, a W Essas paradas É bom, né? Essa é a lute Pode abrir Deixa lá Bora, bora Mas é uma essa Avança, avança Avança, avança Avança Não perde tempo mais não Agora já foi Tá de luteado Só avançar Só avançar Pega mais tempo não Tela pedra Pela pedra ali Pega de luteo Pega de luteo Tem um bipod sobrando, galera Alguém tá com a tela pedra pra ele, mano? Tá na sala Não, ele tá pelando Ele tá na sala Tô na sala Alguém toca seis granadas comigo Joga pra mim Tô atrás do teu Alguma coisa que eu gosto de jogar sempre assim Como vocês são ambuladores Com certeza avisando vocês é melhor do que aqui Então Antes de avançar Eu gosto de observar Antes, entendeu? Por exemplo, eu vou avançar agora nesse morro Morro que vira antes Pra ter certeza, né? Uhum Só vocês Vocês têm esse costume Entendi, entendi Eu faço e é muito boa também, né? A gente consegue Matar Mas é bom pro cara exato, né? Eu sempre mato Eu sempre mato Só avança Avança logo aí Olha os drops já chegando bem lá Olha você mesmo Carga Uma coisa que eu falo pra gente Duas granadas aqui, ô motoca Vou dropar Tipo assim Alguém que quer ganhar Tem que fazer o combo Tanto em kill Quanto em posicionamento Velho, com o sinal simples Vai ter que o... Verdade Tem não Tem não O ruim é que esse cara não morra Que nós ia ser Não É Vale uma Vale só uma Vale double barra Nem double up não Mas uma já é... Cada uma Má com a posição aí, ó Tipo assim, por exemplo Os caras que estão no meio Se não for ruchador Eles vão ficar na casa deles Então vocês não se preocupam com o quê? Porque vem de fora Agora de frente Se posicionou no meio aí Já foi, ó Tá mech O ruim agora Quem tá vindo Por isso que quando eu falo É... Bateu a safe Avança no pé de tempo Porque você já tinha perdido tempo, entendeu? Tanto é que vocês foram Atacionais Já tinham de subir aí, ó Porque A gente já achou um revelador Já o que você O que você trabalha Eu gosto de trabalhar Tipo assim, ó De uma forma Agora eu acho que trabalha rápido Pra passar sempre O que tem o primeiro Espeito do mapa Ou é como você Faz mais gelo aí, quem tiver É o... É o que não tem algum segundo Esse daqui é o coach, galera É o coach, mano Esse cara aqui Que tá falando É o coach, mano Ele é o... Que vai passar a carro pra nós Tá ligado? Tá A rota A pior é boa Anota já isso aí, né, Magno? Caraca, mano É... Galera, você Você tá no coach aí, mano Então não vai falar Essa palavra não, né, Silas? Não consigo abrir o drop, mano Abre aqui, ó É, mano É, mano É, mano É, mano Se eu não falar A gente nem sabe O amor de Deus Aumentei um pouquinho Meu irmão Peguei muito gelo aqui De alguém, mano É, é, é meu É, meu Deixa aí no chão, rapaz Rapaz Eu vou pegar só mais dois, então Valeu, valeu Jambi pode ir sobrana Você tá olhando Eu vou Olhando aqui Ó, peraí Bateu assim, tem um squad na frente de vocês Vou ter que rotacionar agora Rápido Ou pela esquerda Que já vai ter gente Ou pela direita Vocês escolhem Eles nem estão aqui Estão aqui, ó Estão aqui, ó Na casa de madeira Lá atrás Nós para a mira aqui, então Rápido 31 Vou recorrer Tá aí pra granada Tá aí pra granada, Bel Calma, calma Tá tô salvando já Tá salvando Tá no gelo do Ed fora da casa Thanks Três, dois, uma bola aqui no peito dele Tô parado, mira Por aí Tá curando aqui do meu lado Tô aí, né Quase o outro Matou, matou Matei, matei Quem tá vindo da cinta Corra, vai Lucha não, tá vindo da cinta Agora, Lau Na pedra, por uma pedra Meu B1, meu B1 Tá marcado Tem que ser rápido Tem que ser rápido Tem que ser rápido Lucha depois Pô Alpa aqui, Magno Alpa aqui, Magno Não, já tô, já tô, já tô Galera, peraí Olha a tua direita agora Olha a tua direita Onde tá, na direção do top Onde chama, Lau Olha a direita do cinto Quê? Eu lutei já Ficou com o 16, ó Um tiro aqui nesse gelo Esse gelo lá, um tiro Lá no TSW, 210 Beleza Lá em cima do bolo, Magno Dei 70, dei 70 Não tô vendo Aonde? Aí em cima, aí em cima Ih, já tinha visto Passando lá, velho Comigo? Não, não, não Comigo, era comigo Olha lá, lá em cima Marquei um caminho aqui, Magno Na minha frente, NW Um só Eu tô gelo Dei 70, você tá vendo? Aham Pronto, olhou as costas Bora ver a próxima safe Agora lute É hora lute agora Bora, vamo Vá pela direita Vá, vamo Vá melhor subindo já, velho Vá, 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 vá Enemies, varem Vai, vai, vai 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 Enemies, vaga Peguei ele, tá parado Eita aí Aqui atrás da árvore Eita aí Boa, boa Boa, boa Tô rilando Pode ir, tô indo, tô indo Pega lá embaixo 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 Pega aqui, Matocca, vem Propei 13 A gente mola na frente É 345 Tenta não Tem no Calma, gente Olhando sua direita Trailer, trailer, trailer Amarelo Tô olhando esquerda ainda Tô matando esquerda ainda Melhor jogador Passa no Sempre olhando a costa Alguém sempre que olhe a costa Três olhe a frente De boa, de boa isso aí, não tem problema não, é só aquelas lá que não pode. Foi de vocês, foi de vocês, não confia. Como falei, na hora de avançar, o gelo pros quadros. O cara da esquerda deve estar vindo ali, mano. Não, isso é muito importante, tá? É, joga em fileira pra não gastar muito gelo. Tô com mais granada aí. Joga pelo regraude, aqui é melhor. Aqui tá certo. Esse é o meu magro velho. Joga pelo regraude. Os caras. T.T. Finaliza, finaliza, finaliza. Finaliza aí, finaliza aqui, finaliza aqui, finaliza aqui, finaliza aqui, finaliza aqui. Finaliza aí. Pô, meio caça, corre aí. Tô rilando, tô rilando. Preciso, preciso ir lá, preciso ir lá, parei pra rilar. Valeu, valeu. Bora, 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 bora. O gelo em vermelho eu tinha dado um de 170. É squad de coisa que deve estar lá, viu? Da esquerda lá. Magro, tá só o magro. Avança o gelo, Magro. Vou fazer, ó, vou fazer granada, velho. Pode ir, pode ir, velho. Isso. Fiz uma, fiz duas. Fiz três. Esse, mano, Magro. A tua carreira, Magro. Isso. T.T. na granada. 624. Tem que ir só na granada. Gol. Cai, 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 cai. Gelo, gelo, gelo. Vou botar, não, não, não. Vem. Ai, ai, ai. Eu tomei lagado, você é um treze. Ai, você. Na frente da pedra já tem um aí. Na frente da pedra. Vou ter três anos ainda, né, Magro? É fora, avança, avança. Espera, espera, granada, avança, um deles. Joga, granada e avança. Joga, granada e avança. Tem duas no bloco, hein, mano. Tem duas no bloco, hein, mano. Deitei um, deitei um. Deitei um. Deitei outro. Tá bom. GG, GG. Boa, boa, boa. Mecizada, mecizada. Boa, boa, boa. GG, tropa. Quero ver geral aí GG no chat, rapaziada. Ai. Bora, 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 tropa. Boa, 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 time, boa. GG, vitória da melhor equipe do X-Tranho. Ih. Ai, Calica, tá ligado, é o Magão. Bora, galera. Quem gostou aí, mano, quero ver todo mundo aí deixando um likezão aí, cara. Chuva de like, chuva de compartilhamento. Galera, quem tá na live aí, mano, clica nas estrelinhas, rapaziada. Vamos que vamos, mano. Faz a boa aí, mano. Na moral, ajuda a gente a crescer, tropa. Ajuda a gente a crescer aqui no Facebook, tropa. Ajuda nós aí, mano, deixa o likezão, compartilha a live, todo mundo, mano, que gostou dessa partida, beleza? Faz a boa aí, quem ainda não é seguidor, exclamação, notify, mano. E principalmente, galera, clica nas estrelinhas aí, não esquece, tropa. Não esquece, não esquece, mano. O coach passou a cal, boa, mano. Os caras tão concentrados em seguir a cal, mano. Isso é muito bom, tá ligado? Isso é GG, zada. Vamos que vamos, mano. O bagulho tá começando a fluir. Quem tá em primeiro? A gente tá atrás dos caras ainda, mas tamo na cola, mano. Não tá muito longe, não. Valeu, 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 Elias. Maravilhoso, um beijão. Fala, Décio. Não vi esse jogo novo, mano. E aí, Hilton, beleza? Tem alguém na live pela primeira vez aí, rapaziada? Quem é que tá na live pela primeira vez, tropa? Ai, calica, tá ligado, ele magrom. Ai, calica. Nossa, eu botei classe sem querer, mano. Meu Deus. Só bora, rapaziada. Vamos que vamos. Bora que bora. Dale que dale, mano. E aí, P.L. O J sempre entrega, né, irmão? Meu Deus. Exclamação 75. Então, clica nas estrelinhas aí, galera. Bora. Valeu, Vinícius. Estamos juntos, mano. Obrigado. Quanto tempo você faz live no Face? Olha aí, Sandrinho. Vou fazer quatro anos, mano. Quatro anos. E aí, Rogério. Fala, Rodrigo. Fala, Paulo César. Tem tatuagem nova? Não, mano. Esse daqui não é tatuagem, não, pai. Esse daqui é só o... A ventosa da massoterapia. Já teve quantas caídas sem vestido aqui, tá? São doze. Já foi sim. São doze. E aí, Júlio? Ó, ó, ó. Uma estrelinha pra nós. Quem mandou? Quem mandou? Tiago. Valeu, Tiago. Obrigado aí, irmão. É nóis. Galera, faz que nem o Tiago. Clica nas estrelinhas, mano. Exclamação 75 na live, mano. Vocês conseguem mandar, tropa. Bora que bora. Valeu, Dudu. Obrigado pela atualização do placar. Maravilhoso. E aí, Léo? Tá gostando da live, Léo? Qualquer feedback que você tiver é muito importante, mano. Qualquer feedback que vocês tiverem, galera. É muito importante, tá? Esquece não. O Silas, obrigado, viu? A partida aí foi massa, mano. O Silas, já vai? Não, tô aqui. Ah, tá. Não, achei que... E você falou, Silas. Obrigado, viu? Pela partida, tipo, se despedindo, ó. Não, não. Aí não tem condição, não, ó. A partida aí já... Já, pô. Não, mas é isso mesmo, mano. É exatamente o que eu... O que eu... Eu gosto é de jogar muito... Eu gosto de um... Água, motão. Só tava ouvindo. Foi, foi. Eu tava lá com... Foi, 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 foi. Eu não me encurasse, velho. Abri pra esquerda, deu um satis. Meu irmão, mas eu puxei direito. Eu peguei o cara. Quando ele pulou pra atirar... Perdeu logo a cabeça. E o outro pulei botando nele, irmão. Eu gosto demais de jogar assim. Eu vi uma primeira safe e rotaciona pro meio. Boa. Dá uma pegada aqui agora, motão. Não vai não, vai não. Ai, cara. Meu irmão, vou jogar no suave agora, mano. Papo reto, galera. Deixa eu botar no suave aqui, mano. De minha sensação. Eu vou colocar no suave aqui, rapaziada. Se ficar ruim, me avisa, valeu? Opa, obrigado. Obrigado pelas estrelinhas aí. Como é o nome dele? Glaylson, é? Glaylson. Valeu, irmão. É nóis, mano. Muito obrigado, cara. Qual o seu nome verdadeiro? Emanuel. E aí, Jordel. Olha aí a lenda, mano. Jota tá falando aqui com um monte que vocês vão ganhar porque o cara tá telando. Nada a ver. Deixa ele chorar, mano. Deixa ele chorar. Deixa ele chorar. Por exemplo, um x-treme específico de terceira safe mesmo. Velho. Rapaz, você tem que superar safe, pô. Você tem que ir pra posição aqui e é despedida. Por isso que eu gosto de adiantar muito a safe, velho. É bom, é. Agora é difícil porque tem que ter aquele jogo em equipe. E aí, Davi. Tamo junto, mano. Eu tava atirando no cara. E aí, Magão. Toda vez... Calma aí. Deixa eu ler aqui o que o parceiro mandou, mano. É, o Magão terminou e eu já tava gritando. Magão, olha as costas. E aí, Magão. Você viu toda vez que eu falo pra você na live. Quando você está roxando sempre, você vai no luto. Por isso morre. Porque agora você não foi. Deu bom? Ah, papo reto, hein, Renan. Desvalio pela dica. Valeu, Renan. Desenói. Parabéns. 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 Eu também. Essa voz é do bochecha, não, mano. Te acompanhando desde o tempo que você upava contra. Ô, louco, cria. É nóis. Vou imbicar aqui, mano. Vai ter os amigos aí. Bora. Eu prefiro a esquerda. Cai na primeira aqui, Magno. Pra tu jogar no morro. Então. Ah, agora a gente mata. Esses caras é ruim, mano. Eu vou cair nessa MP40 aqui no meio da rua, ó. Tá? Já caiu. Já caiu. Já pegaram aqui. Estrela aqui. B1, deu B1. Já foi? Já foi? Eu mei um aqui mais. Ai, mano. Cara de mag 7. Cuidado, motoco. Dei peito nele. Boa, motoco. Acabou. Tem moeda no meu loot, motoco. Tem moeda no meu loot, motoco. Ah, pegou, pegou, pegou. Boa, boa. Eu sou bobo, é o cara de quando eu desmago inseto eu só me abaixo, hein? Oh, eu vou cair lá na... Nas casinhas de lisa, onde o rei lootava, tá ligado? Tenta achar o quê? Radinho? Acho que tem radinho aí, mano. Caraca, mano. Não tem que ter radinho nesse mapa, não. Só você, mano. Tem um radinho aí na... Mano, tem cara aqui não, né? Alguém falou de cal fixa. É, tipo assim, por exemplo. É, tipo assim, por exemplo. Tipo assim. É... Sempre eu caio aqui nessa casinha aqui. Exemplo, ligado? E a gente tem que cair pro lado daqui. Ó, tipo assim, o meu entendimento como... Quebra de cal. Vocês conhecem a cal de vocês, por exemplo. Conhece a cal de vocês. Agora, você conhece outra cal de alguém? Não, não é? Sempre é bom você fazer o estudo de várias cal. Por exemplo, aqui você já sabe onde é a posição certa de cada arma. Todo mapa é reiniciado. As posições das armas vêm de cada campo. Mas, você acaba jogando frequentemente no mapa. Você percebe que a gente sempre vai ter alguma arma. Então, o estudo da... Pra mim é assim. A cal é de cair. Tô lagado. Ele me esbara. Joga aí, mano. Olha aí, ó. Tio pretinho. Bacana aí, salvando. Olha aqui, olha aqui. Corre aqui comigo. Corre aqui no pador. Pega o pador. Vai, Magno. Deu umas balinhas nele já. Saiu, saiu, saiu. Deu. Correndo no aberto. Agora, julgo de novo. A maioria dessas CP é mais ou menos. Refunaria, Playground, posto. A não ser aquela troll. Vai, vai puxar pra onde? Vai, vai puxar pra onde? Tentar achar o revelador. Du, vai pro Playground agora. Du, vai pro Playground agora. Quem é o nosso Manusillas? É o coach da tropa do time. Tem balcão de 12. De Max. Oh, deixa esse padrão pra mim aqui, mano. Playground é muita colocação agora. Rapaziada, me fala pra mim, mano. Fala pra mim, galera. Vocês aí. Vamos pra onde? Tem mais cem aí, Bel? Ô, Bel, tem mais cem? Vou comprar meu gelo, meu gelo. É sério. O Miracol. Vou separar a gelo, separar a granada. Aí, pra gente jogar. Isso tudo bem. Magão, tem granada ou Magão? Tem um só. Deportador. Vai jogar pra onde? Pode puxar a caixa aqui. Rapaz, vai ter finaria, né? Como ele falou. Bora. Vai entrar Playground aqui ou não? Playground. É, é isso que eu falo. Playground é do Santuário. Beleza. Então volta. Não tem um raidinho lá em Santuário, não, mano? Não, não achei. Nós pode rushar ali em câmera, então? Quer ir lá em câmera? Rushar lá ou não? Aonde? Em câmera aqui. Parece que seria arriscado. Quiser tentar. Seleção bom de mira. Se confiar aí os quatro juntos bom de mira. Tem que ter confiança ou no outro? Eu sou desse. Quer rushar? Bora. Agora tem que ter confiança nos próprios jogadores. Então avança. Veja a confiança. Agora, agora, por exemplo. A safe já vai bater. A safe já vai bater. É isso. Eu vou sair. É por isso que eu digo muito aos que jogam comigo. Velho, é... Não importa. É um padrô ali. Vamos rodar pra lá, mano. Vamos rodar pro outro lado. Porque a gente vai subir refinaria. A gente não vai subir pra cá? Galera, peço... Mano, me fala uma nota pra o... A qualidade da imagem. Por favor, galera. Uma qualidade. Me fala aí, galera. Qualidade. Tem cara aqui comigo, na frente, aqui, ó. Um, dois... Não, um. Tá perto do coração. Tá na casa. Beleza, beleza. Tô reclamando. Acho que ele me viu. Eu acho que sim. Era só um. Era uma mulherzinha. Tá, vai bater aqui agora. Olha as costas, alguém. Que radora tá no aberto aqui. Quando for, radora. Tipo assim, ó. Por exemplo, você foi aí. Chama o meu, velho. Tô aqui, assim, no aberto. Pronto. Beleza. Olha a rotação que você volta pra ver. Tranquilo aí agora. Vai marcar esses caras não, né? Por favor. Beleza. Pra esquerda de você, tema aí, ó. Pra esquerda de você agora. Quiser pegar aquele playground, já sabe, né? Os quatro juntos. Vai junto, velho. Joga junto os quatro. Porque aquele playground é foda. Tem cara de jogar logia, logia. Passando. Direita. Passando pra direita. Peguei em cima da casa. Descei um. Realizei. Vou jogar lá. Tá com uma toca. Tá com uma toca. Juntei com uma toca. Saiu. Deitei. Tô indo. Tá em cima da casa? Joguei em cima da casa com o Bell. Bell, onde? Tá mutado. Correndo. Ai, mano. Olha isso. Boa. Agora o que é rapidão, né, tropa? Terminou. Se for pra lutear, lutear rápido. Vocês estão no meio da safe aí. A safe vai puxar pro lado daí mesmo. E o que eu falo, os quatro juntos. Se tomar um só derrubar aí em vocês, já começa a ficar de lugar. Então, luteando aqui. Não tem. Já peguei o loot dele e já acelerei. Escolhe o canto do... Não escolhe o canto da esquerda do Dplay. Grave pra ficar. Fica no meio do... Mag 7 no loot ali, tá? Fica no meio do... É o dobao. Não tem. Tem um mil e poucas. Mano, tem silenciador aqui, ó. Se a gente conseguir pegar o canto de uma caixa aí, mano, tem muita moeda. Dá pra todo mundo pegar um pouco, tá ligado? Tem uma, tem uma, tem uma... Ai, nossa, que porra. Tem uma caixinha aqui atrás. Vamos lá, vamos lá. Vem cá, vem cá. Ó, escuta, escuta. Aqui, ó. Caixinha aqui, vem. Aqui, tem uma caixinha aqui, ó. Tem cara que tá avando aqui atrás, mano. Tô avançando. Tô bem em cima da casa. Ah, ele tá atrás do gelo, mano. Ai, ai. Tô com... Tô com ele aqui, parei a mira. Fica pra dar um tiro, velho. Ajeitei. Eu tava sem bala, mas peguei desse bacana. Me dropa as moedas pra roletar rápido. Dropa aqui em mim, dropa aqui, dropa aqui. Vou começar a roletar. Cinco gelo e plasma, peguei. Mais cinco gelo, peguei de novo. Mais um coquinho, deixa pra mim, pasta. Deixa eu pegar um coquinho aqui. Basta aí, Matoca. Vai, 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 vai. Acabou a minha moeda. Enquanto eu não tivesse um, enquanto eu evoluciono, o outro tá. Observa, avança, avança a esquerda aí, ó. Playground, gelo, avança. Avança pela esquerda aqui. Bora. Enemy spot. Vai ter drop. Vai ter drop aqui, mano. Um só dentro da casa verde aqui, ó. Vamos pegar a posição, velho. Vamos pegar a posição. Bora pegar a posição, velho. Vamos pegar a posição. É só um. É quantos? É só um. É só um. Então avança nele. Só um mesmo. Bata esse cara lá, ele já tá aí. É só um, vai. Tô indo. Tô indo só um lá. Mano, quantos tiros vocês têm? Bora, bora subir de gancho lá. Tô indo. Tô indo. Aí em cima, lá. Em cima da casa. Tô indo. 157, 10. 157. Tô indo. 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 Só peito. Tomei do morro. Bugando o pixel. Bugando o pixel no morro aqui, ó. Esquerda. Fui esquerda rápido. Sai fora agora. Fui esquerda. 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 Matei aqui, velho. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Agora vai ser fora sair. Esquadra. Joga comigo aqui. Joga comigo. Joga comigo, galera. Jomei, vem, vem, vem. Pega o rio, pega o rio, toma o rio. Não atira, não. Pega o rio, pega o rio. Ele não tô trocando por cima, não. Tô com 12 giros só, mano. Pega pro esquerda ou não? Mano, minha querida não finalizou. Acho que isso aqui é o que eu fiz. Deixa, deixa. Vamos, 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 vamos. Tô ao meio da direita. Não sei de onde. Tá aqui, ó. Na casa verde. Deixe aí, deixe aí. Vou jogar nele. Vou jogar nele. Vem, Bel. Vai, 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 vai. Vou salvar. Salva. Puta só aqui. Finaliza o outro. Deixe. Finalizei, vou ralar. Cheguei, cheguei. Vou ralar, vou ralar, vou ralar. Vamos avançar aqui, vamos avançar aqui, retão. Vem, comigo. Vamos avançar aqui, comigo. Vamos avançar aqui, mano. Parei a mira. Oxi, tomei não sei de onde. Caraca, meu irmão. O Rudy pega a trocação fora de safe é isso. Mas bora, já foi. Bora se ver a luna. Se eu quero granada, alguém tem granada, joga agora. Calma, vou... Vou ver aqui. Boca de 12, vou dropar a granada aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Olha como é que vai ser o negócio. Quem tá aqui no B de... 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 Eu vou avançar nesses caras, calma aí. Avancei um. Avancei outro. Vou subir na casa, mano. Bell, sobe comigo, Bell. Sobe comigo, Bell. Sobe comigo que eu tenho CR7, Bell. Lá na direita. Boa, Bell. Linda, linda. Salvou. Ai, caiu. Joga aqui em cima alguém, mano. Não dá, não dá. A gente tá sem coisinha. Muito gelo. Salvo, Bell. Salvo, Bell. Boa. Como é que esse cara tá sentado, Bell? Tapina aí, motoca. Motoca, junta com os caras. Esquece isso. Junta com os caras. Não, tô aqui, ó. Magno, pega a esquerda, pega a esquerda do Rio. Tenta pegar a esquerda do Rio pra entrar outro tempo. Sai da trocação aí. Se tem que se dar, isso negativo. Boa, já foi. Tem cara na frente, cara na frente. Cara na frente, Magno. Caralho, mano. Eu caí da luz, mano. Só botei gelo, irmão. Morreu a batida. Dá pra salvar agora. Não, morreu a batida, Bell. Não, dá, não, dá, não, Bell. Dá, não, dá, não. Dá até por lá. Mano, morri em coça. Ela tava dentro do gás. Torre, torre, torre. Ai, ai, ai. Eu tinha gelo, mano. Valeu, mano. Eu tinha algum gelinho. Eu tinha muito gelo, mano. Como é que aquele cara acertou o Kappa no Bell ali, mano? Não, eu devo estar com marcado. Caraca, mano. Mas você botou dois gelos, irmão. Não, é dois gelos pro outro lado. Onde eu tava só tinha um. Mano, mas ali a calça... Muito, muito boa, mano. Boa. Valeu, valeu. Vambora. É isso. Negóis que o time... É, é o que eu falo. Se a gente procurar atirar atrás, atrasão com o profeta. Os caras já fez uma... É porque não tinha um só, né? Então, a gente já tinha... Já lutou? É, quando vai ver, nunca é. É, o Kappa vai ver. É, era um chumadrão, mano. Foi boa. A quantidade aqui foi boa. Foi pra segurar bem. Foi o erro da gente, pô. Foi de bom passo pra atirar naquele cara lá que... Cala a raiva, hein? Sim, sei procurar. Exatamente. Procurar bem-se, sei. Claro que o velho... A gente já pegou de boa, ia pelo Rio, tranquilo. Ah, já, tranquilo. Tá bom, bora que bora. Chegou. A verdade, talvez a gente não tenha falado, senhores, é que não vale... A pontuação difícil não conta, entendeu? Não conta? Aqui não. Só o primeiro, o segundo, o terceiro. Só a colocação. Ah, rapaz. A gente quer treinar, parece que não tem o carro do... É, mas a gente quer treinar. Certo, pronto, pronto. Fechou, tá certo. É treino. A gente tá ligando mesmo, é pra entrasar, entendeu? É treino. É treino. Rapaziada, a gente tá a quatro pontos só atrás do cara, troca. A gente quer que você faça o carro pra quebrar, nós dois. Fechou, deu o bolo aqui, ó. Nossa, isso assim. Não entrega, não. 3x1, né? Agora já derrubaram o outro. 22. Não, um já tá morto ali, né? Agora já. Hum, reiguinho que legal. Não, um já tá morto ali. Eita, Gui. Ah, Gui! Uh! Ó, o cara não me deu, né? Vixe! 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 Vixe, rapaz! Vixe, rapaz! Vixe! Ah, não ficou tudo. Ganhou. Ah, não ganhou. Ah, não ganhou. Ah, não ganhou. Ah, não ganhou. Ah, é que eu falo. A galera tá, tá complicado, velho. Porra. Aí, boa, tropa. 6, 10, 15 kill a kill, tá? 15 kill. Quarto lugar. Foi boa, galera. Atualize o placar aí, Dudu, por favor. Foi bom demais, mano. Nós tá focado em kill, galera. Bora, bora. Menos... Galera, menos crítica, galera. Menos crítica, mano. Menos crítica aí, por favor, tropa. Obrigado que tinha de brigar. Viu a safe, como o Bacana falou. Viu a safe, pega meio de safe. Esse negócio de voltar, lascou nós. É. Olha, mas que engraçado que vocês estavam no playground ali, trocação do B. Tava tranquilo, né? Vocês acabaram de sair, apareceu tanta gente. Que coisa, né? 200 caras. 200 caras mesmo, viu, menino? Dureza, irmão. É porque também a galera aqui joga muito dentro das casas, esperando, né? Por causa que não vale pontuação. Ô, Bel, só na cara, filho. No suave, irmão. 3 kills, 3 capas. O erro foi ter voltado. É, mas é porque a gente achou que era um só, entendeu? Achamos que era um só ali. Mas é difícil ser um só, tá ligado? Difícil, mano. Não, mas aí, às vezes... Às vezes até é, mano. Mas é muito difícil mesmo. Não, e mesmo assim, se for um só... Ainda não acho que vale a pena, tá ligado? Eu acho, mano. É porque, mano... É, a gente tá demorando a tomar decisão, mano. Se a gente volta ali e acaba com aquela trocação... A gente só morreu, mano. Para o time da MNP, pô. O Pacheco atrapalhou, o DIT. Na hora de rotacionar ali pela esquerda, os caras da MNP pegou, mano. É a dica do gancho, mano. Eu tô falando, esse gancho é a maior dica do Free Fire, esse gancho. Mas foi o gancho que tirou vocês dali, tá? Porque o time todinho focou em mim. Mais elogio aí, galera. Mais elogio, mano. Elogio é mais, mano. Aham. E na hora que ele subiu no gancho, pronto. A visão de cima é massa. Faltou... Faltou calma ali minha pro Bell, mano. Botar gelo pra direita lá. Porque o gancho, toda vez que o cara sobe no gancho, o cara toma de todo mundo. Parece que tem um... Ô, 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 ô... Nessas horas, sabe que tu cobra, ô... Ô, Silas? É calma, mano. Principal, matei o Bell ali, porque eu era pra ter avisado que o cara que me deitou era o único cara da barra, ele da direita, tá ligado? Se o Bell acerta o gelo pra mim ali, se o Bell acerta o gelo pra mim ali, a gente tem que ganhar essa trocação. É, eu não sabia onde que tava a barra... O cara da direita, tá ligado, Bell? Você viu o que ele que te matou? Eu vou citar o gelo já pra ele. Ó, tem uma coisa que eu vou citar aqui, que você sabe o que é? No final, ó, entenda que ele tá jogando. Mas essa semana a gente vai ganhar, troca. Vai aparecer gente. Só que entenda, os quatro mesmo, tu vai barcar aqui, aqui, tá aqui, tá aqui. O mundo fala assim, pô. Eu sei, todo mundo tá vendo que tem ali. Lógico que vai ter, é só se ajuda, galera. Por isso que eu falo jogar junto. Porque os quatro, ó, velho, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Um foca, um foca de outro. Ah, é muita agonia no final. É, mas tenta se ajudar. Por isso que eu falo na questão de comunicação. Tenta ter mais tempo do lado, que é a salva. Tem uma agonia. Passa por um, não se atrapalha. Até pra não ser... Se tem uma agonia, tem uma hora que eu parei. Ah, ali, ali, ali. Esse X-Trainer aqui, ô, Tsilas, ele é cheio de regra, mano. Não vale cord, não vale, é, Skyler. Não vale duas barras, então, duas alps. É, que mais? Não... É, tipo, um X-Trainer específico, pô. É, bem específico, na real, tá ligado? Valeu, Dudu. Valeu, Laudiane, ó. Laudiane, hein. Que eles vão pra cair, mano. Vamos mudar a calma, então, aqui, agora, ou não? Pode mudar a calma? Ah, beleza. Ô, Bagão, pula aqui o farol, não é melhor não, Bagão? Posso pular? Fala pra mim. Pulei. Fala, meu paizão. Francisco Monique, maravilhoso. Irmão, vou direto... Tem, tem cara farol, viu, Magno? Tem cara, é, tem cara direita farol. Vou lutear aqui, mano, Spar. Eu vou aí, eu vou aí. Vou pegar as 3 marias aí, mano. Vou pegar as 3 marias e vou descer no outro, na outra tirolesa. Ai, mano, corda, hein? Fiz um X-M8 também. Eu posso descer tirolesa? Será não, né? Essa tirolesa é arriscada, viu, nessa aí. Esse é coragem. Coragem eu tenho, motoca. Diga, eu não fiz. Ele não vai, não. Agora eu emitei o motoca total, viu, mano? É, a caldicentase é boa pra loot. Agora só não é boa pra rotação, velho. É verdade, hein? Tem um rutezinho bom aqui, viu? Posso sair. O pior é que nós atrás aqui, loot e a sentosa, é dureza. Tem uma barra, gente, aqui, Magno. Aqui dentro tem uma barra, gente, viu, Magno? Aqui dentro do galpão. Valeu. É só a BD, a BD, a Sentosa. A BD, eles caem aí, a Sentosa aí. Ih, a NP matando a Scarlet. É, eles estão caindo na área azul. Não, 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 não. Graças a Deus, hein, Magno. Só o 3, só o 3 dele. Só o 3, só o 3, só que não tá vivo. Já dá pra nós tacar o ruxadão, então, aqui, Magno. Galera, quem quer ver um ruxadão aí, digita um. Tem cara aqui, já abriu a caixinha, tá? Né, amor? Deve ser que é esse cara daquela hora, mano. Mano, vamos pular aí embaixo o que, é doido? Ah, não, vou pular pra me dar uma visão pra vocês aqui por baixo. É esse cara, mano, daquela hora lá, mano. Se for, vai chuter junto, vai chuter junto. Tô jogando na loja, vou comprar gelo. Tem um cara na direita já, eu acho. Tem um cara na esquerda aqui comigo. Pulou casa. É, procura essa planta que está... Ah, tem um cara comigo. Tem um cara comigo aqui. Dekpa aí, dá um tiro, dá um tiro. Dá um tiro aí. Nossa, bobo. Tem um comigo. Nojinha, 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 nojinha. Muito tarde, tá matando, vamos. Tem 75, 85. O tirinho, pô. Paramos pra salvar. Finaliza o outro lado. Zex. Finaliza o finaliza aqui, meu. Finaliza o SMG. Não, eu não morreu, não morreu direto aí. Finaliza aí, finaliza aqui. Vai lá, palocina. Vai com o braço. Tem um cara que caça o outro. Tem um cara que caça o outro. Tem um cara que tá por aí. Bora. Tem um cara que ele não faz isso. Mano, eu acho que eu dei capa nele, mano. 120. Será? Tem, tem drone. Compre um drone rapidinho. Compre um drone rapidinho e solta. Deu os dinheiros. Evelyn, ninguém tem Evelyn? Não. Não. Eu posso botar Evelyn. Eu jogava de Evelyn, mas aí eu desisti porque eu faço linha de frente, geralmente, e preciso do CR7. É, CR7 ali de frente mesmo. Quem tá de suporte? Magro? Eu, eu, eu. Eu jogo suporte. Tu joga com aquele, é, colômbio Raul, não. É o... Maru, Maru, Maru. Não, Maru, não. Rafael? Que morre. É, Rafael. Rafael? Não, não tô, mano. É porque o que acontece? Eu queria botar o Rafael, mas ele tem que botar o Cabela, entendeu? Todo time aqui, basicamente, joga de Cabela. Por causa do Rafael, que ele não finaliza rápido. Galera, eu quero um real, mano. Eu quero um realzinho. Vem, pá. Vamos embora daqui já, ou não? Eu acho que eles nem luteou direito, mano. Deu nem tempo desses caras lutear, eu acho. Não deu não. Mano, e eles chegaram aqui em cima e pegar mais elétrico. E eles chegaram muito rápido aí, mano. Esses caras tão bugando um paraquedas. Não, não, não. Não sigo rápido, não. Vocês pararam pra lutear em conta tua. Enquanto alguém passa reto, se eu acarar sem tosas, é passar reto, é passar sem tosas, não é? Vocês passam em conta tua. Ah, eles entraram na outra tirolesa, Bel. Real. Eles foram pela outra tirolesa. É isso, eu pedi você. Um score principal é só reto. Vocês passam em conta tua. Como é que ele foi muito rápido? Não. Subaçou a carro. Foi real. É real. É real. É, vocês que estão muito nervosos. Sim, sim. Colei três aqui, Motoka. Aqui em cima. Ele tem um padu aqui embaixo. Quatro cento armado agora, Motoka. Eu tenho quatro cento armado também. Nossa, quase que eu gaguejo aqui. Quatro. Quero só um real. Eu comprei mais elétrico. Tô com dois gelinhos, tá, Mac? Capa dois aqui em cima. Ela salvou os três, viu? Preciso de empunhador a três, mano. Pra eu jogar de ump, por favor. É, eles vão chorar aqui. Tá telando, tá ligado? Vamos dizer que tá passando aqui, ó. Ai, nossa. Vou salvar, vou salvar, vou salvar. Pode deixar. Não, precisa não. Salveu, Motoka. Salveu, salvou. Salveu, salvou. Salveu. Thanks. Eu tô voltando, tá? Tem pistola, Magão? Não, não tenho, não tenho. Rila aí, Motoka. Vou jogar CR7, calma. Aham. Calma, calma, escuta. Calma, calma, calma. Tem quanto de gelo, Motoka? Três. Três, beleza. Relaxa. Relaxa, calma. É só um, eu acho, Motoka. Se fosse mais, eles... Pode jogar direito aqui, Motoka. Ai, caí. Bota gelo. Boa. Gelo, Motoka. Caraca, o cara tá... Mano, talvez ele esteja telando. Ou... Experimenta adivinhou. No seu saco, mano, esse cara aí. É o Chaka? É o Chaka. Esse cara é metade. Ah, então é difícil. Nossa, que cara ridículo, irmão. Tô cansado do caramba, mano. O Chaka, ele gosta de aparecer, mano. Que cara ridículo. O pior é que esses caras, eles só fazem isso, tá ligado, Silas? Eles tentam atrapalhar só assim, mano. Não é covardia. Ah, por isso que esses caras não viram porra nenhuma, na moral mesmo. Correto. Zero moeda, meu. Zero moeda. Zero moeda. Entra aí logo, mano. E outro vai embora. E tem tirolesa. Um pega a tirolesa logo. Isso aí for pra pegar a safe. E o seu braço já tem lá na frente. E pronto. Esse merda ainda. Nessa tirolesa já vai ter. O outro bacana. Não, mas aí não tem como não, pô. Bel, eu não vou nem pela tirolesa. Pega a parola, Bel. Eu vou pela ponte. Agora você pode vir, mano. É, o Bel tá marcando. Eu sei, mas olha só. Alguém vai vir na porta. Nós caímos ali? Eu vou cair na garagem, Matoca. Ai, tem cara aqui, mano. Calma, calma, calma. Mano, fé em Deus. Nossa, tá descendo a garagem e outro. Vou cair em casa L, Matoca. Pode ir, Bel, pode ir. Tem um cara vindo casa L, Matoca. Meu Deus. Tem um cara vindo no garagem, tá, Magão? Cai uma arma só e fica a couve, mano. Calma, calma. Peraí, calma. Morri. Ai, tomei um mau bala já. Tem um comigo. Tô recuando. Esquerda, Bel, esquerda, Bel. Esquerda, Bel. Marquei, marquei. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Vem, Bel, vem, vem. Tá aí, aqui, ó. Lá em cima. Lá em cima do morro, Magão. Tá vendo ele? Tá jogando. Vem, vem, vem. Tem um, tem uma, tem uma, tem uma. Tem em casa L. Tem uma aqui, Magão. Juntos quatro, juntos quatro. Tem moeda aí? Tem uma lojinha aí? Fumou, fumou, fumou. Tem uma, tem uma. Tem no morro e vem na casa L. Duas moedas, duas moedas, duas moedas. Dá as costas no lugar, dá as costas no lugar. Boa, Bel. Boa, Bel. Lutei esse cara aí de baixo. Calma, calma. Calma pra salvar. Bel, Bel, não. Bora, bora, Bel. Não, não, eu vou salvar, vou salvar. Eu vou salvar, vou salvar, pode deixar. Bel, tô subindo, olha pra mim, Bel. Tem muito cara com Bel, mano. Boa, Bel. Cuidado, Bel. Ajuda o Bel aqui, alguém. Magno. Mano, vocês estão escutando aqui o Bel. Nossa. 一 Okio. Calma, calma, calma. Okio, vai Vargas. Não, não, não. Acima, acima. Eu sei, eu sei. Bora lá, pega o vejo Eu não quero, peco Enemies, guarda Oi Lua Lua, aqui a granada, rusha nele, rusha nele Joguei a granada Lua Lua Não trocaram o motoco, sendo bem Calma Preciso pegar outro Eu preciso de cura, mano Eu não consigo sair daqui Pistola de cura aqui, Magno Boa Boa, boa Passei um gelo Passei Tem 800, 800, dropei Dropei 800 Preciso munição Saia da ver Safe tá vindo, sai da ver Vou jogar pra salvar aqui, vou jogar pra salvar Preciso de munição, munição, motoco De, de, de AR Valeu Tem na pedra, tem na pedra aqui ainda Na pedra e na guarita ali, ó Ó o bacão descer na guarita agora, Magão Tem guarita, tem um squad Tem, desceu um, desceu dois Vamos cair Vamos cair na casa L Tem um luta aqui, vel A gente não fica safe na guardia não, mano Onde eu tô tá safe Galera, só tem calma Vocês já estão safe aí Tem um M4 aqui, vel Para, motoco Eu vou te curar Vai, motoco Vai, motoco Vai, motoco Vai logo, vai logo Vai logo, vai logo, vai logo Tô com motoco aqui, pra dar correio, né Pega aqui, motoco Ah, não peguei não Valeu, peguei um Tem um cara mirando, tem um cara mirando na casa madeira aqui, ó A gente tá tudo A gente tá tudo aqui, aqui atrás tá zero Aqui mano, calma Tá um tiro esse cara Troca tiro não Galera, vamos, calma Dezenove de vi... ó Dezenove vivo, tenha calma Só tenha calma, casa L, vocês podem avançar Tem a casa do God, que é bom de safe Vai ter gente na direita, vai ter gente na esquerda Sai do aberto, sai do aberto Pega a casa, sai do aberto Tu sem gelo Motoco, atacou meus caras, atacou meus caras Acabou meu gelo, acabou meu gelo Tô sem gelo, mano Tô sem gelo, mano Tô sem gelo também Para, motoco Tem cara rush ou não, eu acho Aqui tá safe, mano Vem cá, vem cá Os caras tão na cá do God Eu preciso de cura Tô sem gelo também Eu também Tô sem gelo, tem gelo também Tem alguém de pingui Tem alguém de pingui Tem cura, me cura, me cura Cura, aô Zero, não tem o pistola de cura Que verdade, mano Pode ter calma Tem muita gente falando ao mesmo tempo Aqui ó, dropei Agora ó, pera Ó Posso falar aqui agora No final pra vocês Ó, se liguem Olha o tamanho da safe Que tá Dá pra ver pra vocês abrir o mapa Pronto Tem uma casa do God na frente A casa do God já é safe Depois da casa do God Tem a casa de madeira Então vocês primeiro Tem que se preocupar com quem tá na casa do God Quando for avançar, a safe agora Vai ter gente do celeiro saindo Os caras da casa do God Vai atirar nos caras do celeiro Na frente E eles vão ter que tomar conta de baixo Então, ou vocês escolhem em cima ou em baixo De qualquer forma Dá pra esperar até o final Eu prefiro em baixo Dá pra esperar até o final Bora, bora pra cá embaixo Tô sem gelo também Pronto Enquanto isso Dá pra ir junto Avança os quatro Pra casa do God Embaixo Os quatro a vez Não é problema Só avança Pronto, avançou, pronto Só marca os caras do outro lado Tem alguém na esquerda de vocês Nas costas Tem um cara descendo aqui ó Ó Ó, tá os três olhando em baixo Alguém Aqui ó Aqui ó Tem um cara de inimigo 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 Vamos descer mais rapidão Não, dá até pra lá Não, dá até pra lá Aqui tá até Só fica disso Fica aí Fica aí Fica aí Tá safe aqui, caos de madeira? Meu o que? Tomei bala Tomei bala Você sou pra casa do God Agora aí a casa do God Tem gente, vocês não fazem Tem gente Não, acho que não Eu preciso de co... Não, não Não, olha aí Olha aí Tá sem supplies Só aguenta até o final É, buga pixel aqui nesse gelo aqui ó Tem um gelo Tem um gelo só Cabe esse gelo aqui comigo vel? Buga pixel Tem um gelo, tem um gelo Vou curar, vou curar Certo até com hostile ainda Calma assim Relax, relax Vai, 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 vai Ah Porra, é foda, cai logo no final, mano Caramba Correto Correto Amor Digita F, mano Mas a gente tem que lidar com isso, pão A gente tem que lidar com isso É isso, a gente tem que lidar com isso Aconteceu o que? Vocês conseguiram lidar com isso Agora tem que ter um pouco mais de calma, pô Conseguiu lidar mesmo com a dificuldade Conseguiu salvar, fazer a votação Chegou o filé do meio Que dava pra vocês dar o muio Escuta Quem? Valeu Ian, obrigado pelo pix, meu lindão É nóis Caraca, mano Acredito que a gente perdeu isso, galera Escuta Galera, escuta Aprende com esse erro, mano Tá ligado? De não cair agora Como ele falou Não cair, mano Nessa hora O que a gente podia fazer? Como a gente tava... Ó Vê se vocês concordam Como nós tínhamos fudidos de loot Quando nós tínhamos fudidos de loot Não adianta ficar tentando quebrar gelo Ou alguma coisa do tipo Nós tínhamos que nos preparar Pra sair da casa Trocando bala, né, véi? É, porque a gente já tava ferrado, né? Mano, agora eu vou falar pra vocês Eu dei mole Na real, sabe qual foi o vacilo? Mano, a gente não vê que era 1x4 Só e não esteja avançado Exatamente Por isso que a gente... Por isso que eu tava falando Eu acho que não deveria avançar gel, não Por quê? Porque os caras iam quebrar A gente tava sem... Não, mas era... Ô, Magno Era pra ter saído... Escuta Era pra ter... Era pra ter saído pela casa Tá ligado? Não ter avançado o gelo mesmo Não ter trancado Era pra ter saído pela casa Deixar o motoca morrer E nós jogar, pô Era 3x2, eu acho 3x3 Era 4v3, na verdade Nós, era 4v3 Mas a gente perdeu Não, também Só que o lança não... É, não adianta Fala, fala Alô, o que houve? Alô? Bora, galera Vocês tão curtindo agora com... 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 Galera, me fala aí de novo Pessoal Pessoal do chat Me fala de novo aí, por favor Me fala de novo Se tá legal ou não Esse... Esse... Esse gráfico Tá ruim, galera? Ou não? Ô, 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 ô... Silas, você quer que nós treine o Takau agora? Ou nós pode cair na nossa? Tô Beleza Ô, Bel Lutia comigo Não sei não, eles vão passar Ai, mano Eu não sei se eu troquei pra Evelyn Porra Aí, ó Mas na verdade Não sou eu que tenho que jogar de Evelyn É o Magno, né, mano? Ah, é eu, né? Não, na verdade Você aí Foi, não falou Quem é que vai jogar de Evelyn, ô Silas? Que tu prefere? A tua visão? Mas eu posso usar o do Motoka, no caso Beleza Aí, aí, fica bom Fica bom, mano Na verdade, é Ah, Steph Tu bota o... Tu bota... Eu posso jogar, mano Eu posso... Não, jeito de jogar de Steph Ah Tem cara aqui embaixo Tem cara aqui embaixo Tem cara aqui embaixo Eu não sou Com você Tá No caminhão ali Parte de baixo Brasília Tá, fica na atividade Lutearam aqui, Magno Nessa coisa do meio aqui Foi eu, foi eu É, vamos perder o loot aqui não Tem que vir quebrar logo esses caras Eu vou comprar gelinho A gente já desce, mano Já tem dinheiro pra comprar gelo Juntos quatro Juntos quatro Só tô falando Juntos quatro Rápido Rápido Bora, bora Turno Vocês viram alguém aí mais Ou ele saiu já? É o quê? Por enquanto eu não tô vendo mais ninguém não Por enquanto lá o cara me viu e recuou Pega a pistola de cura aí, galera Onde eu tô aqui, mano? Não passou não, tá? Pode descer, Silas? Eu acho que é a CPX Que não conseguiu ir de roleza, tu viu? É, certeza, mano Certeza Eles devem ter vindo pegar uma arma pra jogar É Quer descer? Bora, bora Tô descendo É, onde eu tô aqui eu já tô vendo essa lateral A gente tá de roleza, não tem problema de ninguém Ai, ai, velho Agora aqui ia dar, tá bom, né? É Só marca, só olha Olha o perímetro tudo Abre do caixa Ele me esbara! Ele me esbara! Ele me esbara! Trapadinho Vou voltar Vai, vai, pode voltar Sobe aqui Já pego o radinho Aí você vê se tem radinho, mano É ponte, tá na ponte, tá na ponte Passando ponte agora, mano É pra ir atrás? Passaram o empador Empador lá de baixo, cara Pegaram o carro aqui agora Vou voltar, tô sozinho Ah, então não voltaram Tô indo embora, tô indo embora Pegaram o ponte aqui, pôr em bora Pôr em bora, pôr em bora Vou voltar lá pra minha terra E era, era ele mesmo, entendeu? Só que ele não voltou a fazer o coração Isso não tem vontade de boa Sim, sim, sim Eu imaginei que era eles que os dois caíram Magão, lá mandam o céu Eu falo, honey, be canando E Stephanie Smith, bueno De ha 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 E o laser, bala de ice, guys Não, lá em cima eu não lutei nada Eu peguei casa branca É, eu vou ter que lutar com vocês lá, mano Passa limpo aqui, Magno logo também é 43 aqui mano colete 3 aqui ó 3 aqui nesse Harry Potter que eu tô aqui ó que eu marquei embaixo o colete 3 embaixo a gente em cima Magno é o Harry Potter tem dois Harry Potter primeiro você quer silenciador Magno tá tá beleza todo mundo o Silas você acha que meus personagens tá de boa para jogar rush o Radura o Magão eu vou trocar o Nick depois Kelly Hayato Wolfra e CR7 e draquinha oi 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 ele protege muito capa ele tipo as vezes você toma capa e não conta Carapina aqui viu Bel Carapina nesse Harry Potter aqui Bel comigo ó vou lutear aqui embaixo viu mano vou lutear aqui embaixo talvez sem a cara Pedrão oi 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 eu tô meio Pedrão eu preciso de dinheiro mano alguém tiver eu tô uma toca eu tô com 500 moedas três aqui mas eu troco para você então pegar uma trocação agora vai ser ruim exatamente vem cá magro e eu tô esperando boy tem quatro caras me marcando aqui mano tá não tá no Harry Potter eu não consigo chegar aí mano eu tô tomando é peraí peraí todo mundo sai fora sai fora eu tô sem gelo para avançar e tem cara lá em cima mano tem cara lá em cima tá isso aí tá rotacionando já tem não tem não eles saíram consegue sair Bel não e agora passa para outra casinha lá pela 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 água ou não posso passar no drop não é arriscado agora quebra esse drone aí Magno por favor eu tenho 1.000 moedas mano se eu chegar na lojinha só vou doido e agora tem 1.000 moedas não é observado mas por isso que eu falo o dia de ítimo assim mesmo ou ou pode tocar antes a gente avançar no local bug a mira e olha porque na hora que tu foi tu nem reparou eu vi 3 e tu andando em frente ainda eu vou salvar o primeiro mano uma hora outra a gente dá uma olhadinha para o lado né para o chat aí meu amigo é a hora que o cara aparece oi oi olha que vem das costas do rio olha que vem das costas do rio daqui eu não me esvara não sai você não na tua esquerda aqui na tua esquerda isso na tua esquerda aqui isso é aí ó eu tô morto ainda tá aqui é eu mano cuidado aí eu já vi moeda aqui já mano eu tenho 200 moeda caí na moeda boa vou tear aqui vou tear aqui aqui embaixo pelo menos no tear cuidado é 200 moeda não porque o cara nas costas o do meio o do meio aí não vai avançar em vocês mais não quem vai avançar em vocês só fica saindo do gás deixa esse coquinho pra mim deixa esse coquinho pra mim mano topo não é 200 moeda não na hora sem mas eu vou pegar aqui agora é isso que eu ia falar vai cair agora aí eu tenho um drop ainda para chamar vou chamar na porta do rio pior que eu não eu não peguei o rio vai sobrar uma moeda mano mas essa sempre vai fechar para a lojinha ali para a lojinha fechar a trailer eu acho é lojinha o morro tá safe ainda mano o morrão tá não não tem recurso não para ficar morro eu tenho sete gelo não eu tenho nem arma de ru mas o morro é full cover mano mas o trailer não é bom não ah é o bagulho é chegar lá e não ter ninguém né enfim qual é a chance é mais fácil ter cara não ter cara aqui do que ter cara lá ou de não ter lá vocês irem pelo rio pela esquerda da praia lá é pelo rio? é praia ou rio não é melhor nós parar a mira aqui esperar mais cara morrer e pegar a cara rotacionando não? mas se quiser a gente ruxa tu que passa a cálcio pega o morro e o morro tá perto da esquerda em cima pega o posicionamento bom aqui de cima eu tenho uma moeda eu vou chamar a dropa aqui em cima do morro ainda chama bora bora Cammy maravilhosa vamos dar esse bui ainda galera quem confia digita 1 vocês que estão em cima aí um ao esquerdo e um ao direita um ao esquerdo e um ao direita abre a comunicação com vocês Bel 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 eu ajudo ele? estou descendo para ajudar beleza? quebrando gelo Bel esse aqui está morto quebra o gelo que eu perguntei boa boa tem que eu estou tentando ferrador eu acho ele vai para o rio passando aqui dois dois passando dois passando direita dois passando direita vou pegar a casal de madeira nas costas Botocca sentido rio aqui sentido rio motocca direita desce não desce não motocca desce não motocca olha lá olha lá de cima ele está descendo para casa derrubou um isso cara bateu outra negativa não esquece do que está no gás do gás motocca está de AW tem um aqui ele vai ter que sair ele vai ter que sair dali eu tenho eu tenho eu não eu tenho eu tenho ó ó ó ó a safe foi a bater vocês estão fora ó tá legal calma agora calma aí vocês pega todo mundo que tá lá em cima de vocês ai ó ai depois a gente quebra aqui e depois volta ali pela esquerda né isso tem um dropper ali que dá pra pegar o rio finito mesmo também ó é ruim dele mas nós tomar um tiro um tiro quebrilho quebrilho um tiro tem cara que vindo no 150 150 já dois é um escolhe tá roxando consegue finalizar ouve 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 Valeu, valeu. Quebra esse elo aqui, quebra o elo. Vou lutear o J, acalmo. Relaxa. Tô luteando, tô bem de lute agora. Ele já foi na loja, ele já foi na loja. Ele já foi na loja, ele já foi na loja. Luta aqui, ô Motoka. Vem cá, Motoka. Chegou não, chegou não. Passa aqui, Motoka. Meu, olha pra cima. Tá, boa. Isso foi abertido. É ele, é ele, mano. Isso, boa, boa. Eu tenho, vem, vem, vem. Pega aqui. Vem aqui, meu, rápido. Vem rápido, 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 rápido. Boa, boa. Eu tenho um gelo, tenho um gelo, tenho um gelo, tenho um gelo. Vou dropar, vou dropar. Dropei dois. Me cura aqui alguém. Não precisa, não precisa. Tem um super kit, relaxa. Dropei gelo aí, ó. Dropei gelo aí, ó. Calma, 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 Matão. Beleza, beleza. Tá, relaxa. Calma, calma. É de vocês aí, amor. Tá bom, tá bom. Não, tem mais um. Embaixo, embaixo, um embaixo. Vem comigo. Temos quatro peitos dentro, tá lá. Vem nas casas, vem nas casas. G, 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 Tropa. G, G, Tropa.. G, G, TROPA. e dá uma desce rapaziada é isso que a gente salvou a gente irmão é louco um só conseguiu todo mundo e um só consiga salvar os quadros adiantou o bora mano e aí calma falaria fala o ano e dantas boa noite quem gostou galera o como é o nome o silas agora lutear o j ali foi uma boa opção porque eu tinha gelo pra botar tá ligado e peguei 20 gelo no loot dele mano a questão de você arriscar você morrer no final tanto é que você no final ele precisa de gelo eu falei o que é o negativo a dor do morro porque ele foi lá tentar salvar dentro do gás ali mano não é isso eu não vejo a lógica o cara tentar salvar no gás vai cair e aí três caras de 18 é o equipe é o regador e aí 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 eu vou botar a leakage então que você tem que tal não naquele momento ali non só que matar matar não não tô bom vinha aí Aí não tem condição não, hein, motoboy original Beleza, Magno, dá uma balançada aqui agora Tá um teste, Magno É só um teste, mano Rapaziada, quem quer dar uma balançada aqui Digita eu aí, tropa Tá um teste, tropa Tá um teste Jota falando que nós tá com cinco players Deixa ele chorar, mano Quanto mais ele chorar, melhor Manda ele se lascar, mano Vai lá no Jota e fala Eles pularam antes, bora pra trás, pra trás É três caras só, mano Três caras Não, são quatro Só o que tu fez e um atrás Vou ir pra casinha e vou subir morro, tá? Pegar a Thompson Sem arma, mano Sobe morro, posso subir, posso subir? Fode, fode O cara tá roxando aí, viu Tô recuando Ah, mano, que porra é essa? É pra cá, Bel Calma, calma, subi morro Bel, consegue vir aqui? Eu te curo Vou curar a motoca Por aí, Bel Subiu morro Subiu morro Subiu aqui, ó Cuidado, cuidado Vou pegar vocês costas Derrubou aí Derrubei um, dei tapa no outro Ah, errei a granada Calma aí Calma, calma, calma Não dá, não dá Radura, pega a chupetinha, Radura Eu vou embora, vou embora, vou embora Eu vou embora, eu vou embora Deixa o Magão aqui mesmo O Mago já saiu Segura ele, Magão Segura ele, Magão Eu vou ralar Galera, me lembra de rendir sem emulador Mas na hora que eu dei uma bala eu O emulador crashou, mano Olha aí Mano, o incrível sabe o que que é, irmão? O incrível disso aqui, mano É que eu Eu não acho arma pra trocar tiro, mano Tem que trocar tiro de... Mano, eu dei, mano Eu dei um peitão cheio Daqui a pouco hoje, mano É muito ruim, mano Porra, não dá, mano Não acho arma pra trocar Apareceu Quem foi que caiu no meio No meio Agora foi... Uma toca Meio, meio, meio Só foi comunicar Só foi comunicar Que o cara tava lá na tua frente Pode falar não Se você se comunicar Se o parceiro antes Tem gente vindo já Quando ele estivesse chegando Você ia cair O cara já tava me ajudando Pra você esperar cair Mas eu acho que eu não conseguia comunicar mais rápido ali Porque, tipo assim Na hora que eu vi o cara Eu dei uma bala e falei, tá ligado? Diga um tiro Assim, eu não vejo como eu conseguia comunicar um pouco Com a cena dele Assim Chegou o jeito Chegou o jeito Chegou o jeito de corradora É O cara tá pendurado no novo Vindo atrás, olha aí Hum, tomou dois Tava no coração aí Rápido, Magno Dá pra salvar Pera, pera, pera Tem cara aí? Não sei Eu quero saber isso mesmo Não, tem ninguém Não, tá de luz Tá rendendo motos Deu outro aí, porra Calma, ué Mas não sei, né? É, moeda na direita Mano Aí, ó Quenta, irmã Ô, Magno Acho que tem moeda atrás Na tua direita Não, tá Não tem ninguém Não, Magno Meu Deus Você tá viajando Eu tô passando a cal Tem moeda atrás Só isso Na sua direita Lá, não, tá Tá lá, ó Ali, ó Lá na sua frente Ah, não, não É Não sei lá Você não, irmão Não, mas não deixa eu ouvir, pô Não, não, não Mas, tipo, não tem ninguém, pô É Vou ter calma Não, mano Mas não sei Pode chegar a gente, pô Que isso Não, a gente tem Ó, é Abre a... Tu abriu a caixa aí, motoca? Abrei agora, meu Tem moeda não aí, contigo Pra dar o Magno Tem, eu tenho sim, meu amigo Quantas moedinhas? Eu tô com... Acabei de achar mais... Tô com três agora, vem Eu preciso... Essa é Só isso aí, boa Linda, linda Não... Eu tô com duas, não Com coronha, um, viu, Magno? Deixa que você goste Tá repreendido Em nome do senhor Joga aí no chão que eu pego Tem... Se tiver três, mano Eu já... Já compro meu zelo também E aí, Paulinho Ó o Paulinho aí, ó Ui Eita, caramba Eu fui falar ui Arrotei bem na hora Desculpa aí, galera Eu vou cair em ruínas, tá, mano? Obrigado É, voltei cair aí Tem cara aqui Tem cara em ruínas Trocando, tá? Só pra... Falar pra vocês Cara, caiu aqui agora Caiu no fogo Voando, voando Veio lá de... Da nossa carro Voando Já arrebentei a cara dele Eu tô sem arma Mano, esse cara tá telando Tá telando, tá telando Tá telando, mano Esse cara tá telando, mano Olha o cara tava lá E ele tava quase em play Como foi lá atrás do Magan, mano Mano, é, porra é Jogando ela à direita, Magno Eu volto pra ajudar ou não? Não Volta o muro parado Deitar e finalizar lá Porra, aí tá de sacanagem, mano Tá telando muito, mano Caralho Os caras aqui tá marcado um... Ah, não Vel, na sua frente, Vel Não tem condição, mano Não foi nem de coisa É, mano, aí... Não, não, mano Aí o cara tá na minha E porra, sua amizade agora Tá na telação, tá? Foi de boa Porque eu sei, mano Mas, porra, é porque eu já tenho... Ele não escolhe de... 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 Não, mano Telando, telando, mano Tá telando muito, cara Agora telou, galera Agora isso aqui foi telado, mano Sim, foi telado Mano, o cara Tava com a gente em santuário É, o problema de ser o centro das atenções, né, cumpadi Os caras sempre querem pegar nós Será que eles lutearam aqui, mano? Eu salvo no coração? Tenho um gelo Ah, cara Tá com o gelo, velho? Um Foi feito demais agora, mano Na moralzinha É, tá perfeito, velho, mano Essa cara dura demais, mano Maluco Marcilei Foi desconcentração, mano Eu fico logo mexido, mano Eu não precisava nem morrer pra esse cara também Morri de puto, velho Caramba, mano Que doideira, hein, mano Porra Nem o X-Tran Mas jogou com os amigos lá Os caras pegam lá desse jeito, mano É isso Dá pra salvar de quê? Dá nada, mano Já chega aí de carro Não se preocupe Galera, onde é que a gente lutei, hein, mano? Por seguro? Será que os caras fizeram a volta? Ah, mano, os caras, os caras tá... Meu amigo Vamos tentar prisão por seguro Esquisito, esquisito não, mano Esquisito O que pode correr, mas o lutei aí perto mesmo, sabe? Porque a seco tá vindo, velho A seco tá vindo Aqui em prisão, eu acho que tem lute Vou cair no drop aqui, mano E tá safe, tá ligadinho? Ainda tá safe, mano Tô indo aí, mano Pro rumo Tá, tem lute aqui, pô Tem lute, ó Já vou cair aqui, mano Vou cair aqui, mano Tá, muito lute Mas tem lute, mano É, aqui tem lute também, mano É, aqui é a sola É sola, é só o pk Mas como eu falei, é só o pk Depende do que acontece É isso, eu tenho um problema Mas tilta essas paradas, mano Nem tilta demais, mano Porra é Mas, ó, velho Acontece? Ó, imagina aí se ia acontecer isso no campeonato de round Tu vai fazer o quê? Como não vai ficar condenado Porra, boa, vai dar, mano Tem que se preparar Quem deve começar a se preparar para isso Como é que se prepara para algum algum desses? Todo momento que tem lute Ela ficar esperta Marcando tudo tudo Mano, mas os cara veio de voador né mano, não tinha o que fazer né, os cara é muito profissional né mano, os cara é jogador de terra e tudo mais É muito profissional eles Já vai perto né mano, já pega porra Não vai no meio não Oi Eu? Eu? Sai fora de vocês dai Pra onde? Pela esquerda Pela esquerda, se junta com o cara na prisão Beleza, eu to indo Eu saí da prisão que eu não achei queite mano Legal a rotação, vocês estão morrendo por ai, estão indo por ai de novo Tem que jogar com pouco recurso de novo troca naquela manha Porra mano, mano Ó a porta segura lá, tá certo mano Eu tenho meu troca ainda pra chamar, relaxa, é lutear aqui tá Bora 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 Ah já eles brotam ninguém aqui com o pessoal Vocês tem um minuto pra tentar pegar na safe, então fica roça logo Porque se vocês... Vocês estão safe ai ou não? Eu to safe quase aqui mano, o barco ta safe já Gol Tem gelo Magno? Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Tinha de gancho? Tenho Tem cara em cima do barco Tem cara em cima do barco Tem cara em cima do barco Não Toca Zero kit Eu não acabei de cair pô Tem capa 3 Magão Não, tem ou não? Tem um só Eu tenho um só Eu tenho um capa 2 e colete 2 Beleza Véi avança Tá vendo um ali em baixo Avança Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui rapaziada Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui rapaziada Vem aqui rapaziada Avança aqui ó Boa agora Não vou ser pegou ai Magno Rapaziada aí ó Não olha pra quem tá no meio não Olha pra quem tá saindo do cais A direita em vocês Eu tô morto aqui já Eu tô morto aqui Não dá pra você sair não Não é Dá não Dá não Dá não Olha Olha o pos comando Olha o pos comando Pra quem vindo o pos comando encosta Tem cara vem no coste drop Cara drop Cara drop Cara drop Cara drop Cara drop Bota os dois pra trás e sai fora Tem que sair fora Tem que sair fora Tem que sair Tem que sair E por isso que eu passo Salte 3 junto Um pega pela esquerda Isso Pega esses caras, tropa Na moral, mano Não, mas não Essa couve aqui, ó Vai roxar esses caras ou não? Pode ir? Não sei se vale a pena Rapaz, o squad da NP tá vindo Vai, espera um pouquinho Que eles brigam com esses squad aí Vou recuar, tô tomando da esquerda Tem cara à esquerda, cuidado Calma Pega, pensa rápido aqui comigo Pega, tenta pegar e foi à esquerda pra sair dessa onda aí Não atira não, mano Não atira não, mano Tira, irmão, tem que sair daí, pô Pensa, de alguma forma Pega a cara para o esquerdo mesmo Vem se dá Vem, 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 vem Vem se dá ou tenta Eu tenho quatrocentas moedas, mano Por que não é pra atirar? Vocês estão tendo que sair da safe Se vocês atirarem agora, vai mostrar a posição Vai ter que passar pela lojinha aqui, ó Aham, você vai botar uma lojinha e o dogão de cima se der, magro Deixa o cara ali, tem você Eu tenho quatrocentas E olha que vai ter cara ali Cara pra tudo que faz o lugar, mano Vamos avançar aqui, eu tenho dois gelos Vai tentar, mas não A lojinha tá safe, basicamente Se você não ficar lá ali, é da minha esquerda É da minha esquerda, é da minha esquerda É da minha esquerda, é da minha esquerda Não, 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 não vira, não vira, magro Não vira, não vira, não vira, não vira Não vira, eu vira, eu vira, calma Pega a direita, eu pego a direita, magro Pega a direita, magro, pega a direita, magro Calma, calma, calma Bel, vou jogar aqui, mano Deixa, magro, deixa lá, deixa lá Deixa lá tudo tudo Já vira, agora já vira Peguei aqui, Bel, pé Passei, Bel Aí Atrás do gelo, Bel Só atrás do gelo, Bel Tem gelo, Bel? Tem gelo, Bel? Eu vou, eu vou correr Bora, bora Ai, mano Fugando pixel, Bel, já era Ai, por que que não salvou, mano? Que isso, mano? Ai, Bel Como que não salvou? Não tava salvando, não? Porra, mano Que mentira Tava contando que tava salvando, irmão Ai, velho Que jogo bugado, tropa Não é possível, mano Digitar o efeito, galera Irmão, nós tem que parar de De tá morrendo pra Pra, pra, pra Pra boteca Na, na santuária Aí, mano Caraca, mano Pelo amor de Deus Muita folgação, mano Segunda vez já que esses caras Conseguem quebrar Não, socorro Vai ter 12, eu acho, mano É, é pra ter, né Na verdade, isso aí Nossa, time do Jota De novo Vai ganhar, mano Tão, tão, tão Tão bem eles Pode ganhar tranquilo aí, pô Foda Na quebra de carro, mano Tava fobando muito Eu nem acho, mas eu acho que o problema é só Ó, Zezinha E aí, Zezinha Caramba, a galera batendo na live aí das antigas Eita Galera, deixa o likezão, tropinha Faz a boa, mano Ai, gostou, Zezinha Ai, gostou Tirar essas coisas tudo, mano Tirar Bill Que tiver Quase isso Bota É, os nomes Vai não Caramba, Mariano Eu vou parar, mano Caramba Quatro horas de live, mano Porra, aí é foda, mano Fica arrumar X-treino pra jogar depois aí Meia-noite, mano É Não, aí é um X-treino aí Se vai de 11 horas Que tu conheça Dá não, filho E aí, Paulinho Quanto tempo já? De 11 horas X-treinozinho É, se não for ter nada Eu vou é de F também, mano Três horinhas só Três horas de live, mano Até que é foda Vou ter que abrir amanhã às sete horas Com nós naquele X-treino lá Três horas, brabo Três horas só, irmão É, eu fiz seis, né Que eu fiz três e três É, já que ninguém vai É, galera Amanhã vocês não vão jogar então O X-treino da SAC não, né Não tem Não A partir de seis horas Já tô, mano Jogar pra tela em live É laranjada total E aí, bora um 4x4 Contra o time do Elo, mano Pra o Silas e nós jogando 4x4 Melhor do que Dá pra jogar duas quedinhas Deixa eu ver aqui Ô Elo Bora 4x4 aí, mano Vai ter que ser 4x4 Olha a minha tela aí Agora o bicho vai pegar Aqui, na tela Ó, eu tô vindo ali pela esquerda, ó Aí fizeram esse gel Mano, tem três carinhas atrás dessa pedra aqui, ó Os três aqui atrás Ó, tá vendo? Os três Dá uns três aqui Agora, granadinha Aqui, granadinha Nossa, pegou o granadinho, certo Bora, bora O Regui tá criando, mano Galera, 4x4 aí pra vocês aí, mano Uns três queda Melhor de três aí Apostando mil Bora botar na cara deles Bora botar na cara deles, magão Tá, bora Mas e aí, Silas Como é que foi aí o bizu dessa partida? Passe os erros desde o começo, por favor É isso Tá sentindo a energia? Agora o bicho vai pegar Agora o bicho vai pegar Chegou a um Como é, Silas? Eu não tiver Eu não tiver Por exemplo, se você for pra um campo Alguma coisa e não tiver Pra não Pra dar a gondal Com a ajuda e tal Tem alguém de vocês aí Que quer Porque tem hora que um fala Outro fala Outro fala Ninguém fala pra escutar Se parar pra escutar Isso começa a se ajudar Todo mundo dos quatro Falando com o tempo Ninguém vai conseguir fazer nada Porque aí Não acorda Vê No final Vai de qualquer jeito No final Cado de todos os lados Então Eu quero que você Tinha de calma E olhar Como é que tá a posição O que eu falo O do meio Não vai avançar em você Campeonato O campeonato Alguém quer Uma pontuação Ninguém vai querer arriscar Um buia Pra pegar aqui O fora de safe Não Então Vocês que tá na beirada Assim E aí galera Vocês gostaram de hoje Tropa? Sim ou não? Fala com nós aí Tropa Quem é que tá na live ainda? Pessoal do chat Foi todo mundo dormir já? Amanhã eu vou abrir live Mais cedo hein Tropa Sete horas da noite Tô um Chegou a hora Solta o som Tá aqui Tá aqui Tá aqui Aí fica aquela Bala Vocês mesmo Tá atrapalhando Vocês tão jogando Bem demais Vocês já jogam Bem de pacor Dá pra perceber Tem muita bala Falta só A comunicação Né meu irmão? A comunicação Acaba de comunicação Tá aqui Tá aqui Acabou que não tem Encanto nenhum Ninguém vê Eu tá com os É que eu falo É é é Ô Silas O que que tu acha Da gente jogar de mouco mano? Tipo Dois caras do squad 3 Eu já vi uma vez Que em fundo Não sei se foi PostGamer Que falou uma vez Eu vi mouco Não sei se foi ele que falou No squad Seria bom os 4 de mouco Certo? Pra todo mundo se ajudar Tá completo Mas É A utilização de mouco Você perde a vossa Pode perder Algumas personagens É porque hoje em dia Tem muitos personagens Que é mais relevante Assim na hora do tora É isso Ativar essa questão de mouco É como tu falando A questão de comunicação Se tiver uma boa comunicação Não precisa Não precisa É tem muito isso aqui mano Tem muito isso aqui no squad Tem um cara aqui Tem um cara ali Eu me treinio E se me treinando Doe Doe Eu me treinando Tinha aqui no final Em bermuda Que a gente perdeu Em segundo lugar Todo mundo falou Ali ali na frente Da minha cara da frente Ninguém falou Celeiro Gelo 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 Já pei um gelo oi oi 4 e 4 eu sou tão forte 4 e 4 mas se for com bar se for com bar ou com bar todo mundo ó ó já sabe se um caiu já foi vai lançar agora galera tu quer pede pra recriar eu vou não ta dando não meu mulador já faz 3 horas nossa senhora morri deixa eu avisar eles oi elo queria de novo vai por favor oi porque o motoka parece que bugou mano o enzo vai entrar? depois só de boa de boa valeu valeu bora 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 motoka e a cassis a uma ai não roberto nós ta precisando só melhorar mesmo melhorar não meu amigo a gente vai bater deixa eu relogar o emulador aqui rapidão avisa ai avisa ai eles ai que eu vou relogar o emulador por favor avisa no chat avisa no chat bora deitei complexe farpei complexe só assim mano é nem só deitar é deitar o paulinha apareceu ai hoje né ta bom casinho de horinha visualizada mequisada nossa acho que o meu não deu nem 500 de spam oi os insights ali mano ah pode chamar vou chamar vou até olhar aqui mano pra ter a tristeza de ver quanto foi hoje nossa hoje foi dureza nem 2 mil likes ta pegando mais aqui deu 8 likes foi fraco mas as aulinha deu ah não deu pra botar no suave mano ai cara deu nem mil horas não aqui mano quero gelo 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 quero gelo também alguém tem? aqui nós joga padrão ele usa padrão esse negócio de atirar até cair é foda se não cair já foi troca os 4 até o final juntos um vacilei tem um marcado ai dei peito nele tem dois me ruxando aqui direita tem 3 aqui 3 ta salvando jogou pra salvar tem um aqui na minha frente aqui ó tem um no container branco ai motoka ah mano quem ta aqui comigo marcado eu recebi um tem um ai mano tem um capa ainda nessa ai ai mano vô 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 Valeu, bora, Slipp! Tá bem? Tá, ela tá em live, tá bem? Tá Ô, Bel, tu tá no 80-80? No 80-80 É? Oito-oito o que, Bel? Puxa Ai, morri Tem quatro aqui, roxou Que porra é essa, mano? Ninguém falou nada, mano Puxa Tá, mano, tem que prestar mais atenção, gente Pua O cara rushou na direita ali Músicação Músicação Puxa Vou, vou Cuidado, cuidado Se eu jogar em mim, eu recuo Acaccio, espaço ajuste aí, Acaccio O brabo Não capa Bora aí, mira Mano Cara um lasquinho da minha testa também Tem três lá, com certeza Tem três lá, com certeza É três, eu vi os três Três, três, três Tô avançando aqui Vamos refazer, vamos refazer Tô avançando aqui, mano Alguém, alguém já falou Avança, 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 avança aqui, avança aqui De capo aqui Avança gelo, isso Tem muito capo, muito capo em um aqui Muito capo em um, muito capo em dois Porra, mano De capo em um, mas tem dois aqui já comigo Tem dois comigo, ganha aí Tem um aqui dentro Derrubi, derrubi, derrubi dentro, derrubi dentro Boa Derrubi, derrubi, derrubi dentro Gelo, 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 gelo Gelo, gelo, gelo Gelo já saiu Não, não, já saiu, já saiu É pro gelo, tá limado Dois esquerdas, Bel Dois esquerdas, dois esquerdas Foi pra dentro, no meio agora É sério isso aí, Acaccio Vou testar aqui agora No meio agora, Bel Preciso de ajuda, preciso de ajuda Tem um capo em um marcado, Gal É o capo em um marcado, Gal Ah, jogou com ti Ah, tava sem gelo, mano Foi mal Uuuuh Vou testar o... o ajuste do cheatado aqui, mano Boa noite, Joyce Boa noite, Pamela Vamos tentar jogar juntos os 4 tropas, veja que beleza Bora, bora Então bora quebrar aqui esquerda todo mundo, bora ou não? Porque, porque... Porque não joga todo mundo dentro? Joga todo mundo dentro, não é melhor não? Pode ser Joga todo mundo dentro Eu vou passar, eu vou passar, viu? Pra marcar o pessoal dele Ok, boy É isso Uh Uh Ele é livre Ele é livre Ele é livre Cadê aquele livre? Ah, tá esperando um de vocês assim ar Qual é? primeiro ele vai vacilar Tem um aqui, a esquerda e dois lados Ação esquerda Ai, cara Ai, meu irmão do bugou Foi mal, foi mal, foi mal Foi mal, foi mal Vai tentar rushar nesse do azul não, agora? Yes Ô, Motoka, ô, Bell, me escuta, Bell Vamos rushar aqui, bora, bora Tem capa aí, tá um tiro Tem um aqui, pulando aqui Tem um jogando aqui Vai com E Boa, eu tenho um Jota Ai, cara, mano, minha cesta péssima É verdade Ok, ok Joga pelo menos um pela esquerda aqui também, mano Tô indo Não, então marca direito Vou ficar marcando aqui da caixa Tem cara, tem cara Tem cara Foi Caraca, tô marcado ainda, mano Ai, pulei de bocão aqui no reggae Que isso? De novo De novo, galera Foi uma voltou A 3 voltou Não comunica o que a 3, o outro foi Caiu Isso que eu falo Não caiu não, pô Bem contentei, pô Espera, alguém Ele foi, mano É, é, vamos tentar fazer a 3, tá ligado? Não, não tenta Se for, vai logo os dois Ou morre os dois ou faz a 3 Ou vai, ou vai, ou não vai Aí daí um, a 3 Nunca vai conseguir Você é foda Tô jogando a esquerda Beleza Cuidado que vai abrir a direita Vai abrir a direita, certeza É, dei peito em um aqui Tomei capa Tô rilando Caralho, mano Dei capa aqui, mano Dei capa aqui Caraca, mano Que surra é essa, mano Ó, ó Tranquearam vocês Devolvei pela esquerda A massa Que eu vou fazer A história aqui Recordo junto Os caras vêm pela esquerda E os vêm pela direita E ninguém Só pelo meio da casa E vocês os quatro Ficou comigo Olhando quem tá no meio Aí vêm pela direita Pra esquerda E eles vão marcar E direita e esquerda Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Os caras tão bem mais Os caras tão bem mais Tem um elo aqui O elo tá aí, motocão Perfeito aí Marquei um Um tiro aqui Matado Um tiro Vem lá Bora 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 virar Não, pô Já pra virar Bora, bora Bora Lembra aí Os quatro Os quatro Não, não, não Boa, boa Bora, bora, bora Time Caraca Eu dei muito capa No guia Ele não caiu Mano Valeu Letizinha Eu não sei jogar Desse lado bem não Mano Onde é que joga aqui Joga pra você Você Vou te avançar Você Tô 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 Tem um aqui comigo Dois comigo, eu acho Jota tá aqui Jota tá aqui comigo Ai mano Nossa Velho Alta mal Não, não Mota Joga Só joga Só joga Mota Só joga Boa Mota Não salva Mota Não tenta Não morre pra me salvar Vai Magno Só tá no corpo do Mota Que tava no corpo do Mota Aí Correu Boa 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 Você perdeu Joga pra finalizar Finaliza aqui Finaliza aqui Finaliza aqui Se não Eu vou Meio 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 Tá levantando Tá com medo Tá com medo Aqui Da esquerda Esquerda minha Vou jogar Vou jogar Boa Boa Ai Galica Cadê o Acacis Se liga Olha como é Como é O jogo Daí Vai ter Com certeza Vai vir alguém Pela escada Na direita Como os caras Vem na Casa Não vai subir Vocês vão A esquerda Na casa Tenta Focar Dois na casa Um Na direita Quem vem Na escada E o outro Na ponta Da direita Da escada Boa Tá em mim Miga daí Tá passando Aqui Na janela Ninguém Direita Como é Acontecei Como é Acontecei Nossa Como que eu tomei Doubom Como é Enja Como é Como é Na Como é Cuando é Y Alex Nham El El Tô indo, tô indo. Matei. Ai, calica. Boa, boa, linda, linda. E esse Motocca gosta? Eu gosto da bagaceira. Esse Motocca tá levando um, compadre. Rapaz, só na cara. A Scarlet quer bugar mais pixel que eu. Tá brincadeira, mano. Ela não hide. Chegou, mano, velho. Chegou. Vou jogar embaixo aqui. Vou jogar por cima. Boa, jogando embaixo. Vou jogar por cima. Tá sozinho, mano. Recorrei, recorrei. Tem um Kost, tem um vindo Kost, tem um vindo Kost. Tem um vindo Kost marcado. Tem dois, dois, dois. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Mano, eu tô fazendo novamente esse, esse terro. Tá, o bypass tá bagulho. Coitado a abrir pela pira aí, Magal. Coitado pra abrir pra gente. Boa, boa. Oi, beleza. É nóis. Boa, minha porra. Ninguém, ninguém passou direito. Vamos rushar o meio, vamos rushar o meio. Não, passou um skip, um skip. Marquei um, marquei um, meu chile no peito. Tem que pegar ele. Quebra ele. Dei capa nele, mano. Boa, 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 boa. Cobro, dá pra vir em mim, dá pra vir em mim. Joga salvando. Bota dinheiro, Matoca. Boa, boa. Tá jogando. Tá jogando. Parei pra ir lá, parei pra ir lá. Tá quebrando meu gelo. Dei capião, boa. Tá comigo, dá comigo. Boa, boa. Matei, matei, matei. Isso, pô. É isso, droga. Calica. Eu não sei que é, pro cabeça de chibata. Boa, time, boa. Agora é bom jogar pra gente direita, não é que é? Fultou no mundo aí, fulgito. Fulgito direitona, meu. Fulgito direitona, cara, que você subir aí. Vem duas logo pra esquerda. É verdade, meu Deus. Vai passar pra garagem. Todo mundo fulgito direita, é? Fultou no mundo fulgito direita. É mentira, ué. Fultou direita, ué. Fultou direita. Vou passar. Tá jogando? Fultou aqui. Boa, boa. Bora. Aí, coxa, Magno. Não, coxa, coxa, coxa. Aí, mano. Minha senha tá horrível. Faltou, mano. Aí, faltou. Eu deu bem. Mano, a gente fez o cerco de um, mano. Fultou aqui. Eu vou derrubar um. Puxei dois de novo, rapaziada. Ó, vocês tomaram aquela beleza daí. Olha quem tá... Olha um... Tem alguém passando pela direita. Eu vou olhar pro esquerdo aqui, rapaz. Eu vou jogar pro esquerdo. Eu vou jogar pro direito, eu. Jogando em mim, jogando em mim, jogando em mim. Tô jogando em mim, jogando aqui, jogando aqui, jogando aqui, jogando aqui, pra mim. Dei muito peito, eu sou de modificação. Dei capinho um. Tô jogando em coxa deles. Deitei um. Dois ou três, dois ou três, dois ou três. Ah, dei muito peito, mano. Tá salvando, tá salvando. Dois salvando. O Jota tá jogando aí, aqui comigo. Mata ele. Deu ruim. Boa, velho. Muita mira, mano. Calma, calma. Ah, boa, boa. Finaliza. Qual foi desses caras se trancando no gelo mesmo? Vai querer pular, bale. Que jogo é esse? Vai se trancar no gelo, velho. Xô, xô, xô. Aí mesmo. Se trancou na história, né? Power, velho. Os caras ainda se trancando no gelo, velho. Olha o que eu falo que é um jogador fraco Vai um para a esquerda ou para a direita e um ao mesmo tempo Dois contra um ao mesmo tempo Os caras vão esperar o gás Não sabia onde ele estava Boa 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 Gg mano Amassou demais Oh Bel Esse ajuste ai é aquele 88080? Bota Isso ajuda-me a trabalhar o meu avó Mompon time Caraca, mano. Quebrou demais, filho. Ó, pô, ó, pra você ver lá. Se ver um pela direita ou pela esquerda, como é que menos irei matar os dois no mesmo tempo? Porra, 16 quilos. Porra, motoca. Um aqui, motoca. É um aqui, mano. Só completei na gasolina. Motoca, mano. Bora, rapaziada. Deixa o likezão aí. Vai ter outro, será? Deixa o like, troca. Eu acho que o Enzo vai entrar agora. Vai carregar lá. Ai, ai, ai. Eu me treino pra esse um Bermuda. Ô, velho, lembra do erro de vocês aí? Ou os caras avançavam com os caras estavam avançando, ou os caras avançavam com dois ou três. Com dois ou três, dois ou três. Vocês estavam avançando um só, mano. Do tudo ela pegando um, vocês sobem. Ó, gelo aí, tropa. Gelo aí, mano. Peguei! Dropei um, dropei um. Ah, já foi. Perdeu. Não peguei. Perdeu. Já perdeu o tempo aí. Vai jogar de bem, gravadão. Vou, vou, bora. Vou jogar esquerda. Joguei esquerda, rapaziada. Subindo aqui na gada. Joguei até aqui. Tem um esquerda, tem um esquerda, tem um esquerda. Calma, para a mira. Tem dois aqui na minha frente, viu, Bell? Cuidado. Sem gelo. Mano, mano, dentro da cara, já não vou lá. Calma, calma, calma. Bota o gelo, bota o gelo. Morri. Ah, tem um cara aqui dentro, mano. De pistola, de M500. Só mais, já volto. Deu, 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 outro. Ai. Mano, mas é... Mano, pra quê? Mano, a gente tava com vantagem, né? Continua a parar da mira, velho. Verdura. Onde era pra tu entrar na casa só? É isso, mano. Vamos jogar junto, porra. Aí, é. Um entregou, acabou o bagulho, mano. Partida era nossa. Não, não. Já tinha derrubado a outra. Já foi, os caras já ficou tensos ali, eles já sabem o que fazer. Não era assim, mano. Não dá pra ter uma olhada. Eu tenho uma. Dá pra conseguir. Para conseguir. Apareada, quer tentar pegar meio? Vamos, vamos. Bora, 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 galera. Faz o mesmo jogo da outra. Pega o P de novo. Meio aqui? Bora, bora, bora. Meio, meu. Não, não joga pra salvar, não. Não joga pra salvar, não, joga pra salvar, não. Ah, mano, o cara não morre, velho. Que isso? Não era pra nós ser perdido, então, mano. Agora a gente tem grana, mano. Calma, agora a grana veio. Agora a grana veio. Calma, calma. Tá bom. Tinha gelo? Não tinha nada. Aqui tava ruim. Aqui tá meca agora. Bora, bora, bora. Tô indo. Se fosse um jogo, eu falo do lado. Eu abri aqui na sequinha, vamos ver. Ninguém, não vejo ninguém, não vejo ninguém, não vejo ninguém. Então avança. Tem um aí, ó. Tomei capa. Tem um lá pra direita, mano. Tem um lá pra direita ainda, tá? Então avança o lugar de casa ali. Então avança o lugar de casa ali. Então avança o lugar de casa ali. Não, avança o lugar de casa ali. Não, avança o lugar de casa ali. Sai do meio. Caramba, tô dois aqui na minha frente. Um, um, um. Ah, velho. F***. Dei capa. Parei, derrubei um, salvei. Vai lá, meu. Ah, ainda tem. Vai, Magno. Vex. É, longe o corpo tocado. Deu, derrubei um, derrubei um, derrubei um. Ai, o corpo já tá caído. Deu, mais um. Matei outro. Boa, time. Boa, time. Boa, isso aí. Boa, isso aí. Boa, isso aí. Boa, toca. Boa, por isso que eu falava aqui na comunicação de vocês. Se vocês ali falarem que tem dor na esquerda, na hora que você for pela direita ali, você vai tomar as portas. Boa, tem arma aqui. Boa, tem arma aqui. Uhum. Eu vou pôr ali ali com o direito que não tem mais ninguém, mano. Não, eu avisei. Tem lá pra direita ali, mano. Ó, essa situação que eu tô falando de voltagem aqui sabe que isso tá gravado em mim porque eu já garrava com o seu processo enquanto soube. Temos quatro no time que já vende isso. Ah, eu gastei gelo. Nossa. Digita a época. Um jogando meio. Dois, 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 dois da direita aí. Dois direita, Bel. Um esquerda, um esquerda, um esquerda. Passou, passou, passou. Dois, dois, dois. Um com esquerda. Um com esquerda. Um com esquerda. Ai, mano. Meu molhador bugou todo, velho. Que merda. Três caras aqui, mano. Tem três caras. Não, ele bugou. Ele... Ele... Ele veio e voltou. Ele veio e voltou. Não contou. Foi mal, mano. Esse, esse, essa daí foi minha, mano. Um com... Um comelador bugou legal. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, 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 ha. Alguém... Alguém consegue fazer MPs très bien? Tá com quinta é a moeda, só. Quinta. Ha, 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 ha. 4 e 4 você não pode perder um segundo Joguei a esquerda aqui Dei dois capas no J Derrubei um, tem outro, tem três comigo, dois, dois Derrubei um marcado Dei capa aqui Tem um Costa, tem um Costa, tem um Costa É o que tem, é o Costa aqui Isso, isso Matei Bora calar, galera, deixa o likezão aí na humilda, tropa Me ajuda aí, velho, na humilda 2-2 de novo, rapaziada, 2-2 de novo, vou aí embaixo Você lembra que na outra vez os caras vêm por onde? Eu da escada É, então, você fez uma vez Puxa, tem 12 já, tem 12 já Dei 12 Dei capa no marcado 2-2, tem dois aí em meio Me tranquei Me tranquei aqui, ó Preciso de ajuda Tem dois, 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 dois aqui O outro não tá aqui O Bel, eu pedi pra jogar comigo Eu sei, eu sei, eu sei Só que eu tava vendo, não compra Um outro ca... Eu tenho muita bala, pega a bala Passou a gelo aqui Broquei bala O que eu falo sempre Quando eu vou Vai dois, dois Por quê? É dois contra um Eu sou que você ficou com o outro Dois pro outro Agora vai Agora, mano, você continua seguindo a carro Tá todo mundo direito aqui Tipo, já avançou um No meio, no meio, no meio, no meio, tem Botoca Não, não, o cara Dois capos, dois capos Vamos nele, vamos nele Meu Deus Comigo Calma, calma Mano, mas ele errou, mano Mano, eu dei um Como é que ele me morreu Quem jogou direito, Bel? Escuta calma, mano Agora falou Direita, mano Joguei com ele direita, mano Largaram o meio Ninguém olhou o meio Parabéns, meu Parabéns, meu Parabéns, por o meio O mago tava à esquerda Eu falei, eu ia jogar à esquerda Eu falei, eu joguei à esquerda Mas aí é duas mal diferentes Não, eu falei que eu ia jogar à esquerda Pra olhar O meio Mas só que eu olhei o meio Atrasado Bora, bora, bora Bora, bora, bora Avançou um aqui Tentei um Preciso de ajuda Ah, mano Ai, a mira não grudou no Jota, mano Caralho, mano Tô quebrando Alguém consegue comprar gelo pra mim, mano? Preciso de equipamento Preciso de equipamento Eu passei rápido Meu Deus, mano Tomei capa Tomei capa de novo Consegue finalizar Tô rilando Tô rilando, tô rilando Tô rilando, mano Tomei capa de novo Nossa, essa é uma made safe Tô de boa Dá o muro, mano Tomei capa de novo Tem umзão Vamos tentar jogar Vamos ver o erro Pegue onde tá a sola ai Marcando, tá ligado? Joguei aqui atrás Nossa resfauce Caralho, né? Ganho a mão Caralho, traz a última casa Tem um tabuinho pro meio agora Que tarde, eu acho Que tarde, mano Dei dois capa neles Não, dei dois capa neles, velho Ah, ele Beitou, mano Beitou Beitou Tem casa direito, Madão Cosa direita, eu acho que tem Beleza Ah o reggae não caiu não Achei que os cara tinha quitado Calma ai maco segura isso ai Magno morreu aqui Boa Uma toca Boa Bele Live ta batendo nem 2k To falido mano Papo reto não to batendo nem 2k É fisada Alguem consegue me dar uma ump please Peguei Olha a esquerda Um direita não vejo Dei peito ai nos cara Vamos jogar a esquerda aqui Eu to com esquerda com o magão hein Tu é esquerda com o magão Peguei cerca Tem um no respawn deles Dois esquerda Dois garage Dois garage Passou dois Cuidado motoka cuidado Não cai não Recoar motoka Vou recuar motoka Recoe ai Monro Dei Quero Vai Vem 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 Morre ai Preciso hilar mano Porra Ah tem um base mano ainda Podia ter caído ali mano Oxi, que isso, contou mesmo? Caraca, tá de capa 3 Sei lá, mano, porra Comprar o que? Eu não tenho, tô com zero Tem uma esquerda comigo Tá avançando Tem uma aqui comigo Ai, mano, sozinho aqui, velho Perdi x1 Delei Tem uma esquerda, galera Tem uma esquerda, mano Falei, mano Ai, mano Acabou meu mando Meio lá da esquerda ainda dizendo Marca esquerda, pelo amor de Deus Caramba, ajuste tá uma merda É, melhor de 3, né? Como é que é a última? Aqui tem que ser a última, né? É, vamos Eu vou, mano, tô de boa Agora mais que nunca Galera, deixa o likezão Deixa o likezão aí, rapaziada Não, meu, mano Fala, velho Fala o ajuste, velho Sei lá, mano Sei lá, mano Sei lá, 7488066 Qual é o ajuste, Akassi, meu, mano? O Akassi passou aqui 10, 24, 16, 450 O que é isso? Deixa eu testar isso 84048 84048 Vou beber água, rapaziada Rapidão, já volto I trained myself for this on Bermuda Vou comprar desert e vou dropar um gelo Ai, mano, voltei, voltei Foi mal Vou pegar água Não Não consegui comprar Tem alguém embaixo ou eu tô jogando sozinho aqui embaixo? Tem um pela direita, um pela direita da rua Um pela direita da rua Calma aí, motoco, calma aí, motoco Deixa eu pegar Um tiro no marcado, um tiro e ele cai, mano Comigo, comigo, subindo aqui, comigo, subindo comigo Tem um motel, tá? Boa Tem capa nele já, alguém joga comigo? Tô contigo Se você não me ouve, não era certo Nossa, na hora, mano Ai, caralho Pensa, porra Se já tem os caras já tá vindo lá, marcando o batilho Continuando ser eu, porra Eu tô nesse aí, Akatsis Mas eu tô nesse ajuste aí, irmão Bora ver O campus XY, Akatsis Tu troca? Dois pelo menos pela esquerda Dois pela esquerda, pelo menos Tô com o magão aqui Tô olhando esquerda, tô olhando esquerda Dois, tô esquerda Tá, tá, tá avançando Devagar Três, 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 esquerda, três, esquerda Tá avançando e voltando Avancei aqui Coate, coate, coate aqui, ó Boa Boa, motoca Só na cara, mano Do analógico, porra Caraca, mano Não, Akatsis, não dá, irmão Boa, motoca Com raiva do saldo lá Rapaziada, de novo meio? De novo meio? É porque eu não jogo isso aqui não, sabe sim Mas aí o cara vai jogando Vai aprendendo, né? É, mano Tem que ficar acostumado Vou falar que eu vou Vou a mesma sense que a sua, Akatsis Mano, e saber que esse analógicozinho aí ajuda até na hora do campo Alguém tá de doze? Alguém tá de doze? Eu não Eu não tô de doze Ih, eu puxei direito Dei capa em um Dei capa no outro Nossa, Akatsis Caralho, esse é o bom, mano Esse é o bom, real Que isso, só na cara Que que eu fiz com ela ali, mano? Esse é o Reginald Mano, eu dei capa em todo mundo, pivete Bel Caralho Oi Calma aí, Bel Não escutei tudo não, mano Pede aí um, pede aí um Comprei Bel, fala de novo, Bel Comigo, por favor Bora, Bel, fala Peguei esquerda, mano Dei capa em um lá Que isso Eu tô jogando esquerda pra fazer a boa Cheguei, tem um aqui comigo Só um comigo Um jogando comigo Dei capa em um aí Dei capa aqui Caralho, Akatsis Pega muito esse, viu, irmão Tô indo Tô indo Tô indo Cadê, cadê Cadê Marquei Ai, cali Me chama de cachorro Que isso, pai Não, sete a um, mano Beleza Então dá uma balançada aqui, meu token Tá de doze? Não, tem um aqui, ó Não, de boa Pode jogar Eu jogo fora Bora, bora, bora Botoboy Original Ai, ai, ai Parei, mira Parei, mira Ai, ai Ai, gostoso Bel, dá uma balançada aqui, irmão Não, Bel, até agora não Tem dois aqui, dois Dois aqui no container comigo, mano É bom você jogar aí Eu show um Marquei dois Dois no gelo Dois nesse gelo Dois nesse gelo E um no container Dois no gelo E um no container Quebra esse gelo aí, tropa Boa, 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 boa Relaxa Só para a mira, Marquei Deixa ele jogar Tô com pouca bala Vou quebrar Ele só tem um gelo agora, vó Tô com pouca bala, tô com pouca bala, mano Pode ser aqui nele Pode ser aqui nele Mano, um giro aqui, Matos Você falou pra nós jogar, uai? Ai, Bael Foi mal, mano Tá curando, mano Tá curando Ai, ajuda aí Ai, ajuda aí Isso, ajuda aí Eles aí Thanks Ah, eu cheguei sozinho, mano Foi mal, foi mal Vacilei Caralho, clinei, mano Clinei, clinei E essa quebrou um bobo Boa, mano Boa, mano Boa, mano Boa, mano Boa, mano Boa, mano É o último É o sense de marmota Relaxa É o mais, mano Toga nele, Magno Tu quebra ele Calma, calma, calma Vamos jogar junto Vai, vai Os dois Vai, vai Pula, bota Caraca, Magno Desse jeito, irmão É isso, mano Não, jogador de campo Tem que segurar o dedo mesmo, Magno Oxi Magno segurou o pulmão do moleque ali, irmão Comprou ump pra mim aí, alguém Comprou ump, ump, ump Eu posso passar? Posso jogar aqui? Três, três, três na casa, três na casa Tá engolindo Dei capa, boa Tem alguém comigo aqui? Tô rushando com vocês agora Tô rushando com vocês Passa calma, passa calma Eu vou lutar atrás da casa grande aqui Dois, dois jogando aqui, ó Comigo, comigo Joga com o Belzeira Cadê um sozinho? Cadê um sozinho? Lembra, dois, dois, dois Joga junto, dois, dois É dois, dois, agora Boa Dei clink, ó Capa no Enzo Caraca, mano Que aí É verdade Boa, boa Pensa dura Depois de ter derrubado os dois E os cara virou as calcãs Já foi desligindo Eu vou fazer com quebra Todos pela direita Bora, bordo Para a direita, rapaziada atingiu Direito Isso é retão? Boa, boa Boa, boba Boa, boa Boa, voa Boa, voa Boa, voa Boa, voa Vai ser latir, motto Ela aqui comigo, tô avançando Parei, mira Vai salvar o Enzo, vai salvar o Enzo Tá salvando O Enzo tá sem capa já, mano Caraca, irmão, é ele Mano, eu, nossa, mano Quase que eu derrubo o Enzo e o Elo junto, irmão Vai tacar o Enzo Deixa eu falar uma coisa agora Oi Pode Um pior aí pra mim, Magno Comprei, por favor, alguém Alguém Eu vou jogar à esquerda, então Tô jogando à esquerda sozinho Não tem escada, tudo esquerda Tudo esquerda, subindo lá Tá tudo esquerda, tudo esquerda aqui já Não avança mais não, avança mais não Eu vou criar aqui atrás o galpão pra ajudar o Magão Vou recuar, vou recuar, tô jogando em mim Joguei, eu recuei Vem aqui Deixa vir, deixa eles vir Passou um tiro aí, meu marcado Dei capa no outro Ai, mano Dei capa, não vai ruxar não, Magno Ruxou, ruxou, Magno, ruxou Ruxou não Calma, calma, calma Vou me trancar, ruxou Boa, Magno Boa, Magno Boa, Magno Magno, quebrou, mano Caraca, velho Eu deixei o Jota, eu deixei o Jota menos meio capa Ele ruxou ainda, esse doente Ridículo, irmão Caraca, velho O Chaka passou só o suco, mano Pra você, mano Eu deixei ele no ponto Eu puxei, eu puxei, eu puxei Eu puxei, eu puxei Eu puxei, eu puxei Puxei, eu ia mal, mano Vale a pena jogar por baixo, direita ou oscila? Por baixo, direita? Ali ou não? Não, não, não Não, não, não Tomina lá O Akats, me manda teu ato aí depois, troca aí, de E para a mira, mano Faz a mesma coisa, mano Vai, domina aí, direita Ó, o elo desceu aqui embaixo Vou jogar neles Socorro Beleza, tô parado Relay, relay Não vou, Magno Recuei Tô aqui, tô jogando aqui Boa, boa, boa Ai, pulei, deixei um tiro Boa, Bel Não sei se tá pulando, Bel Tem um aqui O Enzo tá aqui Bora, bora, bora Tem que... Tem que ter vantagem Para a mira, mano É o que eu tô falando É ele que tem que ter Prejuízo, é você não, pô Bora, bora, bora Me dropa a cogumela aí, alguém, por favor Não pode querer acabar, né Dropei, dropei cogumela Obrigado Vai ter 4x4 lá Vai pra lá, bota Porque na hora de voltar é barril O Jota roxou aí Não avança não, galera Não avança não, pô Vocês estão avançando muito bem Pô, deixa eles ir Pô, olha lá Agora que o boss tá craqueado Tem um só pela direita Tá, um só Pela esquerda aqui Um pela esquerda aqui Um pela esquerda aqui Um só Hoje é um só Dois aqui no cinta Mano, é só um direita, galera É só um, mano Pega o direito Tem um meio direita Dois comigo Tô com o Magno Três aí, galera Três aí Marquei, marquei Tá, recuando um Tá, recuando dois Bel, vou me trancar, Bel Vou me trancar, Bel Manda lá no Insta, caça Vai mais uma, mais uma Não, não, não Não vou não Eu gosto de terminar De sair ganhado Que os caras ficam pistolas É É, cara Boa, boa Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, Silas Obrigadão de verdade E aí, Silas Sempre que quiser colar aí Meu amigo Faz a boa Aquele abraço por trás aí, Silas Na brotheragem Chegou a hora Solta o som Contesta Chegou a hora Valeu, valeu Até amanhã Amém Rapaziada Boa noite aí pra vocês Ah, Cassio Fala comigo no Insta lá Vou te responder lá, mano Treinar, treinar A mira, treinar a mira Valeu, galera Boa noite aí pra vocês Mano, não vou vocês Até amanhã Obrigadão A livezinha foi fraca hoje Mano, espero que amanhã Seja melhor Fé em Deus O Elo chamou de novo Olha, o que o Elo quer Deixa eu ver aqui Fala, Elo Oi Falou Mano, então O Jota vazou Tinha um time da CPX Que queria jogar um 4x4 Eu perguntei se eles vão querer ir ainda Tá ligado Pra nós ali? Opa, mano É Ai, GG, irmão Daí, mano Daí dá pra achar Porra Tá todo mundo lá Ou alguém saiu do time de você Saiu todo mundo Ah, então é você Eu, você O Enzo E o Chaka Não sei se o Bel vai Que mãe Ô, Bel O Elo Tá perguntando se você quer jogar Mais um 4x4 ou não Contra eles? Contra um time da CPX Nós jogados no time deles lá? É Bora, mãe Bora Fala Mano, pior que Vamos lá então, mãe Bora, bora Vou mais um Bora, bora Bora, bora Vai, brota lá aqui Eu peço o Elo Tem, não tem? Eu mandei aquele dia Eu tenho Acho que tem que dar cargo Ah, Kassi Foi mal, mano Caraca Vou falar pra ele lá Vou pedir pra ele lá O que? Foi mal, Kassi Era pra eu ter chamado a turma Faz a tua ideia, Kassi Pra eu ter adicionado Vou pra lá Bora, bora Espera Eu mandei aqui Desenha pros caras É, o Jota meteu o Marshall, mano Ô, o Elo O amigo lá Perguntou se ele pode assistir Oscila Oxi, mano Claro, pô É, você tem que dar cargo Ai, calica Ele sabe das proibidas? Eu vou dar cargo Sabe, só Só ler e vim aí, mano Ele é bem de boa, mano Moleque de gente boa Caralho, mano Não tá dando Tá, eu demorei Pra ficar só de MP5 Pra tentar jogar de 1p Na primeira, mano Porra, não tem condição aqui, mano Ah, eu fui testar um monte de ajuste Na primeira Meu irmão Ô, velho O Akassi me passou um ajuste aqui Tá da horinha até, mano Onde que esse cara tá? Ah, ele tá com cargo no margão Não, não, já vi, já vi ali Tô ligado É que ele comentou no caso Mandei aqui Akassi, vou dar cargo aqui também Pronto Ô, Silas O amigo tá em live aí também, tá? Só tem que tomar cuidado Porque aquela proibida lá Que eu te mandei Cheguei, cheguei, troca Boa noite Boa noite, boa noite, irmão Caraca, deixa eu ver aqui Só uma parada Boa noite, isso E aí, Enzo É Manda aquele salve pra nós aí, parceiro Então, salve, magão Eu quero um salve seu, irmão Salve, magão É nóis, mano Salvezão, Enzo É nóis, cara E esse X1 apostando 2 mil hoje Vai ou não? Eita, Enzo Da bomba serena Ô, Magno, quer jogar, mano? Qualquer coisa a gente fala Não, não, não Eu fechei aqui, tô de boa, mano O discórdia, Akassi Hã? Não, eu só tô de boa Fala comigo no Whats aí, Akassi Quer jogar com os meninos aqui, Magno? O Telo, pô? De boa, pô? Não, rapaz Pode jogar, homem Tá tranquilo Obrigado Ok Aqui, daí, qualquer coisa Desse esforço aí, né? E eu Não, tá tranquilo De boa, mano Já treinamos já Jogou um X treinou de interno ali Nós meteu só 54 E aí, Vitinho Maravilhoso Três quedas, 54 Foi, mano Só um Dois buis O que que foi? Foi? Bora, bora, bora Eles nem entendem o legal Isso foi uma queda, não Fá, trupeira Rápido de ser roubado Os amigos nem entendem Os amigas E um a gente jogou com menos um, pô O motoca caiu, pô É É, e detalhe mesmo, mano Uma a gente jogou com menos um O Bell não vai jogar, não? Vai Tem que chamar Tem que chamar Vem, vem, vem Entrei Ah Joga pra eles Joga com o Izzy e Xhaka Bora Ou quer jogar aqui, viu? Vai lá, vai lá O Xhaka vai pra lá E pra casa Bota o Bell pra lá Chama aí, Diga Vai lá Pelo raidão Chama uns caras bons aí, Xhaka Ixi Vou chamar um cara bom aqui agora Chama aí, chama aí, mano Eu tô sem um Insta aqui, ou Xhaka Ou Akassis No 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 PC, irmão Pior que eu tô sem um Insta aqui, mano Essas bolas no meu braço Por que que o Black não gosta desse dia de aparecer muito, né? Ele tirou o símbolo de verificado Tirou o banner Mas é ele, tá ligado? Aqui, ó Tudo 4, 4, 4 Ô, 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 Elo Tem alguém nesse time aí já? Ô, Akassis quer jogar, mano Vai, vai, vai Entra aí, Akassis Entra aí, mano Pera aí Ô, Vitinho Entra aí, entra aí Passa IDC, hein, Elo 22, 31, 28, 05 Cara, o PCPX é pra jogar Mas os caras demoram 45 minutos Ô, Vitinho Vou mandar a senha lá, mano Passa pra ele Ô, Elo Mandar a senha lá Desse aí, rapidão Eu já passei IDC Eu acho que hoje Nós tomou um até nada, viu? O quê? Nemo, mano Bora, bora, Elo É, Elo 151, 151 a 100 151 a 100, Vitinho Entra aí, rápido, mano Bora, bora Mano, nós tá jogando muito direitinho, mano Ah, deixa o CPX, deixa o CPX jogar na próxima, mano Mandar ele ter ela aí Não, bota os caras pra tela lá, ué Já tinha combinado com os caras de jogar Ou então bota os caras pra tela lá, é real É, daí quem perder Deixa eu ver quem vai chegar primeiro, mano Oxe, mas só tem um cara da CPX, mano Calma, vamos ver, vamos ver quem vai chegar primeiro Depois, depois ele É, quem chegar primeiro joga E já era Depois eu vou te mostrar, Elo Como que foi, mano Foi, foi, mano Foi muito na cara dura Tá, mano E puxa, passava aí Vou te convidar, vou convidar Essa RD, Luana X, é amigo de vocês? Aí, ó O Silas, coloca ele pra tela Botei pra tela lá Não, não conheço Também não conheço Tem a noite toda pra bater em vocês Esse avate não Não sei quem é não É, o Avast é deles É deles Olha esse mano Deixa eu ver se tá certo aí Entra telando aí, ô O Acacis Um 5-1 a 100, mano Um 5-1 a 100 Entra telando Rápido, rápido Aí, ó Vai ficar quem? O time O Eric e o Chaka É, o Eric e o Chaka Joga fácil E o Acacis Vai, Acacis Aí, mano Começa, começa, Elo Na próxima o Acacis entra Entra outro Outro E assim E assim Vai Demorou? Vai estar um ajuste rápido Fechou? Então é isso Então é isso Deixa eu só passar aqui pra eles rapidão Que é o seguinte aqui, ó Você não vai limpar o personagem errado Ah, Dalok, Kelly, Maximo, Oco 1 a 12 por time E colete 3 capa 2 Tá ligado? Fechou? Já era, já sabe Então fechou, mano Mas Mano, o time que perdeu Assista esse anúncio aí Em nome do senhor, mano Menos 5 reais a gente ganha nesse anúncio Mas você é burro também, hein, Bel É, mano Goleta Me dá um G, Bel Você tá meio escranzinado Vocês não iam sobreviver àquela de Hanover 1000 O cara me escutasse Ai, morri Que isso, irmão Socorro, tem dois aqui Não, não, não tem ninguém comigo Por enquanto Deixar pra ele, deitei Tem, tem um cerca Tem dois, dois, dois cerca Dois cerca Dois cerca Dois cerca Boa Tem outro, tem outro Boa, Enzo Esse cara tá dando Um forte Mano, só se foca não Agora ele tá off Não Tá off Tá off? Tá off Tá off mesmo Ah, irmão Esse cara tá levando um Ocupade Bora, bora Bota esse cara Bota esse cara pra jogar Ah, eu quitei, mano Porra, aí não Não tem condição Eu quitei, eu quitei, mano Eu falei pra não quitar Falei pra não quitar Você quiteou, Magão? Eu quitei, mano Foi mal Eu tenho sala na outra conta Se quiser, eu logo Relaxa, é porra Mas é que ela nem precisava Mas o cara tava lá, mano Ou ele voltou? Ele voltou Não, não voltou não Ele tá parado na base, mano Ah, voltou, voltou, voltou Voltou, voltou Que tem, que tem, que tem Que tem, que tem Você vai assistir também Vai, vai, mano Ô, Bel E eu falando com o Pat Na minha academia, mano Os caras sem entender nada Os caras conversando umas coisas lá E eu, ah, não Esse cara tá levando uma com o Pat Todo mundo que tá telando Todo mundo que tá telando Tem que sair, eu acho, mano Todo mundo Tem que ficar geral Já dá um relógio no Nossa, ainda tem que Quem será que tá na sala, mano? Bora, Cassis Eu vou remover os dois aqui, ó Izzy e Cassis Será que é eles? Remove todo mundo que tá telando Joga fácil Depois chama de novo Depois chama de novo Deixa eu ver Ah, é, é, era o Eric Era o Eric Era o Eric Já dá gol, então Tá jogando ainda Aquele mapa de purgatório ali O Regui entregou legal Ele salvar o Jota no gás Nossa E tá todo mundo lá, mano Mano, mano É que assim, ó Os caras Ó, o Jota hoje Ele avançou duas vezes Que não era Nem foder Três vezes, mano Três vezes, mano Duas em purgatório, mano Uma na pedra E outro lá no high ground Eu lá pro morro E eu já tinha falado Mano, para a mira na ponte Porra E eu fiquei puto nessa hora A outra foi o seguinte Eu peguei ele Eu peguei ele duas vezes A outra foi o seguinte Mano, a outra foi o seguinte Jota Eu tava lá em umbermude Falei, vê assim, ó Regui, vem comigo nessa pedra da esquerda E o Scar de Jota fica na outra pedra Que isso, Thiago? Não, que papo é esse, mano? Se você para naquela pedra Vocês não iam atravessar a água Pera lá, mano, foi? Foi Foi Dá um delay, Bel Dá um delay, Bel Eu ia estar na pedra da esquerda E eu ia atravessar comigo ali Tá ligado? Ah, meu, 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 meu Que isso, cumpadre? O cara tá me atirando da parede aí, irmão Só deixa ele vir Que isso? Que isso? Chegou a minha MP5, cara Nossa senhora, mas segurou legal o peito, viu, mano? O cara aqui, meu, meu, meu Deus o leio Acho que não tá em live, não Quase a rebel Ah, ele tem um, mano Acabou de sair, só as costas aí, né Eu tô saindo, eu tô saindo Tá indo só as costas aí, ó Tem dois aqui comigo, ó Dois, dois, dois Como é que lá, meu co? Cara, eu vou todo mundo Que isso? Meu Deus Que isso, Enzo? Nossa, esse cara tá atirando onda com tua cara, cumpadre Correto, mano, real Bel, compra um capa pra mim, hein, Bel Tem nem um real aí, não Pega o meu aqui, oi 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 Ô, meu Deus Fazer um empréstimo aí pra mulher, mano Tá colado aqui já, Enzo Mano Me rushou Me rushou, mano Ai, velho Trolei muito, mano Calma aí, deixa eu me ajeitar aqui, mano Nossa Relaxa, nós não tinha nele, não Pô, ela Nossa Quebrou, quebrou Bora, Stephanie, bora, bora, bora Eu não gosto de jogar com esses caras emocionados, mano Não, relaxa, né Que adorei Nem esquece, vocês já sabem quem vai mandar bandeira Nossa É uma alegria, mano Parece que nunca matou nem minha vida Eu nunca vi isso, mano Não é Eu sei Correto, mano Os caras tão É uma alegria, né, mano É oportunidade da vida do cara, velho É oportunidade da vida do cara, velho 4x1 Eu vou fazer vontade Se eu matar o x4, eu faço Eu tô aqui, velho Eu tô aqui, velho Tem dois aqui com nós Boa, boa, boa Torre, lana Torre, lana Ai, vai, vai, vai Ai, não consegui voltar Tá comigo, tá comigo, sabe Mano, pinando tudo, mano Vou pegar ele Vai querer salvar Vai querer salvar Salvando Lindo, vai lá Ai, a mira grudou no pé! Caralho! Porra, vacilei, mano. Agora que era pra farpar. Essa aí era pra ele farpar e ele não farpou. Eu botei um ajuste aqui pra me testar e eu já tirei. Eu botei até risquei. Pesulho! Nossa senhora, mano, não. Tem que voltar a jogar com Y17 pra conseguir subir o capa com aquele abuso dele. Tá louco, Y17, imagina? Eu vou jogar com um ajuste do elo, 80-80, né, eloteu? É, esse é? O Bel, o Bel toda hora subiu um ponto no ajuste. Só o pezão da amiga, olha lá. Valevamos, né, elo? Tem meio. Tô jogando um aqui, atrás do gelinho, vou fazer ligação. Duas inimigos aqui. Oi, oi. Valevamos, né? Eu não sei se vale, mano. Tá bugando, hein, mano. Nossa senhora. Vai jogar, vai jogar, vai jogar. Jogando aí. Dois comigo, tá? Dois. Tem dois comigo também, até onde eu sei. Dei dois, capo em um. Ele é o B1, hein, elo. Tá faltado isso aqui? É o primeiro. Dei dois. O B1, mano. Da um fake, Enzo, que vai salvar? 21,066. Deixa eu ver se. É só isso. Ele tá levantando. Agora acabou, mano. Já tá na mente dele. Caraca, mano. Que isso, irmão. Aqui no X-Stranders não tá fazendo nada. Não, não faz nada. Eles não ganham as batanas. Nenhuma. Todas as caras. Os caras tem que aproveitar aqui, mano. Já que no X-Stranders não faz nada. Tá entregando aqui também, mano. Mano, os caras salvou dez, cara. Troca de futebol. Troca de futebol. Marquei um batalho. Muito peito nesse aqui. Eitei aí. Voltou aqui em mim. Tem um aqui comigo. Meu corpo finalizando. O último tá aqui meu corpo, meu corpo finalizou. Meu corpo do elo. Vai os dois, vai os dois, os dois, os dois, os dois, os dois. Espera, Beuze. Espera, Beuze. Tá na esquerda, Anderson. Deu capa. Boa, boa. Dropa pro pai. Dropa pro pai. Eu, eu. É, eu vi um aí. Tá ligado? Dropa a bala aí pra você aí. Obrigado, compadre. Nossa, aí dureza. Pode baixar aí. É, 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 é. Daquele jeitão, mano. Aquelas crocantes aí, né? Coisas aradas. Deu bom, mano. Grudou na lata do bacana. Cê tá meio scranzi, né, assim, ó. Cê tá arrumado pelo menos 10. Meu irmão, se eu perder x1 pro cara desse aqui na esquerda, desinstala esse jogo. Capa de 28. Triste. Tem um aqui no muro. Cuidado, na esquerda. Marquei um jogando. Colou casa. Jogou dois aí, eu acho, viu? Finaliza, finaliza, finaliza. Finalizando já, pra não salvar 36 vezes. Garagem, nas costas, garagem, nas costas. Dois capas aí marcado. Joguei pra salvar o elo, foda-se. Boa, boa. Ah, comigo, comigo, aqui no meu corpo. Favei o elo. Tá levantando, tá levantando, levantando, levantando. Boa, taiado. Isso, levanta. Quebrou. Vai debra, última. Foda eles, já vi, deriva. Favei o elo, foda-se. 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 Os cara quer jogar que nem os nerds, levantando, vou ficar só levantando também, foda-se. Foda-se. E Andriele, foda-se, Wane. Mano, o cara que pulou ali, foi só na laca. Ficou legalzinho. Já pulou, desse mocinho. Ficou direitão a todos. Ficou direitão, todo mundo. Vou jogar pro direitão, então. Fica a call. Sem parar né. Dá pra gente rodar rápido e falar na cerca. Sim, eles passam uma avança logo. Se eles passam uma avança logo. Voltou um, voltou dois, voltou todo mundo, gente. Voltou dois, voltou dois. Tem um aqui na casa, na casa, na casa tem Jogou na casa Tem um aqui na minha direita e um na frente Ai Tem capa aqui, tem dois aqui Caralho, não contou irmão, não é possível mano Caraca, dei dois capa velho, não dureza Não vai ter mano Pode jogar ele lá na... Dei capa em um, tomei capa também, parei pra ir lá Tem um aqui só, aqui atrás Jogou em mim, dei capa Boa Caralho Salva aqui Enzo Que isso burra mano, ataco muito esse Enzo irmão Caralho 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 O Enzo, tu joga na BlueStake 4 Aham 240 Quanto 30 Quanto 30, quanto 1.2 Quem é que ta de 12 ai? Tem alguém de 12? Caralho Oxe, que nem o meu Não, to não Boa velho, boa Eu acredito mano Acredito? Obrigada Agradeço mano, a empresa Agora vai mano, agora eu acredito Agora eu acredito mano, vambora Passou 1, 2, 3, 4 aqui esquerda Eu vou voltar Eu torei Aqui, eu vou voltar Joguei com o Bell Joguei com o Bell Joguei com ela Joguei com ela Joguei com ela A meu Deus Achei que é uma vez aqui mano Tinha visto ele aqui A minha merda Caralho 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 Jogar aí Vou jogar a casa Tô com ela Tem um comigo ela Tem dois aí Testei um ela Vai, vai, dois contra um, dois contra um Tá um colado, tá um parado Tô rilando, tô rilando Vou pegar a lu... Nossa, não tem como Vai junto, vai junto Vai junto Vai lá, magão Pra cá eles Tem gelo, eu tô sem, tô sem gelo Joga na boca, tem um na esquerda Na esquerda eu tenho um Boa Deixar rapa, dá um tiro Tô, 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 tô Vou pular nele Vai Monto o peito nele Boa 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 Horribel Agora o pai entrou pra jogar meu Só dei vermelho nessa Caraca, vou dar ele uma pincelada naquele jeitão Maravilha, posso falar que fez? A gente tá pesando até agora Toca nesse meio, todo mundo Bora Vou, vou entrar e vou passar pra ele Pega pulando Pega B, pega B Meio, bora Bora Tudo mundo ali, rap Bora, bora, bora Bora, bora Caraca Lembra aqui, lembra aí Os 4 juntos, 2-2 Eu peço, eu vi, alguém passou direto lá Joguei, 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 joguei Eu joguei também Ai, mas meu jogo bugou Joguei outro, já vem, joguei Joguei outro Joguei outro Hã? Tá comigo Só tem outro, só tem outro Só tem outro Pulei o botão Aquela barfada dos gringos, Bel Carregando a arma e fazendo emotes Bel, 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 você tinha que ver O Jota tava falando Ah, o cara tá com o botão do PQ Então eu vou ter que chamar o bot também pra falar Eu falei, Jota, se não fica nem a gente Você vai ouvir com o botão Ali não Ele ajudou, ele ajudou muito Acabou reto, mano O coach fez a diferença O que que você acha? Agora eu falei O que que você acha? O Jota vai escutar o coach ou não vai? Ele vai querer xingar o coach, mano Ele vai querer xingar o coach, mano Para que eu escuta, mano Para que eu escuta, mano Tá doido, mano Dureiro Nossa senhora, mano O Jota é doido, mano O Jota tem um parafusamento Na cabeça dele é grande demais Não cabia tudo, não Tá ajudou, mano É... Pular ou não? Não, pula não, né? Puleiro Passou, passou Na direita Na direita O que? Não O que? Obrigado Obrigado Ah, mudou um pouquinho. Joga todo mundo separado. Aí é dureza, velho. Nossa, mano. Ia ser a clipada perfeita. Três aqui jogando, três, 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 velho. Segurando. Deixa, vem. Vem, bonzão. Tapa, não sei se contou. Não dá porque eu marcou. Dei peito, peito. Ai, bugou. Bel, vou fazer o croco aqui, irmão. Ai, Bel, dei capinho. Dei capinho aí, Bel. Puxou, Bel. Gelo. Não tinha gel, mano. Ai, mano. Meu gelo não tá saindo da mão, mano. Ó, perdeu o foco. Pelo que eu dei um capa nesse carro. Jogou um bandeirão, Mangão. Ai, que stone. Agora é time, agora é time, agora é time. Agora é time, agora é time. Não, Mangão. Que poderão. O cara tá meio bolado. Dei capinho. Passando. Dei capinho. Passando. Dei capinho. Tem dois lá na casa. Tem dois lá na casa. Pra direita. As quatro. Qual foi o erro de vocês na outra? Lembra qual foi o erro da outra? Separado, né? Separado, eu acho. Pra aqui, um cara aí. Mano, mano. Tomei muito, tomei muito. Parei. Passar agora, passar agora. Vai cair, mano. Vai cair, mano. Os Bells. Boa. Mira, Bell. Ou Enzo. Obrigado. Três de mim, mano. Porra, velho. Caralho, eu caí de bobeira. Era pra eu te botar do gel, mano. Entreguei. Agora o Enzo vai fazer o highlight. Vamos lá. Vamos lá. É, Enzo. Vai direito, Enzo. É, Enzo. Faço um PIX de 20 pra tu. Ixi. Os caras já pegou safe, Enzo. O cara tá lá na base deles. Olha lá. Olha lá. Eu tava duro. Pega safe. Era pra tu ter ido pra casa dele. Ixi. Puxou. Nossa. Ele derrubou um ainda. E aí, Beca. Maravilhosa. Eu entrei pra jogar muito tarde, mano. Eu entrei pra jogar muito tarde. Não, não, não. Relaxa, mano. Tá, anda só. Pesteira. Deixa esse pedido lá ser feliz, rapaz. Comenta no vídeo. Ah, parpô. Parpô no chat lá, carinha. Carinha. É o de três ou não? Eu não sei. Porque tem os caras que tá esperando o Akazes e o Izzy, tá ligado? Tá legal. Aí é todo mundo é ambulador. Do outro lado lá? Ixi. Não, não. É três emulador e um mobile. É o que parece. Acabou? Já? Não sei. É que tem... Eu não sei se eu boto os caras pra jogar aqui o Akazes e o Izzy ou a gente vai pro MD3, tá ligado? MD3ada, mano. O Z laughing com o time completo. Mágon, ele chega a atacar a pinça duro pra matar agora. Ah,ology mano. Descrevendo aí esses moleque aí, mano. Era um lugar, não falando que o Magão. Isso tá ligado, mano. Estar ligado, o Magão. Obrigado. Ih, Alan, Alan, Alan Esquerda, fui esquerda, tem um Fui esquerda, tem um, parado Olha lá, fui com a cara aí Muito atrasado, muito atrasado Se você não conhece o mapa, essa parte do B aí, ó Os caras vão ser... Tinei Gente, separado, separado To junto com o Bell Terminando o povo aqui Vou tirar o marcado aí Vou tirar o marcado do meio Derrubou, derrubou Vou jogar, Bell Caralho, mano Caralho Só na cara Caralho, da onde surgiu Você tá correndo as costas, mano E aí, velho Ai, meu Deus Caralho, mano Caralho 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 Recuei Ligar pro mercado comigo Deu B, Deu B Vou subir Deu B de novo Tô subindo pra ajudar Deu B 2 G1 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 As outras foram tudo pela direita, pega essa aí pela esquerda agora Teste o mapa, conhece Bora, bora Você só foi pela direita, a gente teve uma esquerda agora Agora foi esquerda, rápido você parar Um segundo você pega aí, é tempo pra eles poderem avançar Pula botando, pula botando, naquele pique Pula botando, pula botando Ó Fala em mira pra dar uma velocidade Eu vi só um rino e ele tava parado meio ali na cerca Lembra, dois dois, dois quatro Loguei aqui na cerca Cadê o capa nela aqui, velho? Não, dei só peito Não, não Boa Não, não é isso Não, não é isso Então comigo aqui today Recoenço, recoenço Ai mano, pinei, eu abri a mira Caraca mano, como que esse cara não morreu? Caraca mano, é o que eu falo, eu já tinha matado o West, eu falei o que calma, deixa eles virem E aí David, tá foda David de Brasil Bora, bora, bora Alguém tem? Comprei Comi o David O do direito, o povo vai tudo esquerdo, ô maca O do direito, dá pra... É mano, ou então para um aqui nesse canto aqui ó Mano, tem que engolir os cara que vem à direita mano, vamo quebrar todo mundo que passa à direita Vai todo mundo, vai todo mundo, vai todo mundo Vai todo mundo, vai todo mundo Vai todo mundo, vai todo mundo Dei tap em um, derrubei um Marquei outro aqui ó, meu gelo Tem dois e um dentro do galpão, ó, vai roubar Tem dois e um dentro do galpão mano Tem dois e um dentro do galpão, mano Jogue mesmo Ai, desligado Ai, desligado É, desligado Tá morto, ou salva o Bell, salva o Bell então Pode salvar o Bell Galera, o que foi isso ai ó O que foi isso ai agora Vem Tem que ter que matar dos dois, só eu pôr um atrás do cara Pô, calma Pô, pô Pô, reto irmão Eu tava finalizando Eu tava finalizando pra ir no dolar É, nessa aqui mais entrega e eles não Porque eles tão acostumados a ficar jogando todo dia essa porra ai E nós quer É, lógico Tá ligado É que nós ta querendo ir com o povo ruchadão e foda Tá ligado Os caras tá parando Viu que dá pra ganhar Viu que dá pra ganhar Viu que dá pra ganhar Ó, ó Você tem capacidade de ganhar, pô Ele já ganhou outra agora Vamos arrepentar eles agora Fala ai, Magão Com certeza mano Já botei aqui um Quatro caras aqui Ai, não acredito O cara me cagou muito, Bel Gira em mim, Bel Não dá Caralho, o cara me cagou muito, irmão Na moral Que isso, mano Tem um pra cá, Bel Tem um pra cá, gel verde Vamos jogar, Bel Aqui? Vamos O cara com medo do que Cara com medo do que O 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 cara com medo do que Olha ai, mano Eu preciso de equipamento! Eu preciso de equipamento! Eu preciso de equipamento! E dois já pra garagem! Pela esquerda, não por dentro da garagem! Pela esquerda logo! Vambora! Um pra cá! Saber quem que é pra lá e quem que é pra cá! É por cima! Cuidado! Cuidado! É isso! Aí é foda aí! Eu joguei dentro da garagem! Eu joguei dentro da garagem! Uma bala velho! Ai mano! Aí eu confiei que você tava comigo ali! Nem olhei pra trás! Eu fui pra esquerda! Você me pega esquerda! Mas bom! Bora, 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 bora time! Esse cara é ruim! É que na verdade, tipo, eu tenho que falar os nomes! Tipo, o Bell e não sei quem vai pra lá! Senão daí não sabe quem vai pra onde! E aí... Não! Eu olhei, mano mano! Puxou o cara sozinho! Calma, calma! Eu já liro, mano! Eu não tô vendo os caras só aí! Esses caras já jogaram contra V4, 7x1! Esses caras já avançou! Se liga aí que os caras já ganham o mapa! Olha o cara também ruxando aqui! O cara tá me arrumando aqui Aham Mano, como que eu caio pra esse cara? Tem um aqui, mano Que isso, mano Que isso, velho? Super Quando é isso, Juliano? Que droga que tu tá usando, Juliano? É doido, é? Cara, é louco, da onde? Eles jogam muito direitinho Vai! É doido, é doido, é doido É doido, é doido Meu Deus Coitadinho dele, mano Que alegria que ele não deve tá, hein? É doido, é doido É doido Tá o 3 e 4 aqui Tá o 4 aqui Todos os 4 aqui Calma, calma Calma, calma Voltou, voltou Tô jogando aí Tô jogando aí Tô jogando aí Tô jogando aí Um tiro, um tiro, um tiro Boa, pô, pina aí, velho. Caralho, mano, como que eu tô pinando esses tiros, mano? Não faz nenhum sentido. Vai jogar esquerda, Bel, ou ela? Não, só vou olhar. Não, só vou olhar. Não, só vou só pra esquerda, só. Fica aí, daí, agora. Fica daí, só. Fica daí, agora. Dois aqui, entrou na casa. Ah, jogou uma esquerda aqui, mano. Ficou na boa. Eu tomei não, mano. Ele tomou dentro da casa, ele bugou o pixel em tudo, mano. Aham. Não tinha informação que eu já tinha morado, né, mano? Aí é foda. Pra dormir, pra dormir, pra dormir como é essa? Pra dormir quente, né, mano? Passando na vida, pra lá. Aham. Tá de porra, mano. Os caras, os caras tá dando a vida, né? Tá jogando pra brincar, irmão. Os caras, a meta de vida é ganhar essa aqui, mano. Papo reto, mano. Só tiro no pé, irmão. Ah, eles jogam direitinho. A formação que eles fazem é direitinho. Chega no mapa perto, não joga porra nenhuma. Caralho. Caralho, irmão. Não dei um capa, mano. Que merda de ajuste é esse, cumpadre, mano? Caralho, eu sou o pior do mundo! Relaxa, mano. Ai, cara. Zero mira nesse, nesse bagulho aí, mano. Eu também tô, mano. O X4 não tá tendo, gente. Relaxa, relaxa. Pelo que eu ia jogar. Ah... Ele gosta do que eu ia jogar, mas... Ah. Ah... jogaram muito. Pôde tirar o da sala aí. Ah! Não, não, não. Vai jogar ainda, Bel. Esse cara farparam? Amassaram? Eu não vou jogar, não. Eu não vou jogar, não. Eu tô... Bota o Enzo. Não, não... Eu não precisei, eu sei quê. Faleu, Enzo. e aí o irmão mano aqui sense o caraca troco humilhado tem alguém aí ainda na live alô oi 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 e a bota foi só que tá do lado o o bora mais uma bor deb ред mas os Ah mano, moral, eu não vou jogar Quem vai jogar? O Easy, o Easy Ah, então eu morro Ah, então eu morro Ai, velho Nossa, velho Bora, velho, bora Não, os caras jogam direitinho Tá ligado? Pô, dá pra ver que eles tem Informação, informação certa Mano, eles jogam direitinho Porra, 4x4, além da gente não jogar isso Tá ligado, Dave? Caralho Mano, eu tô 0x6 pra x4 0x6 porque as armas que eu não gosto Um p... Não tem como na minha mão, velho Tá, tá ligado? Eu não tenho como Mano, eu quero ter que treinar mesmo Só do caralho Mano, entendeu? Mas rumo aí Mano, eu também tenho mais uma hora o alimento Só treinando com a Ufa Com a 14 A outra dela ainda é 10-14 Ai, quer dizer, 10-14 não é ruim Também, mano Eu não queria nem jogar na moral Tô morto Ah, esse era, tá levando um, irmão Que? Eu já te tato aqui Eu? Eu já sei, filho Boa sorte, hein Tem que jogar bem Uma hora da manhã Contra a Karatana Visa Que não tá muito valendo dinheiro Aí é duro Porra Bora entregar, velho Bora entregar Vou pegar o chão Eu vou sair também aqui E passou, velho Que merda, mano A mira puxou no deitado, velho Que lixo, mano A mira puxou no cara deitado, velho Tem tabela Desse estilo de gol e loot? Tem, tem Ah, o cara vindo lá Durinho, ah, lá Cheio de tesão Vai, velho Faz o highlight Eu mando aquela fotinha Pra tu Nossa Mano, é o vovô teu Eu não tô com paciência Não, mano Cara, tô 3x1 O cara tá parado na base Até agora, irmão Porra Para, mano Não, não Não, não Não, não Não tem condição nenhuma Meu amigo Eu tava fazendo um papo De 1.500 horas Nem 1.000 eu fiz hoje Eu acho A minha é pra cima De 2.000 Eu tenho certeza 1.800 2.800 vai estar no lucro Vamos ver 1.700 1.700 Tem 2 aqui Nossa Olha esses caras jogando Uma hora Deu essa Mano Deu essa Uma Esse cara Tá parado 1.000 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 Eu acho que tem um atrás da casa aí Porra, eu pinei, velho Olha o cara finalizando, velho Porra Necames, é um manto Ei Bel, comprou uma pra mim? Tem um minhas postas aqui Compraram? E aí E aí, meu bacana Valeu, obrigado Cheio de malogu Cheio de malogu Cheio de malogu Cheio de malogu E aí Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Juntos Juntos Os cara tão jogando Deu um comigo aqui Ai, finalizou Que isso, gente? Tá na casa verde, Bel Tá contigo, Bel Passou a esquerda, viu? Cadê o Bel? É, esse cara tá sem cal Só tá eu e o Bel com cal Bora, bora, Bel Vou jogar na direita aí, contigo Esse aqui, Bel Deu dois capas aqui Deu outro capa Cabra esse gelo aqui pra mim Caralho, que ela não cai Vai levantar aqui, não? Vai levantar aqui, não? Ó, um tiro, mano Ó, dei peito nesse cara, mano Puxar K, se descer Pior que nós não tem cal aqui pra puxar Eu acho, mano, deixa eu ver Não consigo puxar ele, mano Fala CL, beleza? Tranquilo, tranquilo Entra aí Poxa, quem tá aí? O Alcácio? O Alcácio, é E aí, irmão? Você sabe da proibida, né? Em nome do senhor Lindo, lindo Mano, eu vou tentar pegar O amigão pulando ali Ele vem cheio de pesão Mano, eu joguei muito aqui, velho Ai, o cara não caiu aqui, mano Ficou um tiro Caralho, dei capa nesses caras, velho Correto, mano Belezinha, belezinha, pai O HD MP, derruba em livre Homem do céu Não, muito bom Tem um aqui direita comigo Caralho, tem um cara aqui comigo Morri, mano Caraca, mosquei muito, irmão Que isso? Joguei que nem um boteco agora Nossa, o que eu fiz aqui, irmão? Tá não, ele tá discordando Boa, velho Mano, tá aqui na minha frente Fiz uma caça Nunca vi perder Boa É ele, meu Colou encaixando no bacana, irmão Quebrou ali, velho Fingiu que foi, voltou, voltou Fingiu que foi, voltou, voltou O outro Ele correu ainda Levou a capa Se liga aí, se liga aí Se liga aí, se liga aí Vem avançar Vem avançar logo no meio Um sobe em cima do meio Desse galpão aqui, ó Um sobe em cima do outro Entra o 10 na azul É, sobe em cima do outro ali, ó Fingiu em cima da posição Ele vem pela direita Eu vou avançar meio Tem dois jogando meio Três Deixei ele agora Avançou Avançou Deixei ele vinha, Axis Não vai botar a caça Deixei Rota o gelo pra mim, Akati Vai ser giro Deixei na caixa Deixei, capa, gol Quebra, quebra, quebra Boa Ai, ai, tchau, desse cara Lá na caixota, caixota Eles barem Só salta Só salta Só salta Só salta Só salta Deixei Ó, joguei, joguei Ai, gostoso Ei, Gabriela, bora É pra eu parar, hein, galera Tá Bora, bora Cada Sats É cinco Mil Ligue aí Oi Tá ligado, né Naquele escrocão Decapa Mesmo 70 Mesmo 70 Ah, e aqui, ó Dei Deu dois 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 Não dá Ó, joga a minha Nossa, eu caí por dentro Vai, vem, vai, vem Nossa Caraca, meu irmão Essa mira peanut, velho Que não gruda nunca, mano Ai, Jesus Que isso, mano Se você não acerta os primeiros tiros Coloca as retas Pra atirar de novo Ou reto Ou vai os quatro Pela direita Ou vai É graça essa direita Aí, mano Aquele mapa De quatro Vê quatro Vocês tem que saber Qual é a posição Do 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 Vai ser aqui, mano Ai, mano Acredito, mano Minha mira gruda De novo Deitado, mano Tá rilando Aqui, ó Três caras aqui, ó Minha mira tá grudando Deitado, irmão Isso não existe, mano Agora se curou o dedo E aí, Flávia Minha mira total Minha mira ali, o quê? Oxi, mil cento Caralho Ali, galera Quem tá na live aí Digita GG Pega dois em cima Pela direita Chamo cair, ó Dá burro no vento Pra ele vir, se ele vir Se é que ele não tá vendo Tô contigo, Akassi Bora Ai, mano Pô, mano Aqui, véi Não, tinha dois Dois O resto Pô, Akassi Pô, Bel Tu escapa Aquela caixa ali tem um E o outro tá dentro da casa Subiu Tá Tá Na escada E aí, fala Israel Ismael Bel Stephanie Vai, Akassi Mais um é o highlight Com Bel Tá Boa, GG Brabos, brabos GG, cara Fechou Valeu, Silas É nóis Valeu, Bel Valeu, Akassi Valeu, mano Quebrou Amanhã também é de novo Boa noite, mano Não sei Rapaziada, é nóis, mano Muito obrigado, geral Tava aí, ó Quebrotou no final Gabriela Elios Flávia Eliton Ismael Que mais? Deixa eu ver quem tá aí Léo Maurício Mano, eu sou muito ruim, mano Caraca Tenho que dar uma treinada Pra melhorar, velho Tô jogando malzão, mano Jogando malzão Meu Deus Mas amanhã também é de novo Beleza, galera Se cuidem, mano Beijão Fiquem com Deus aí, mano Valeu Amanhã espero vocês aí Livezinha Vai tá on Valeu, Karina Até mais tarde Valeu, Ciel Maravilhosa Valeu, Jesse Gabriela Tamo junto, mulherada Tamo junto Rapaziada É nóis Até amanhã Bom descanso Boa madrugada pra vocês Stephanie também Charles Começar a treinar, mano Que eu tô jogando malzão, galera Meu desempenho tá muito ruim Mas só bora Quanto mais nós treinar Nós vai melhorar Valeu Até amanhã, galera Boa noite pra vocês aí, mano Se cuidem, mano Tamo junto Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau